Banca CESP, 2018, Polícia Federal, Cargo Agente Depois de adquirir um revólver calibre .38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. Item correto O IP é um procedimento administrativo, não é judicial, pré-processual, cuja finalidade é obter os elementos de informação necessários ao ajuizamento válido da ação penal, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, justa causa. Banca CESP 2018, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, Área 2 A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte É vedado à autoridade policial negar ao defensor do investigado o acesso a documentos e outros elementos de prova constantes dos autos de inquérito policial. Item correto A questão se baseia no teor da súmula vinculante nº 14 do STF É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplos aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas, o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. Banca CESP 2018 A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte A autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício nos crimes cuja ação penal seja de iniciativa privada. Errado Nesses crimes, o IP só poderá ser instaurado se houver requerimento de quem tem a qualidade para ajuizar a ação penal privada, a vítima, seu representante legal ou seus sucessores, na forma do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Banca CESP 2018 Polícia Civil Cargo Delegado Após a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crime de corrupção passiva em concurso com o de organização criminosa, o promotor de justiça requereu o arquivamento do ato processual por insuficiência de provas, pedido que foi deferido pelo juízo. Contra essa decisão, não houve a interposição de recursos. Nessa situação, mesmo com o arquivamento do inquérito policial, a ação penal poderá ser proposta desde que seja instruída com provas novas. Questão correta, neste caso, como o arquivamento foi fundamentado na ausência de provas, é perfeitamente possível que futuramente sejam retomadas as investigações, desde que haja notícia de prova nova, na forma do artigo 18 do CPP. Igualmente, é possível que futuramente seja ajuizada a ação penal, súmula 524 do STF, desde que instruída com provas novas. Banca CESP, 2018, Polícia Civil Cargo Delegado Uma autoridade policial determinou a instauração de inquérito policial para apurar a prática de suposto crime de homicídio. Entretanto, realizadas as necessárias diligências, constatou-se que a punibilidade estava extinta em razão da prescrição. Nessa situação, poderá ser impetrado o habeas corpus com o objetivo de trancar o inquérito policial. Questão correta No caso em tela, temos um manifesto constrangimento ilegal ao indiciado, vez que continua a tramitar contra ele um IP relativo a um crime que já prescreveu, ou seja, já está extinta a punibilidade. Com efeito, é possível que o indiciado se valha de habeas corpus para obter o trancamento, encerramento forçado ou encerramento anômalo do IP. Banca CESP, 2018, Polícia Civil Investigador A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que No Brasil, a jurisprudência é pacífica quanto a acolher o arquivamento do inquérito policial de forma implícita. Questão errada O arquivamento implícito é rechaçado pela jurisprudência dos tribunais superiores, já que o princípio da indivisibilidade não vigora na ação penal pública. Banca CESP, 2018, Polícia Civil, Cargo Investigador A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que No Ordenamento Nacional, não há previsão de recurso de ofício contra ato de arquivamento de inquérito policial. Questão errada, pois existe hipótese excepcional de recurso de ofício no caso de arquivamento de IP relativo a crime contra a economia popular na forma do artigo 7º da Lei nº 1521, de 51. Banca CESP, 2018, Polícia Civil, Cargo Investigador A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que Em caso de atipicidade da conduta, é possível o trancamento do inquérito policial via habeas corpus. Item correto, pois a atipicidade da conduta é causa capaz de conduzir o arquivamento do IP e caso este não ocorra, o indiciado poderá se valer do habeas corpus para buscar o trancamento do IP. Encerramento anômalo do IP CESP, 2018, PC, Perito Criminal A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que O inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em uma denúncia anônima que indique a ocorrência do fato criminoso e sua provável autoria ainda que sem a verificação prévia da procedência das informações Item errado, a denúncia anônima, delatio criminis, inqualificada Embora seja admitida no nosso ordenamento jurídico não é suficiente para por si só gerar a instauração do IP CESP, 2018, PC, Perito Criminal A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que Contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito policial a requerimento do ofendido, caberá reclamação ao Ministério Público? Item errado, caberá recurso ao chefe de polícia na forma do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP CESP, 2018, PC, Perito Criminal A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que Sendo o inquérito policial a base para a denúncia o Ministério Público não poderá alterar a classificação do crime definida pela autoridade policial Item errado, o titular da ação penal é o Ministério Público que não fica vinculado à tipificação dada ao crime pela autoridade policial CESP, 2018, PC, Perito Criminal A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que O inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-processual destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria Item correto, o inquérito policial é definido como O inquérito policial é um procedimento administrativo, não é judicial pré-processual, anterior ao processo, destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria Finalidade de obter elementos de convicção necessários ao ajuizamento da ação penal CESP, 2018, PC, Perito Criminal A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que Por ser um instrumento de informação pré-processual, o inquérito policial é imprescindível ao oferecimento da denúncia Item errado, o inquérito policial é dispensável Já que a sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o inquérito policial não precisa ser instaurado CESP, 2017, TRF1, Técnico Judiciário Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias Contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão Item errado, a prisão não precisa ser necessariamente a prisão preventiva Pode ser, por exemplo, prisão temporária ou em flagrante O prazo de 10 dias, por ser um prazo material, é contado a partir do próprio dia da prisão Banca CESP, 2017, TRF, Cargo Técnico Judiciário Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia A autoridade policial poderá proceder a novas diligências Item correto O arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia não faz coisa julgada com material Podendo a autoridade policial proceder a novas diligências Mas, isso só poderá ocorrer caso a autoridade policial tenha notícia de prova nova na forma do artigo 18 do CPP Observação Apesar de aparentemente incompleta a assertiva, o CESP entendeu que a afirmativa está correta Banca CESP, 2017, TRF, Cargo Oficial de Justiça O arquivamento do inquérito policial determinado por autoridade judiciária competente A pedido do Ministério Público, com fundamento na atipicidade da conduta Por fazer coisa julgada material, obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas Item correto A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material Impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas Banca CESP, 2017, TRF, Cargo Oficial de Justiça Apesar de se tratar de procedimento inquisitorial no qual não se possa exigir a plena observância do contraditório e da ampla defesa A assistência por advogado no curso do inquérito policial é direito do investigado Inclusive com amplo acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao direito de defesa Item correto Apesar de não haver no inquérito policial a necessidade de garantia dos postulados da ampla defesa O indiciado tem o direito de estar representado por advogado que, inclusive, deverá ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos O que não inclui diligências ainda em curso, conforme súmula vinculante 14 Banca CESP, 2017, PM, Cargo Soldado Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência Foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir Antes de instaurar o inquérito policial, a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas no documento apresentado por Antônio Item correto Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência Foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir No caso apresentado, cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial? Item correto Cabe, de fato, à autoridade policial presidir o inquérito policial A autoridade policial é quem instaura, preside e conduz o inquérito policial Banca CESP, 2017, PM, Cargo Soldado Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência Foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir O inquérito policial é instrumento utilizado pelo Estado para colher informações quanto à autoria e à materialidade entre a infração penal Item correto De fato, o inquérito policial é o instrumento de que se vale o Estado para angariar elementos de convicção acerca da materialidade Prova da existência de infração penal E da autoria da infração penal Indício suficiente de autoria de forma a subsidiar o ajuizamento da ação penal Banca CESP, 2017, PM, Cargo Soldado Polícia Civil, Cargo Agentes de Polícia Tratando-se de crime de ação penal pública O inquérito policial será iniciado de ofício pelo delegado Por requisição do Ministério Público ou por requerimento do ofendido ou de quem o represente Item correto Item correto Item correto do artigo 5º do CPP Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Cargo Escrivão de Polícia Cabe à autoridade policial ordenar o arquivamento quando a requisição de instauração recebida Não forneceram o mínimo indispensável para se proceder à investigação Item errado A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial Mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Cargo Escrivão de Polícia Sendo o crime de ação penal privada, o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz Após pedido do Ministério Público Item errado Neste caso, o arquivamento depende de requerimento do ofendido, ou seja, da vítima Ou de quem tem a qualidade para ajuizar a ação penal privada Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Cargo Escrivão de Polícia O inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial Se ela verificar ter havido a extinção da punibilidade do indiciado Item errado A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial Mas nunca poderá mandar arquivar autos do inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Cargo Escrivão de Polícia Sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia A autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícias de novas provas Item correto Nos termos do artigo 18 do CPP Arquivado o IP por falta de base para a denúncia A autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Cargo Agente O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes Para imputar a autoria a determinada pessoa Deverá mandar arquivar o inquérito policial Podendo desarquivá-lo se surgir prova nova Item errado A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial Mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Cargo Agente O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia Sob a supervisão direta do Ministério Público Que poderá intervir a qualquer tempo Para determinar a realização de perícias ou diligências Item errado A atuação do Ministério Público no inquérito policial É a de acompanhar a condução do inquérito policial pela autoridade policial Mas não a supervisão direta O Ministério Público, caso queira a realização de alguma diligência Deverá requisitar sua realização à autoridade policial E não determinar diretamente sua realização Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Cargo Agente A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária Podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades Conforme dispuser a lei especial Item correto A polícia não detém o monopólio da atividade investigativa Conforme entendimento do STF Por exemplo Possibilidade de o Ministério Público investigar Através de mecanismos próprios de investigação Procedimentos internos no MP Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Cargo Agente O IP é indispensável para o oferecimento da denúncia O promotor de justiça não poderá denunciar o réu Sem esse procedimento investigatório prévio Item errado O IP é dispensável E sua finalidade é angariar prova da materialidade E indícios da autoria do delito Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos O IP não precisa ser instaurado Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Cargo Agente O IP é peça indispensável à propositura da ação penal pública incondicionada Sob pena de nulidade E deve assegurar as garantias constitucionais Da ampla defesa e do contraditório Item errado O IP é dispensável Já que sua finalidade é angariar prova da materialidade E indícios da autoria do delito Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos O IP não precisa ser instaurado Não há garantia do contraditório E da ampla defesa no IP Eis que se trata de procedimento pré-processual não acusatório Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Cargo Agente Uma vez arquivado o IP por decisão judicial A autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas Se tiver notícia de uma nova prova Item correto Artigo 18 do CPP Entre aspas Arquivado o IP por falta de base para a denúncia A autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas Se tiver notícias de provas novas Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Cargo Agente O ofendido e o indiciado Não poderão requerer diligências no curso do IP Item errado Tanto o ofendido quanto o indiciado Poderão requerer diligências que serão realizadas ou não A critério da autoridade policial Nos termos do artigo 14 do CPP Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Cargo Agente O IP, peça informativa do processo Oferece o suporte probatório mínimo para a denúncia E por isso é indispensável a propositura da ação penal Item errado O IP é dispensável Já que sua finalidade é angariar prova da materialidade E indícios da autoridade do delito Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos O IP não precisa ser instaurado Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Cargo Escrivão O IP, em razão da complexidade ou gravidade do delito a ser apurado Poderá ser presidido por representante do MP Mediante prévia determinação judicial nesse sentido Item errado O IP só pode ser presidido pela autoridade policial Caso o MP pretenda investigar diretamente o fato Deverá fazê-lo por intermédio de PICS Procedimentos próprios de investigação Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Cargo Escrivão A notícia criminis é denominada direta Quando a própria vítima provoca a atuação da polícia judiciária Comunicando a ocorrência de fato delituoso Diretamente à autoridade policial Item errado Neste caso temos a chamada Notícia criminis indireta A notícia criminis direta Ocorre quando a própria autoridade policial Toma conhecimento do fato delituoso Diretamente sem que alguém tenha levado ao seu conhecimento Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Escrivão O indiciamento é ato próprio da autoridade policial A ser adotado na fase inquisitorial Item correto O indiciamento é o ato por meio do qual A autoridade policial especifica as investigações Direcionando a persecução penal para um ou alguns indivíduos Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Escrivão O prazo legal para o encerramento do IP É relevante independentemente de um indiciado estar solto ou preso Visto que a superação dos prazos de investigação Tem o efeito de encerrar a persecução penal na esfera policial Item errado O prazo para a conclusão do IP No caso de estar o indiciado preso É de 10 dias Contando o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão No caso de indiciado solto O prazo é de 30 dias A contar da portaria de instauração do IP Nos termos do artigo 10 do CPP Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Escrivão Do despacho da autoridade policial Que indeferir requerimento de abertura de IP Feito pelo ofendido ou seu representante legal É cabível Como único remédio jurídico Recurso ao juiz criminal da comarca Onde, em tese, ocorreu o fato delituoso Item errado Neste caso, será cabível recurso ao chefe de polícia Nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Delegado Por substanciar ato próprio da fase inquisitorial da persecução penal É possível o indiciamento pela autoridade policial Após o oferecimento da denúncia Mesmo que esta já tenha sido admitida pelo juízo a cor Item errado O indiciamento é ato inerente à investigação Ou seja, a fase pré-processual Logo, não há que se falar em indiciamento Após o ajuizamento da ação penal Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Delegado O acesso aos autos do inquérito policial Por advogado do indiciado se estende, sem restrição A todos os documentos da investigação Item errado Item errado Amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório Realizado por órgão com competência de polícia judiciária Digam respeito ao exercício do direito de defesa Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Delegado Em consonância com o dispositivo constitucional Que trata da vedação ao anonimato É vedada a instauração de inquérito policial Com base unicamente em denúncia anônima Salvo quando constituírem, elas próprias, o corpo de delito Item correto A denúncia anônima não é suficiente para, por si só Gerar a instauração de IP Neste caso, a autoridade policial deve proceder a uma investigação preliminar De forma a apurar a veracidade dos fatos alegados E, somente neste caso, proceder a instauração do IP A denúncia anônima só pode ensejar a instauração do IP Excepcionalmente quando se constituir como próprio corpo de delito Por exemplo, carta na qual há materialização do crime de sequestro mediante resgate Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Delegado O arquivamento de inquérito policial mediante promoção do MP Por ausência de provas impede a reabertura das investigações A decisão que homologa o arquivamento faz coisa julgada a material Item errado Arquivado o inquérito policial com base na ausência de justa causa Falta de elementos de prova para o ajuizamento da ação A ação penal só poderá ser instaurada com base em novas provas Nos termos do artigo 18 do CPP e súmula 524 do STF Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Delegado De acordo com a lei de drogas, estando indiciado preso por crime de tráfico de drogas O prazo de conclusão do inquérito policial é de 90 dias Prorrogável por igual período, desde que é imprescindível para as investigações Item errado No caso de crimes da lei de drogas, os prazos para a conclusão do IP são de 30 dias Em caso de indiciado preso e 90 dias em caso de indiciado solto Nos termos do artigo 51 da lei 11.343 de 2006 Tais prazos podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, a pedido de justificado da autoria policial Nos termos do parágrafo único do referido artigo Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos Concluída a perícia do local do crime O delegado deve restituir ao respectivo proprietário Os instrumentos do crime e os demais objetos apreendidos Item errado Após a liberação pelos peritos, a autoridade policial deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato Nos termos do artigo 6º, inciso 2, do CPP Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos O IP, um procedimento administrativo preparatório que tem por finalidade apurar os indícios de autoria e materialidade É indispensável para o início da ação penal pelo Ministério Público Item errado O IP é dispensável, já que sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos Em razão do interesse da sociedade pelo esclarecimento dos fatos criminosos As investigações policiais são sempre públicas Item errado O IP é um procedimento eminentemente sigiloso Já que visa a apuração preliminar da responsabilidade pelo fato De maneira que neste momento ainda inicial da persecução penal A intimidade do investigado prevalece sobre o interesse público Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos Por ser o IP um procedimento extrajudicial Anterior ao início da ação penal Não há previsão legal de se observarem os princípios do contraditório E da ampla defesa nessa fase investigativa Item correto No IP não há garantia do contraditório e da ampla defesa no IP Eis que se trata de procedimento pré-processual não acusatório Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos O relatório de IP que concluir pela ausência de justa causa Para o prosseguimento das investigações Deverá ser arquivado pelo delegado Item errado A autoridade policial instaura, preside e conduz o IP Mas nunca poderá mandar arquivar os autos de IP Nos termos do artigo 17 do CPP Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos Nos crimes de ação penal privada A autoridade policial pode instalar o IP de ofício Item errado Neste caso é necessário que haja requerimento da vítima nesse sentido Ou qualquer manifestação da vítima que demonstre Inequivocamente sua intenção em ver iniciada a persecução penal Nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos Durante o curso do IP, o indiciado poderá requerer qualquer diligência Mas realizá-la ou não ficará a critério da autoridade Item correto O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência Mas sua realização fica a critério da autoridade policial nos termos do artigo 14 do CPP Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica Uma vez que o juiz tem ordenado o arquivamento do IP Este não poderá ser desarquivado pela autoridade policial para novas investigações Ainda que haja notícias de novas provas Item errado E se tratando de arquivamento por falta de provas, falta de base para a denúncia Poderá haver o desarquivamento dos autos do IP Desde que haja notícias de prova nova nos termos do artigo 18 do CPP Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica Após terminado o IP, a autoridade deverá fazer minucioso relatório do que tiver sido apurado E enviar os autos ao Ministério Público, MP, para que este proceda ao oferecimento de denúncia Item errado De acordo com a literalidade do CPP A autoridade policial remeterá os autos ao juiz Não ao MP Nos termos do artigo 10, parágrafo 1º do CPP O oferecimento ou não da denúncia Fica a critério do MP De acordo com a avaliação acerca da existência de prova da materialidade e indícios de autoria Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica O IP deve terminar em 30 dias Se o indiciado tiver sido preso em flagrante Item errado Como regra geral, o IP deve terminar em 10 dias Nos termos do artigo 10 do CPP Banca CESP, 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados Quando subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam Paulo tem 17 anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da casa Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir Poderá ser dispensado o inquérito policial referente ao caso Se há por ação feita pela Polícia Legislativa Reunir informações suficientes e idôneas para o oferecimento da denúncia Item correto O IP não está obrigado a aguardar o IP para oferecer a denúncia Podendo apresentá-la desde já Caso possua os elementos de prova necessários Banca CESP, 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal Julgue os itens subsequentes Ainda que o contraditório e a ampla defesa não sejam observados Durante a realização do inquérito policial Não serão inválidas a investigação criminal e a ação penal subsequente Item correto O IP não se exige contraditório e ampla defesa Os vícios do IP não maculam a ação penal Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante Banca CESP, 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal Julgue os itens subsequentes O indiciamento no inquérito policial Por ser uma indicação de culpa do agente Poderá ser anotado em atestado de antecedentes criminais A partir do indiciamento Poderá ser divulgado o andamento das investigações Com a identificação do provável autor do fato Item errado O indiciamento não desconstitui o caráter sigiloso do inquérito policial O indiciamento é apenas um ato mediante o qual A autoridade policial passa a direcionar as investigações Sobre determinada ou determinadas pessoas Banca CESP, 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal Julgue os itens subsequentes A autoridade policial poderá arquivar o inquérito policial Se verificar que o fato criminoso não ocorreu Item errado A autoridade policial nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial Nos termos do artigo 17 do CPP Entre aspas A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito Banca CESP, 2014, CBM, Primeiro Tenente No que se refere a princípios do direito processual penal Garantias do réu e inquérito policial Julgue os itens a seguir Cabe ao delegado de polícia dirigir a investigação E, se for o caso, arquivar o inquérito policial Item errado A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial Vejamos o artigo 17 do CPP Entre aspas A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito Banca CESP, 2014, PGE, Procurador Acerca das provas, das sentenças e dos princípios do direito processual penal Julgue os itens a seguir De acordo com a jurisprudência do STF É vedado ao juiz requisitar novas diligências probatórias Caso o MP tenha se manifestado pelo arquivamento do feito Item correto Se o MP requerer o arquivamento do IP O juiz, caso não concorde com o pedido de arquivamento Deverá proceder, na forma do artigo 28 do CPP Remeter ao chefe do MP Banca CESP, 2014, TJ, Analista Acerca do inquérito policial, da ação penal e da competência Julgue os próximos itens Comprovada durante as diligências para apuração de infração penal A existência de excludente de ilicitude que beneficia o investigado O delegado de polícia deverá determinar o arquivamento do inquérito policial Item errado A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial Nos termos do artigo 17 do CP Entre aspas A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito Banca CESP, 2014, Polícia Federal, Agente Administrativo A respeito da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia Julgue o item abaixo Suponha que um delegado da Polícia Federal, ao tomar conhecimento de um ilícito penal federal Instaure inquérito policial para apuração do fato e da autoria do ilícito E que, no curso do procedimento, o seu superior hierárquico, alegando motivo de interesse público Redistribui o inquérito a outro delegado Nessa situação, o ato do superior hierárquico está em desacordo com a legislação Que veda expressamente a redistribuição de inquéritos policiais em curso Item errado A redistribuição de inquérito policial em curso é permitida pela lei Lei nº 12.830, de 2013 Artigo 1º, parágrafo 4º O IP ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado Ou redistribuído por superior hierárquico Mediante despacho fundamentado por motivo de interesse público Ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação Que prejudique a eficácia da investigação Banca CESP 2014, PGE, Procurador A interveniência do assistente de acusação não é permitida no curso do inquérito policial ou da execução penal Item correto O assistente de acusação não é admitido fora do processo Ou seja, nem antes nem depois Logo, não se admite a intervenção do assistente de acusação durante o IP nem durante a execução penal CPP, artigos 268 e 269 Banca CESP 2014, TJ, Titular Notarial No curso da tramitação do inquérito policial O delegado de polícia nos crimes em que a pena máxima culminada não extrapole 8 anos de reclusão Poderá conceder liberdade provisória independentemente de fiança Item errado A autoridade policial somente pode arbitrar a fiança em relação aos crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos de privação de liberdade Conforme artigo 322 do CPP Banca CESP 2014, TJ, Titular Notarial Item errado Item errado É direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova Inclusive interceptações telefônicas em curso e não documentadas no bojo dos autos da investigação Item errado Súmula vinculante nº 14 do STF É direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova Que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária Digam respeito ao exercício do direito de defesa Logo, o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP Como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP Para não prejudicar a eficácia da medida Banca CESP 2015, TRE, Analista Judiciário Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal E na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial O Ministério Público pode requerer ao juiz a devolução do inquérito à autoridade policial Se necessária a realização de nova diligência imprescindível ao oferecimento da denúncia Como, por exemplo, de laudo pericial do local arrombado Item correto CPP, artigo 16 O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial Senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia Banca CESP 2015, TRE, Analista Judiciário Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal E na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Acerca de inquérito policial Embora fosse possível a instauração do inquérito mediante requisição do juiz Somente a autoridade policial poderia indiciar Marcos como o autor do delito Item correto O indiciamento é privativo da autoridade policial Nos termos do artigo 2º, parágrafo 6º da Lei nº 12.830, de 2013 O indiciamento privativo do delegado de polícia Dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato Que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias Banca CESP 2014, Polícia Federal Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal A autoridade policial deverá determinar, se for caso A realização das perícias que se mostrarem necessárias E proceder a acariações Item correto CPP, artigo 6º, inciso 6 e 7 Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal A autoridade policial deverá, inciso 6 Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações Inciso 7 Determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito E a quaisquer outras perícias Banca CESP 2015, TRE, analista judiciário Após a realização de inquérito policial Iniciado mediante requerimento da vítima Marcos foi indiciado pela autoridade policial Pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal E na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Acerca de inquérito policial E tem errado O prazo, neste caso, é de 30 dias em caso de indiciado solto E 10 dias no caso de indiciado preso Mas, neste último caso, o prazo começa a correr da data da efetivação da prisão Nos termos do artigo 10 do CPP Banca CESP 2013, Policial Rodoviário Federal O Ministério Público pode oferecer a denúncia, ainda que não disponha do inquérito relatado pela autoridade policial Item correto O inquérito policial é uma peça que visa a colheita de elementos de convicção Para o ajuizamento da ação penal por seu titular Nas ações penais públicas, o MP Caso o titular da ação penal já disponha dos elementos necessários Prova da materialidade e indícios de autoria Poderá ajuizar a ação penal mesmo sem a conclusão do IP Banca CESP 2013, DPEM, agente penitenciário O delegado de polícia, mediante despacho nos autos do inquérito policial Poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado Sempre que o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o permitir Prova da materialidade e indícios de autoria Item errado A Constituição Federal de 88 não recepcionou o artigo 21 do CBP Que trata da incomunicabilidade do preso Mas, ainda que tivesse sido recepcionado O CPP não conferiu ao delegado tal competência, mas ao juiz Banca CESP 2013, PRF O Ministério Público pode oferecer a denúncia Ainda que não disponha do inquérito relatado pela autoridade policial Item correto O inquérito policial é uma peça que visa a colheita de elementos de convicção Para o ajuizamento da ação penal por seu titular Nas ações penais públicas, o MP Caso o titular da ação penal já disponha dos elementos necessários Prova da materialidade e indícios de autoria Poderá ajuizar a ação penal Mesmo sem a conclusão do IP Banca CESP 2013, Polícia Federal Acerca do inquérito policial, julgue os itens seguintes O valor probatório do inquérito policial como regra É considerado relativo Entretanto, nada a obista que o juiz absolva o réu Por decisão fundamentada exclusivamente Em elementos informativos colhidos na investigação Item correto O inquérito policial possui valor probatório reduzido por uma razão Ele não possui contraditório nem ampla defesa Mas o valor reduzido que é atribuído às provas do inquérito policial É uma forma de proteção do indiciado acusado Desta forma, o juiz não pode condená-lo Tendo como base apenas provas produzidas dentro do IP Por outro lado, nada impede que o juiz absolva o acusado Tendo como provas apenas aquelas produzidas no IP Já que neste caso, não há qualquer prejuízo ao acusado Banca CESP 2013, PF Escrivão Acerca do inquérito policial, julgue os itens seguintes O princípio que rege a atividade da polícia judiciária Impõe a obrigatoriedade de investigar o fato e a sua autoria O que resulta na hiperatividade da autoridade policial De instaurar inquérito policial em todos os casos Em que receber comunicação da prática de infrações penais A ausência de instauração do procedimento investigativo policial Enseja a responsabilidade da autoridade E dos demais agentes envolvidos nos termos da legislação de regência Vez que resultará em arquivamento indireto de peça informativa E tem errado Nem sempre a autoridade policial deverá instaurar inquérito Quando receber comunicação de prática de infrações penais Por duas razões Primeiro, pode ser que a autoridade policial Não verifique a existência de indícios mínimos de infração penal Segundo, pode ser que se trate de ação penal privada Ou ação penal pública condicionada à representação E nestes casos, a manifestação da vítima é indispensável A abertura do inquérito policial Banca CESP 2013, Polícia Federal, Escrivão Acerca do inquérito policial, julgue os itens seguintes A conclusão do inquérito policial É precedida de relatório final No qual é descrito todo o procedimento adotado no curso da investigação Para esclarecer a autoria e a materialidade A ausência desse relatório e de indiciamento formal do investigado Não resulta em prejuízos para a persecução penal Não podendo o juiz ou órgão do Ministério Público Determinar o retorno da investigação à autoridade para concretizá-los Já que constitui mera irregularidade funcional A ser apurada na esfera disciplinar Item correto Nos termos do artigo 16, os autos do IP Somente poderão retornar à autoridade policial No caso de ser necessária A realização de alguma outra diligência O relatório do IP não é uma diligência Mas uma simples peça descritiva Na qual são elencados os atos praticados no bojo do IP Sua ausência constitui mera irregularidade Este é o entendimento doutrinário e jurisprudencial Banca CESP 2013 Polícia Federal Delegado de Polícia Um delegado da Polícia Federal Instaurou um inquérito policial Mediante portaria Para investigar a conduta de deputado federal Suspeito da prática de crimes contra a administração pública Intimado para oitiva nos autos O parlamentar impetrou habeas corpus Contra o ato da autoridade policial Sob o argumento de usurpação de competência originária do STF Nessa situação hipotética Assiste razão ao impetrante Visto que, para a instauração do procedimento policial É necessário que a autoridade policial Obtenha prévia autorização da Câmara dos Deputados Ou do STF E tem errado O STF solidificou o entendimento No sentido de que a autoridade policial De fato Necessita de prévia autorização Para a instauração de inquérito policial Contra pessoas detentoras de foro Por prerrogativo ou de função Mas a autorização deve ser dada Pelo tribunal competente Para o processo e julgamento Da futura ação penal No caso dos deputados federais O STF Banca CESP 2013 Polícia Federal Delegado de Polícia Fábio, delegado Tendo recebido denúncia anônima Na qual seus subordinados Eram acusados de participar De esquema criminoso Relacionado ao tráfico ilícito De substâncias entorpecentes Instaurou de imediato O inquérito policial E requereu a interceptação Das comunicações telefônicas Dos envolvidos Que devidamente autorizado Pela Justiça Estadual Foi executada Pela Polícia Militar No decorrer das investigações Conduzidas a partir Da interceptação Das comunicações telefônicas Verificou-se Que os indiciados Contavam com a ajuda De integrantes Das Forças Armadas Para praticar os delitos Utilizando aviões Da aeronáutica Para o envio Da substância entorpecente Para o exterior O inquérito Passou a tramitar Na Justiça Federal Que prorrogou Por diversas vezes O período De interceptação Com a denúncia Na Justiça Federal As informações Colhidas na intercepção Foram reproduzidas Em CD-ROM Tendo sido Apenas as conversas Diretamente relacionadas Aos fatos Investigados Transcristas Nos autos Acerca dessa situação Hipotética E do procedimento Relativo As interceptações Telefônicas Julgue os itens A seguir Ao instalar Imediatamente Inquérito policial E requerer As interceptações Telefônicas Para averiguar As acusações Contra seus comandados O delegado Em questão Agiu corretamente Em obediência Ao princípio Da moralidade Administrativa E tem errado O delegado Agiu errado Pois o STF Possui entendimento No sentido De que o IP Não pode ser instaurado Com base Exclusivamente Em delação apócrifa Denúncia anônima Nestes casos A autoridade policial Deve proceder A realização De diligências Preliminares Com vistas A apurar A procedência Das informações E se for o caso Instaurar Um inquérito policial Banca CESP 2019 PRF A entrada forçada Em determinado domicílio É lícita Mesmo Sem mandado judicial E ainda que Durante a noite Caso esteja ocorrendo Dentro da casa Situação De flagrante delito Nas modalidades Próprio Impróprio Ou ficto Item correto Parte da doutrina Entende Que somente O flagrante próprio Admitiria a violação Do domicílio Mas Outros Entendem Que qualquer modalidade De flagrante Admitiria a violação Do domicílio Até por não haver Qualquer limitação legal Quanto a modalidade De flagrante Logo Qualquer hipótese De flagrante Admitiria a violação Do domicílio Observação O CESP Seguindo a linha Majoritária Entendeu Estar correta Banca CESP 2018 Polícia Federal Escrivão João Integra Uma organização Criminosa Que além de Contrabandear E armazenar Vende Clandestinamente Cigarros De origem Estrangeira Nas ruas De determinada Cidade brasileira A partir Dessa situação Hipotética Julgue os itens Subsequentes A busca No depósito Onde estão Armazenados Os cigarros Contrabandeados Será precedida Da expedição De um mandado De busca E apreensão Que deverá Incluir vários itens Sendo imprescindível Apenas A indicação Precisa Do local Da diligência E a assinatura Da autoridade Que expedir Esse documento Item Errado Não basta Apenas A indicação Do local Preciso Em que será Realizada A diligência E a assinatura Da autoridade Sendo Necessárias As demais Informações Elencadas No artigo 243 Do CPP Por exemplo Mencionar O motivo E os fins Da diligência Banca CESP 2018 Polícia Federal Agente Depois de adquirir Um revólver Calibre 38 Que sabia ser Produto de crime José passou A portá-lo Municiado Sem autorização E em desacordo Com determinação Legal O comportamento Suspeito De José Levou A ser Abordado Em operação Policial De rotina Sem autorização De porte De arma De fogo José Foi conduzido A delegacia Onde foi Instaurado Inquérito Policial Tendo como referência Essa situação Hipotética Julgue os itens Seguintes Caso Declarações De José Sejam divergentes De declarações De testemunhas Da receptação Praticada Poderá ser Realizada A careação Que é uma Medida Cabível Exclusivamente Na fase Investigatória Item Errado A careação Não é admitida Apenas na fase De investigação Sendo admitida Também Durante o processo Na forma Do artigo 229 Do CPP CESP 2015 TJDFT Oficial De Justiça A respeito De prova Criminal De medidas Cautelares E de prisão Processual Julgue os itens Que se seguem No caso De haver Resistência Do morador Permite-se O uso Da força Na busca Domiciliar Iniciada De dia E continuada A noite Com a exibição De mandado Judicial Devendo A diligência Ser presenciada Por duas Testemunhas Que poderão Atestar A sua Regularidade Item Correto Esta é a exata Previsão Contida No artigo 245 Caput E parágrafos 3º e 7º Do CPP Banca CESP 2018 Polícia Civil Delegado Em atendimento Ao princípio Da legalidade No processo Penal Brasileiro São inadmensíveis Provas não previstas Expressamente No CPP Item Errado O Brasil não adotou O sistema taxativo Da prova O sistema taxativo Implica a impossibilidade De produção De outros meios De prova Que não sejam Aqueles expressamente Previstos Na lei processual No Brasil É possível A utilização De meios De prova Inominados Ou atípicos Não previstos Expressamente Na lei Banca CESP 2017 Polícia Civil Delegado De acordo Com o princípio Do livre convencimento Motivado A decisão Judicial Condenatória Poderá ser Fundamentada Exclusivamente Nos elementos Probatórios Coletados Durante o inquérito Policial Item Errado O artigo 155 Do CPP Expressamente Veda Que a decisão Seja fundamentada Apenas Em elementos De convicção Colhidos Durante a fase Pré-processual Do IP Artigo 155 O juiz Formará Sua convicção Pela livre Apreciação Da prova Produzida Em contraditório Judicial Não podendo Fundamentar Sua decisão Exclusivamente Nos elementos Informativos Colhidos Na investigação Ressalvadas As provas Cautelares Não repetíveis E antecipadas Banca CESP 2017 DPU Defensor Público Federal Acerca do sistema De apreciação De provas E da licitude Dos meios De prova Julgue o item Subsequente Embora o ordenamento Jurídico Brasileiro Tenha adotado O sistema Da persuasão Racional Para a apreciação De provas Judiciais O CPP Remete ao sistema Da prova Tarifada Como por exemplo Quando da necessidade De se provar O estado Das pessoas Por meio De documentos Indicados Pela lei Civil Item correto O CPP Adota Em regra O sistema Da persuasão Racional Ou sistema Do livre Convencimento Baseado em provas Na forma Do artigo 155 Do CPP Mas em alguns casos O CPP Remete ao sistema Da prova Tarifada Por exemplo Exigência De certidão De óbito Para a prova Da morte Com vistas A extinção Da punibilidade Artigo 62 Do CPP Banca CESP 2016 Polícia Civil Agente de Polícia Conforme a teoria Dos frutos Da árvore Envenenada São inadmissíveis Provas ilícitas No processo penal Restringindo-se O seu aproveitamento A casos Excepcionais Mediante decisão Fundamentada Do juiz E tem errado As provas Derivadas Das ilícitas São inadmissíveis Sendo consideradas Contaminadas Pela prova Originariamente Ilícita Devendo ser Retiradas Do processo Salvo Quando não Evidenciado O nexo De causalidade Entre umas E outros Ou Quando as derivadas Puderem ser Obtidas Por uma fonte Independente Das primeiras Na forma Do artigo 157 Parágrafo Primeiro Do CPP Banca CESP 2013 PRF Policial Rodoviário Federal A prova Declarada Inadmissível Pela autoridade Judicial Por ter sido Obtida Por meios Ilícitos Deve ser Juntada Em autos Apartados Dos principais Não podendo Servir de Fundamento A condenação Do réu Item Errado Artigo 157 Parágrafo Terceiro Do CPP A prova No caso Em tela Deverá ser Inutilizada E não Juntada Em autos Apartados Artigo 157 São Inadmissíveis Deveno ser Desentranhadas Do processo As provas Ilícitas Assim Entendidas As obtidas Em violação A normas Constitucionais Ou legais Parágrafo Terceiro Preclusa A decisão De desentranhamento Da prova Declarada Inadmissível Esta Será Inutilizada Por decisão Judicial Facultado As partes Acompanhar O incidente Banca CESP 2013 Polícia Federal Escrivão A respeito Da prova No processo Penal Julgue Os itens Subsequentes A consequência Processual Da declaração De ilegalidade De determinada Prova Obtida Com violação As normas Constitucionais Ou ilegais É a nulidade Do processo Com a absolvição Do réu Item Errado A consequência Processual Da declaração De ilegalidade De determinada Prova Será Será O seu Desentranhamento Com posterior Inutilização Sendo Desconsiderada Para os Fins Do processo Não Cabe A obrigatoriedade De absolvição Do réu Artigo 157 Parágrafo 3º Do CPP Banca CESP 2013 TJ Distrito Federal Analista Judiciário Consideram-se Ilícitas Inadmissíveis No processo Penal As provas Que importem Em violação De normas De direito Material Constituição Ou leis Mas não De normas De direito Processual Item Correto As provas Ilegais Se dividem Em provas Ilícitas E provas Ilegítimas Provas Ilícitas São violações A normas De direito Material Provas Ilegítimas São obtidas Com violação A normas De direito Processual Embora Todas Sejam Consideradas Ilegais O termo Ilícitas De fato Não se aplica As provas Obtidas Com violação As normas De direito Processual Banca CESP 2013 TJ Distrito Federal Analista Judiciário Se o teste Em etilômetro Teste do bafômetro For realizado Voluntariamente Sem qualquer irregularidade Não haverá violação Do princípio Do Nemo Tenetur Se Detegere Direito De não produzir Prova Contra si mesmo Ainda que o policial Não tenha feito Advertência Ao examinado Sobre o direito De se recusar A realizar O exame Item correto Nada impede Que uma pessoa Voluntariamente Decida Produzir Determinada Prova Como realizar O teste Do bafômetro A jurisprudência Possui decisões Em ambos os sentidos Mas prevalece O entendimento De que neste caso Ainda que o policial Não tenha feito Advertência Ao examinado Sobre o direito De se recusar A realizar Ao exame Não haverá Violação Ao princípio Que veda Autoincriminação CESP Técnico 2014 Com base No disposto Na Constituição Federal De 88 Acerca do processo Penal Assinale A opção Correta As provas Obtidas Por meios Ilícitos Desde que Produzidas Durante inquérito Policial Poderão Ser admitidas No processo E tem errado São inadmissíveis São inadmissíveis No processo As provas Obtidas Por meios Ilícitos Independentemente Da fase Em que tenham Sido Produzidas Constituição Federal De 88 Artigo 5º Inciso 56 São inadmissíveis No processo As provas Obtidas Por meios Ilícitos CESP Juiz 2015 Em respeito Ao princípio Acusatório É vedado Ao magistrado Ordenar De ofício A produção Antecipada De provas Item errado O CPP O CPP Permite ao juiz Determinar A produção Antecipada De provas Desde que se trate De situação De urgência E que a medida Seja absolutamente Necessária Proporcional E adequada Artigo 156 Inciso 1 Do CPP CESP Defensor Público 2015 Pedro Sem autorização Judicial Interceptou Uma ligação Telefônica Entre Marcelo E Ricardo O conteúdo Da conversa Interceptada Constitui Prova de que Pedro É inocente Do delito De latrocínio Do qual Está sendo processado Nessa situação Embora a prova Produzida Seja manifestamente Ilícita Em um juízo De proporcionalidade Destinando-se Esta a absorver O réu Deve ser ela Admitida Haja vista Que o erro Judiciário Deve ser A todo custo Evitado Item correto Mesmo que a prova Seja ilícita No caso Em tela Pelo princípio Da proporcionalidade Deverá ser admitida Sua utilização Em favor Do réu Já que o direito A liberdade Inocência comprovada Se sobrepõe A violência Da privacidade Realizada Pela interceptação Clandestina SESP Procurador Do Estado 2008 Joaquim Indiciado Em inquérito Policial Em seu interrogatório Na esfera policial Foi constrangido Ilegalmente A indicar Uma testemunha Presencial Do crime De que era acusado A testemunha Foi regularmente Ouvida E em seu depoimento Apontou Joaquim Como autor Do delito Nessa situação O depoimento Da testemunha Apesar de ilícito Em si mesmo É considerado Ilícito Por derivação Uma vez Que foi produzido A partir De uma prova Ilícita Item correto Nesse caso Concreto Aplica-se A teoria Dos frutos Da árvore Envenenada Segundo a qual O fato De a árvore Estar envenenada Necessariamente Contamina Esses frutos O depoimento Da testemunha Foi realizado De maneira Válida Sendo uma Prova Ilícita Mas Como deriva Do depoimento De Joaquim Colhido Mediante Coação A prova Testemunhal Tornou-se Ilícita Por derivação Já que se Originou De prova Ilícita CESP Delegado De polícia 2008 Não se faz Distinção Entre corpo De delito E exame De corpo De delito Pois ambos Representam O próprio crime Em sua Materialidade Item Errado No caso De exame Do corpo De delito O exame É o meio De prova Instrumento Processual Mediante O qual A parte Busca Formar O convencimento Do juiz Sendo O corpo De delito O objeto Material Da prova Por exemplo Crime De homicídio O objeto Da prova É o fato A ser provado Homicídio Sendo o objeto Material da prova A coisa Sobre a qual Recai o exame Vítima Cadáver E mais O exame De corpo De delito É uma prova Pessoal Pois é Elaborada Por pessoa Enquanto O corpo De delito É uma prova Real Coisa CESP Agente de polícia 2009 É prova Lícita A busca Pessoal Realizada Sem mandado Judicial Quando houver Fundada Suspeita De flagrante Item correto Embora não haja Autorização Judicial Esta é Dispensável Pois a autoridade Policial Pode proceder Busca pessoal Busca e apreensão Entre outras Toda vez Que estiver Diante De uma Situação De flagrante CESP É delegado De polícia 2009 Acerca Do objeto Da prova É correto Afirmar Que As verdades Sabidas Dependem De prova E tem E tem Errado As verdades Sabidas Ou fatos Notórios Não dependem De prova Exatamente 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 Exemplificativa Mas exemplificativa Exemplificativa Sendo admitidas As chamadas Provas Inominadas A respeito Desse assunto É correto Afirmar Que Ilícitas São as provas Que afrontam Norma De direito Material Por decisão Artigo 157 Parágrafo 1º Parágrafo 1º São também Inadmissíveis As provas Derivadas Das ilícitas Salvo Quando não Evidenciado O nexo De causalidade Entre umas E outras Ou quando As derivadas Puderem ser Obtidas Por uma fonte Independente Das primeiras Conclusão Se ficar Comprovado Que a prova Ilícita Por derivação Também poderia Ter sido Alcançada Por outros meios Não havendo Uma relação De causalidade Exclusiva Esta prova Será Admissível CESP Analista Judiciário 2011 Na Constituição Federal Constam Expressamente Dispositivos Sobre a Inadmissibilidade De provas Ilícitas Por derivação Item Errado A CF De 88 Prevê Apenas A inadmissibilidade Das provas Obtidas Por meios Ilícitos Sem citar Expressamente Das provas Ilícitas Por derivação Essa vedação Decorre Do artigo 157 Parágrafo Primeiro Do CVP Que diz Parágrafo Primeiro São também Inadmissíveis As provas Derivadas Das ilícitas Salvo Quando não Evidenciado Nexo De causalidade Entre umas E outras E outras Ou quando As derivadas Puderem Ser obtidas Por uma fonte Independente Das primeiras CESP Analista Judiciário 2011 São inadmissíveis No processo Provas Derivadas De provas Ilícitas Ainda Que não Evidenciado Nexo De causalidade Entre umas E outras Item Errado CPP Artigo 157 Parágrafo Primeiro São também Inadmissíveis As provas Derivadas Das ilícitas Salvo Quando não Evidenciado Nexo De causalidade Entre umas E outras Ou quando As derivadas Puderem Ser obtidas Por uma fonte Independente Das primeiras Exige-se Então Que a prova Ilícita Por derivação Possua Uma relação De causalidade Exclusiva Com a prova Originalmente Ilícita CESP Escrivão De polícia 2011 O juiz Ao reconhecer A ilicitude De prova Constante Dos autos Declarará Nulo O processo E ordenará O desentranhamento Da prova Viciada Item Errado Quando o juiz Reconhecer A ilicitude Da prova Deverá Declará-la Inadmissível Determinar Seu Desentranhamento E após Preclusa Essa decisão Deverá Inutilizar A prova Não há Que se falar Em nulidade Do processo Mas apenas Da prova Em si CESP Analista Judiciário 2011 O dispositivo Constitucional Que estabelecem Serem inadmissíveis As provas Obtidas Por meios Ilícitos Bem como As restrições A prova A prova Existentes Na legislação Processual Penal São exemplos De limitações Ao alcance Da verdade Real Item Item correto A verdade Real É princípio Vigente Em nosso Ordenamento Processual Penal Segundo o qual O juiz Deve buscar A verdade Dos fatos Não se limitando A verdade Formada Pelas partes No processo Mas este Princípio Sofre Limitações A verdade Real Não pode Ser buscada A qualquer Custo Conclusão Tanto a Constituição Federal De 88 Quanto a Legislação Infra-constitucional Estabelecem Normas Que freiam A ação Do Estado Quando a Produção Probatória Busca Da verdade Material Possa Violar Direitos Fundamentais Do indivíduo CESP Delegado De Polícia 2011 De acordo Com a Doutrina E a Jurisprudência Pátria São inadmissíveis Em qualquer Hipótese Provas Ilícitas Ou Ilegítimas No processo Penal Brasileiro Item Errado Existe Forte Doutrina E Jurisprudência No sentido De que A prova Ainda Que Seja Ilícita Se For A Única Prova Que Possa Conduzir A Absorção Do réu Ou Comprovar Fato Importante Para Sua Defesa Em razão Do princípio Da proporcionalidade Deverá Ser Utilizada No processo Quanto As Provas Ilegítimas Estas Podem Ser Utilizadas Quando Ofendendo Normas De caráter Meramente Relativo Nulidade Relativa Forem Sanadas As Irregularidades Ou Ainda Que Não Sejam Sanadas As Irregularidades Não Tenha Sido Arguida A Sua Nulidade No Tempo Certo SESP Analista Processual 2010 O Sistema Normativo Processual Penal E a Jurisprudência Vedam De forma Absoluta Expressa E enfática A utilização Pelas partes Em qualquer Hipótese De prova Ilícita Item Errado Existe Forte Doutrina E Jurisprudência No sentido De que A prova Ainda Que Seja Ilícita Se For A única Prova Que Possa Conduzir A Absorvição Do Réu Ou Comprovar Fato Importante Para Sua Defesa Em razão Do Princípio Da Proporcionalidade Deverá Ser Utilizada No Processo Observação A Doutrina E Jurisprudência Dominantes Só Admitem A Utilização Da Prova Ilícita Para O Réu E Não Para Societate SESP Analista Processual 2010 No Tocante Ao Sistema De Apreciação Das Provas É Correto Afirmar Que Ainda Existe No Ordenamento Jurídico Brasileiro Procedimento Em que O Julgador Decide Pelo Sistema Da Íntima Convicção Não Se Procedida Correto Apesar do nosso ordenamento processual penal ter adotado em regra o sistema do livre convencimento motivado de valorização da prova, Há exceções, tendo o sistema da íntima convicção sido adotado como exceção nos processos cujo julgamento seja afeto ao tribunal do júri, pois os jurados, pessoas leigas que são, julgam conforme o seu sentimento interior de justiça, não tendo que fundamentar o motivo de sua decisão. CESP 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 Soldado 2009 Em relação aos princípios do processo penal, julgue o item a seguir, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial e não pode, em regra, fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigatória. Item correto O sistema processual pátrio vigora o livre convencimento baseado em provas, de forma que o juiz pode formar seu convencimento a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, sendo inadmissível a fundamentação exclusivamente baseada em elementos colhidos na investigação com as ressalvas legais. CESP CESP Técnico Judiciário 2012 As provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo. Item correto CPP Artigo 157 São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Observação O STF vem entendendo que é possível a utilização de prova ilícita quando esta for a única forma de provar a inocência do réu. CESP Agente de Polícia 2012 Segundo o princípio do ordenamento jurídico brasileiro, ninguém está obrigado a produzir prova contra si. Entretanto, no interrogatório realizado perante a autoridade judiciária, se o acusado confessar espontaneamente a prática de um crime, o juiz deverá, independentemente das demais provas, condenar o acusado, já que a confissão constitui prova verossímil em desfavor do réu. E tem errado! O nosso sistema jurídico processual penal não adotou o sistema da prova tarifada, de forma que não foram conferidos pesos pré-estabelecidos para as provas, não sendo a confissão a rainha das provas. Conclusão Mesmo que haja confissão, ela deve ser analisada em conjunto com as demais provas, não havendo certeza da condenação pelo simples fato de ter havido confissão. CESP Agente de Polícia 2012 A responsabilidade criminal do acusado deve ser confirmada por meio de provas legalmente admitidas pelo ordenamento jurídico em vigor. Entretanto, embora o juiz possa se valer das provas colhidas na fase policial, ele deve considerar as provas colhidas na fase judicial, mediante os auspícios do contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos probantes colhidos na fase policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. E tem correto, CPP, artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O CPP não admite as provas ilícitas, determinando que devem ser desentrenhadas do processo as obtidas com violação a normas constitucionais ou legais, inclusive as derivadas. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Item correto, CPP, artigo 157. Parágrafo 1º Como o Sistema Processual Penal brasileiro assegura ao investigado o direito de não produzir provas contra si mesmo, A ele é conferida a faculdade de não participar de alguns atos investigativos, como por exemplo, da reprodução simulada dos fatos e do procedimento de identificação datiloscópica e de reconhecimento, além do direito de não fornecer material para comparação em exame pericial. Item errado, apesar do réu ter o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, ele não pode se esquivar de realizar o exame datiloscópico e nem de ser submetido ao reconhecimento de pessoa, diligências estas que poderão ser necessárias frente à ausência, em determinados casos, da identificação civil. CESP, todos os cargos, 2012 A confissão obtida mediante tortura e as provas dela derivadas são ilegítimas e devem ser desentranhadas dos autos, ainda que não se tenha evidenciado um nexo de causalidade entre umas e outras em estrita observância à garantia do devido processo legal. Item errado, a confissão obtida mediante tortura e as provas dela derivadas são ilegais. Observação, a questão diz ilegítimas. Artigo 157, parágrafo 1º A jurisprudência tem acolhido a prova emprestada no processo penal, desde que seja produzida em outro processo judicial apenas, e extraída por meio de documentos hábeis a comprovar a alegação da parte requerente, inserindo-a em outro feito, ressalvado o contraditório e a ampla defesa. Item errado, não se exige apenas que a prova tenha sido produzida em outro processo judicial. A jurisprudência entende que esta prova deva ter sido submetida ao contraditório. Quanto a ter sido produzida num processo judicial que envolveu as mesmas partes, o STJ vem relativizando tal exigência. SESP, Policial Rodoviário Federal 2019 Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. De acordo com a classificação doutrinária dominante, a situação configura a hipótese de flagrante, presumido ou ficto. Item correto! O autor do delito não foi perseguido, mas foi encontrado logo depois, com a arma que faz presumir ser ele o autor do delito. SESP Policial Rodoviário Federal 2019 Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. Quanto ao sujeito ativo da prisão, o flagrante narrado é classificado como obrigatório, hipótese em que a ação de prender e as eventuais consequências físicas dela advindas em razão do uso da força se encontram abrigadas pela excludente de ilicitude denominada exercício regular de direito. E tem errado. No caso em tela, há flagrante obrigatório. Não há hipótese de exercício regular de direito, mas estrito cumprimento do dever legal, que é também uma excludente de ilicitude. SESP, Policial Rodoviário Federal, 2019. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio contado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. Durante o procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial competente, o policial rodoviário responsável pela prisão e condução do preso deverá ser ouvido logo após a oitiva das testemunhas e o interrogatório do preso. E tem errado! O condutor será ouvido antes das testemunhas e do preso. O condutor é o primeiro a ser ouvido. CESP Escrivão 2018 João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Se João for preso em flagrante e o escrivão estiver impossibilitado de proceder à lavratura do auto de prisão, a autoridade policial poderá designar qualquer pessoa para fazê-lo desde que esta preste o compromisso legal anteriormente. Item correto Está conforme a previsão do artigo 305 do CPP. Artigo 305 Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade labrará o auto depois de prestado o compromisso legal. CESP Agente 2018 Depois de adquirir um revólver calibre 38 que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina sem autorização de porte de arma de fogo. José foi conduzido à delegacia onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Os agentes de polícia podem decidir discricionariamente acerca da conveniência ou não de efetivar a prisão em flagrante de José. Item errado. Os agentes devem prender José que se encontra em situação de flagrante delito na forma do artigo 301 do CVP. Os agentes são sujeitos a ativos obrigatórios da prisão em flagrante. Observação. No caso em tela, não há qualquer juízo de discricionariedade. CESP Analista Judiciário 2017 Ivo, indivíduo primário e com dereço fixo, foi preso em flagrante pela prática do delito de homicídio qualificado, definido como crime hediondo. Nessa situação hipotética, ao receber o auto de prisão em flagrante, caberá ao juiz conceder liberdade provisória a Ivo se verificada a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sem possibilidade de imposição do pagamento de fiança. Item correto. No caso em tela, o juiz pode relaxar a prisão ilegal, decretar a prisão preventiva se presentes os requisitos do artigo 312 e não for o caso de aplicar outra medida cautelar ou conceder a liberdade provisória. Nesse caso concreto, o juiz pode, ao conceder a liberdade provisória, estabelecer o pagamento de fiança como condição. Porém, por ser crime hediondo, não é possível o arbitramento de fiança por ser crime inafiançável. Logo, só se admite, nesse caso, a liberdade provisória sem fiança. CESP, analista técnico 2016. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-los à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante delito por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. O prazo previsto para que a autoridade policial comunique a prisão de João ao juiz competente é de cinco dias. Item errado. A autoridade policial deve comunicar a prisão imediatamente ao juiz competente. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que, uma vez preso em flagrante, José deverá ser conduzido até a autoridade policial que lavrará o auto de prisão e entregará a nota de culpa no prazo máximo de 48 horas. E tem errado. A nota de culpa deverá ser entregue ao preso dentro de 24 horas. CPP, artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas, após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a defensoria pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que José poderá ser preso em flagrante pelo roubo enquanto estiver na posse do veículo de Ana, independentemente do lapso temporal transcorrido. E tem errado. O flagrante, nesse caso, depende de a captura ser realizada logo depois do crime. Não bastando que José seja capturado na posse do bem subtraído, a captura deve ocorrer num espaço curto de tempo em relação à prática do crime. CPP, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. CESP, agente 2016, José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que a interrupção da perseguição de José descaracteriza o flagrante impróprio, embora José possa ser preso se encontrado ou em seguida com o objeto do crime e em situação pela qual se presuma ser ele o autor do fato. Item correto, o flagrante impróprio depende, para sua caracterização, da ocorrência de perseguição. CPP, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio. 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido. CESP, agente 2016, José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que, caso seja preso em flagrante, José deverá ser informado de suas garantias constitucionais e de seu direito de permanecer calado e de estar acompanhado por advogado, bem como terá direito ao acesso à identificação completa do responsável por sua prisão e da vítima do fato. E tem errado. José não terá direito à identificação completa da vítima do fato, pois não há essa previsão legal. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que, embora a perseguição realizada por pessoas da sociedade civil seja importante para as investigações, porque propicia a recuperação do veículo e a identificação do autor do fato, esse tipo de perseguição não caracteriza a situação de flagrância. e tem errado, a perseguição pode ser realizada por qualquer pessoa, o que caracteriza uma situação de flagrância. CPP, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, inciso 3, é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. CESP, Policial Legislativo, 2014. Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsos de pessoas que ali transitavam. Paulo tem 17 anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da casa. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Tendo sido surpreendidos em situação de flagrante impróprio, Paulo e João devem ser encaminhados à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão, devendo o juiz ser comunicado no prazo de 24 horas para, se presentes os requisitos legais, convertê-la em prisão preventiva. Item errado. Não se trata de flagrante impróprio. O caso é de flagrante próprio. CPP, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, flagrante próprio, a comunicação da prisão ao juiz deve ser feita imediatamente. CPP, artigo 306, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Paulo é menor de idade, logo será apreendido, não preso. CESP, técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que não pode ser preso em flagrante aquele que é perseguido logo após cometer a infração, mesmo que se presuma ser ele o autor da infração. Item errado, CPP, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, flagrante próprio ou perfeito. Inciso 2, acaba de cometê-la, flagrante próprio ou perfeito. 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio ou imperfeito. 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido ou ficto. CESP, técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que a ausência de testemunhas da infração impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. Item errado, CPB, artigo 304, parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. CESP, técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que o cidadão que presenciar pessoa cometendo uma infração penal tem a obrigação de prendê-la em flagrante. Item errado, o cidadão comum poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. As autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Capítulo 2 da prisão em flagrante, artigo 301, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. CESP, técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que o auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz competente em até 24 horas após a realização da prisão. item correto CPP, artigo 306, parágrafo 1º e até 24 horas após a realização da prisão será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e caso o autuado não informe o nome de seu advogado cópia integral para a defensoria pública. CESP, técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre devem ser comunicados à família do preso em até 24 horas após a realização da prisão. Item errado, a comunicação da prisão deve ser feita imediatamente. CPP, artigo 306, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. CESP, agente da Polícia Federal 2009. Por completa falta de amparo legal, não se admite o flagrante forjado que constitui em tese crime de abuso de poder, podendo ser penalmente responsabilizado o agente que forjou o flagrante. Item correto, flagrante forjado, há uma simulação de sua ocorrência com o objetivo de incriminar alguém inocente, constitui em tese crime de abuso de poder, pode ser penalmente responsabilizado o agente que forjou o flagrante. Não há efetiva prática de delito, não se admite o flagrante forjado no ordenamento jurídico brasileiro. CESP, técnico judiciário 2012. Qualquer do povo poderá prender qualquer pessoa que seja encontrada em flagrante delito. Item correto, capítulo 2 da prisão em flagrante, Código Processual Penal, artigo 301. Qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. CESP, agente da Polícia Federal, 2009. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. item correto, é a hipótese do flagrante provocado, pois a autoridade policial induz o agente a praticar o crime. STF, súmula 145, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. CESP, escrivão 2013. O Código Processual Penal dispõe expressamente que na ocorrência de prisão em flagrante tem a autoridade policial o dever de comunicar o fato em até 24 horas ao juízo competente, ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa por ele indicada e ainda à defensoria pública se o aprisionado não indicar advogado no ato da autuação. Item Errado Código Processual Penal Artigo 306 A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º Em até 24 horas após a realização da prisão será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e caso o autuado não informe o nome de seu advogado cópia integral para a defensoria pública. CESP Inspetor 2012 A imediata comunicação da prisão de pessoa é obrigatória ao juiz competente à família do preso ou à pessoa por ela indicada mas não necessariamente ao MP titular da ação penal. Item Errado CPP Artigo 306 A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. CESP Analista Judiciário 2012 A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontrar presa devem ser comunicados imediatamente ao juiz competente ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Em até 24 horas após a realização da prisão o auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz competente e caso o autuado não informe o nome de seu advogado deve ser encaminhada cópia integral à Defensoria Pública. Item correto CPP Artigo 306 A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º Em até 24 horas após a realização da prisão será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e caso o autuado não informe no nome de seu advogado cópia integral para a Defensoria Pública. CESP Agente Penitenciário 2013 No flagrante próprio o agente é flagrado no momento da execução do delito enquanto no flagrante impróprio o agente é encontrado logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Item errado A segunda parte da questão traz a definição de flagrante presumido ou ficto CPP artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 1 está cometendo a infração penal flagrante próprio ou perfeito 2 acaba de cometê-la flagrante próprio ou perfeito 3 é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração flagrante impróprio ou imperfeito 4 é encontrado logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração flagrante presumido ou ficto CESP delegado 2013 a autoridade de polícia judiciária deve comunicar ao juiz competente a prisão em flagrante no prazo improrrogável de 5 dias remetendo-lhe cópia do auto lavrado do qual será dada vista ao MP em até 24 horas item errado CPP artigo 306 a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada parágrafo primeiro em até 24 horas após a realização da prisão será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e caso o autuado não informe o nome de seu advogado cópia integral para a defensoria pública CESP oficial de justiça 2013 é considerada válida a prisão em flagrante no período noturno ainda que não haja mandado judicial que a autorize ou ainda que ocorra violação do domicílio do aprisionado item correto a prisão em flagrante pode ser realizada a qualquer tempo inclusive à noite CF 88 artigo 5º inciso 11 a casa é asilo inviolável do indivíduo ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial FCC procurador 2018 ocorre flagrante impróprio ou quase flagrante quando o agente é encontrado logo depois de cometer a infração penal com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração flagrante delito delito quem inciso 3 é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração flagrante impróprio imperfeito ou quase flagrante FCC analista judiciário 2017 de acordo com o código processual penal é correto afirmar em até 48 horas após a realização da prisão será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão flagrante e caso o autuado não informe o nome de seu advogado cópia integral para a defensoria pública item errado CPP artigo 306 parágrafo primeiro em até 24 horas após a realização da prisão será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão flagrante e caso o autuado não informe o nome de seu advogado cópia integral para a defensoria pública FCC analista judiciário 2017 de acordo com o CPP é correto afirmar a prisão em flagrante deve ser relaxada quando a autoridade policial a considerar fundamentadamente ilegal item item errado o relaxamento de prisão ilegal deverá ser realizado pelo juiz CPP artigo 310 após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado seu advogado constituído ou membro da defensoria pública e o membro do ministério público e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente inciso 1 relaxar a prisão ilegal FCC analista judiciário 2017 de acordo com o CPP é correto afirmar se a autoridade policial verificar que o agente praticou fato acobertado por alguma excludente de ilicitude poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais sob pena de revogação e tem errado CPP artigo 310 parágrafo primeiro se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1 2 ou 3 do caput do artigo 23 do código penal poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação FCC analista judiciário 2017 de acordo com CPP é correto afirmar apresentado o preso autoridade competente ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso em seguida procederá a oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas lavrando a autoridade afinal o alto item correto literalidade do artigo 304 do CPP CPP artigo 304 apresentado ou preso autoridade competente ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso em seguida procederá a oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas lavrando a autoridade afinal o alto FCC analista judiciário 2017 de acordo com o CPP é correto afirmar considera-se em flagrante delito quem é surpreendido na fase dos atos preparatórios da infração penal item errado os atos preparatórios em regra não são punidos no Brasil CPP artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 1 está cometendo a infração penal flagrante próprio ou perfeito 2 acaba de cometê-la flagrante próprio ou perfeito 3 é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração flagrante impróprio ou imperfeito 4 é encontrado logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração flagrante presumido ou ficto FCC delegado de polícia 2017 sobre a prisão em flagrante é correto afirmar que é ato exclusivo da autoridade policial nos casos de perseguição logo após a prática do delito e tem errado nos casos de perseguição logo após a prática do delito a prisão em flagrante não é ato exclusivo da autoridade policial capítulo 2 da prisão em flagrante CPP artigo 301 qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito FCC delegado de polícia 2017 sobre a prisão em flagrante é correto afirmar que o auto de prisão em flagrante será encaminhado a juiz em até 24 horas após a realização da prisão e caso não seja indicado o nome de seu advogado pela pessoa presa cópia integral para a defensoria pública fcc delegado de polícia 2017 sobre a prisão em flagrante é correto afirmar que deve o delegado de polícia representar pela prisão preventiva quando o agente é encontrado logo depois com instrumentos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração dada a impossibilidade de prisão em flagrante item errado neste caso o delegado deverá prender em flagrante o indivíduo cpp artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 4 é encontrado logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração flagrante presumido ou ficto FCC delegado de polícia 2017 sobre a prisão em flagrante é correto afirmar que é vedada pelo código de processo penal em caso de crime permanente diante da possibilidade de prisão temporária item errado nos crimes permanentes a prisão em flagrante é admitida enquanto não cessar a permanência cpp artigo 303 nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência FCC delegado de polícia 2017 sobre a prisão em flagrante é correto afirmar que a falta de testemunhas do crime impede a lavratura do auto de prisão em flagrante devendo a autoridade policial instaurar inquérito policial para apuração do fato item errado a falta de testemunhas do crime não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante cpp artigo 304 parágrafo segundo a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante mas nesse caso com o condutor deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade FCC delegado de polícia 2017 sobre a prisão em flagrante é correto afirmar que inexiste dever da autoridade policial comunicar a prisão à família do preso constituindo mera liberalidade quando realizada e tem errado cpp artigo 306 a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente ao ministério público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada FCC delegado de polícia 2017 sobre a prisão em flagrante é correto afirmar que da labratura do alto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa item correto cpp artigo 303 parágrafo 4º da labratura do alto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa FCC delegado de polícia 2017 sobre a prisão em flagrante é correto afirmar que o alto de prisão em flagrante deve ser comunicado ao juiz competente em até 48 horas após a realização da prisão item errado cpp artigo 306 parágrafo 1º em até 24 horas após a realização da prisão será encaminhado ao juiz competente o alto de prisão em flagrante e caso o autuado não informe o nome de seu advogado cópia integral para a defensoria pública FCC delegado de polícia 2017 sobre a prisão em flagrante é correto afirmar que a pessoa que for encontrada logo depois com instrumentos e objetos que façam presumir ser ele o autor do crime a autoridade policial deve representar pela prisão preventiva pois o flagrante delito já se esvaiu no tempo e tem errado neste caso a autoridade policial deverá prender em flagrante o indivíduo CPP artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 4 é encontrado logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração flagrante presumido ou ficto FCC delegado de polícia 2017 sobre a prisão em flagrante é correto afirmar que a falta de testemunhas do crime impede a realização do auto de prisão em flagrante item errado a falta de testemunhas do crime não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante CPP artigo 304 parágrafo segundo a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante mas nesse caso com o condutor deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade FCC agente de polícia legislativo 2016 sobre a prisão em flagrante é correto afirmar que tratando-se de crime permanente a prisão em flagrante é possível enquanto não cessar a permanência item correto nos crimes permanentes a prisão em flagrante é admitida enquanto não cessar a permanência CPP artigo 303 nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência FCC agente de polícia legislativo 2016 sobre a prisão em flagrante é correto afirmar que em até 48 horas após a realização da prisão será encaminhada a cópia integral do auto de prisão em flagrante e a defensoria pública caso o autuado não informe o nome do seu advogado item errado CPP artigo 306 parágrafo 1º em até 24 horas após a realização da prisão será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e caso o autuado não informe o nome de seu advogado cópia integral para a defensoria pública FCC agente de polícia legislativo 2016 sobre a prisão em flagrante é correto afirmar que a inexistência de testemunhas da infração impede em regra o auto de prisão em flagrante item errado a falta de testemunhas do crime não impede a laboratura do auto de prisão em flagrante CPP artigo 304 parágrafo 2º a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante mas nesse caso com o condutor deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade FCC oficial de diligência 2015 na questão em relação a proposição apresentada é correto afirmar que a foi presa em flagrante delito nessa circunstância caso a infração que lhe foi atribuída fosse permanente a poderia ter sido preso em flagrante enquanto não cessasse a permanência item correto nos crimes permanentes a prisão em flagrante é admitida enquanto não cessar a permanência CPP artigo 303 nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência FCC oficial de diligência 2015 na questão em relação a proposição apresentada é correto afirmar que a foi preso em flagrante delito nessa circunstância a poderia estar em flagrante apenas se estivesse no momento da prisão em flagrante cometendo a infração penal item errado a poderia estar em flagrante entre outras hipóteses de flagrante CPP artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 1 está cometendo a infração penal flagrante próprio ou perfeito 2 acaba de cometê-la flagrante próprio ou perfeito 3 é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração flagrante impróprio ou imperfeito 4 é encontrado logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração flagrante presumido ou ficto FCC oficial de diligência 2015 na questão em relação a proposição apresentada é correto afirmar que a foi presa em flagrante delito nessa circunstância se não houver testemunhas presenciais da infração não poderá ser lavrado o auto de prisão em flagrante de a item errado a falta de testemunhas do crime não impede a labratura do auto de prisão em flagrante CPP artigo 304 parágrafo 2 segundo a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante mas nesse caso com o condutor deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade FCC oficial de diligência 2015 na questão em relação à proposição apresentada é correto afirmar que a foi preso em flagrante delito nessa circunstância a prisão em flagrante de a e o local onde se encontre preso serão comunicados apenas a família de a e a defensoria pública item errado CPP artigo 306 a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente ao ministério público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada FCC oficial de diligência 2015 na questão em relação à proposição apresentada é correto afirmar que a foi preso em flagrante delito nessa circunstância a pode ter sido preso em flagrante somente pelas autoridades policiais e seus agentes e tem errado capítulo 2 da prisão em flagrante CBP artigo 301 qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito FCC segurança 2011 José José mediante grave ameaça subtraiu de João uma carteira contendo dinheiro cartões de crédito e diversos papéis tendo em seguida fugido do local João avisou a polícia que logo depois encontrou José de posse de um recibo de depósito bancário realizado na conta de João que estava dentro da carteira subtraída ao ser abordado José não resistiu e se entregou confessando a autoria do crime de roubo nesse caso José pode ser preso em flagrante porque foi encontrado logo depois do crime de posse de papel que faz presumir ter sido ele o autor da infração item correto José poderá ser preso em flagrante presumido ou ficto CPP artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 4 é encontrado logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração flagrante presumido ou ficto FCC juiz 2012 em relação a prisão em flagrante delito é correto afirmar que qualquer do povo deverá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito item errado cpp cpp se houver testemunhas de acusação item errado cpp artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 4 é encontrado logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração flagrante presumido ou ficto cpp artigo 304 parágrafo segundo a falta de testemunhas da infração não impedirá o alto de prisão em flagrante FCC juiz 2012 em relação a prisão em flagrante delito é correto afirmar que nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante delito mesmo após a cessação da permanência e tem errado nos crimes permanentes a prisão em flagrante é admitida enquanto não cessar a permanência cpp artigo 303 nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência FCC juiz 2012 em relação a prisão em flagrante delito é correto afirmar que apresentado o preso a autoridade competente será desde logo interrogado ouvindo-se na sequência o condutor e as testemunhas item errado cpp artigo 304 apresentado o preso primeiramente a autoridade competente ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso em seguida procederá a oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas lavrando a autoridade afinal o alto FCC juiz 2012 em relação a prisão em flagrante delito é correto afirmar que na falta ou no impedimento do escrivão qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o alto depois de prestado o compromisso legal item correto CPP artigo 305 na falta ou no impedimento do escrivão qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o alto depois de prestado o compromisso legal FCC técnico judiciário 2012 Tício está cometendo a infração penal Tércio acabou de cometê-la Cícero foi encontrado logo depois com instrumentos armas e objetos que fazem presumir ser ele o autor da infração Augusto foi localizado alguns dias depois do delito em razão de investigações da polícia que o indicavam como seu autor podem ser presos em flagrante somente Tício Tércio e Cícero item correto Augusto não se encontra em situação de flagrante delito Tício e Tércio encontram-se em situação de flagrante próprio Cícero em situação de flagrante presumido não houve perseguição CPP artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 1 está cometendo a infração penal flagrante próprio ou perfeito 2 acaba de cometê-la flagrante próprio ou perfeito 3 é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração flagrante impróprio ou imperfeito 4 é encontrado logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração flagrante presumido ou ficto FCC analista judiciário 2011 considere a situação de quem é perseguido logo após pelo ofendido em situação que faça presumir ser autor da infração penal pode ser preso em flagrante quem se encontrar na situação indicada acima e tem correto cpp artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 3 é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração flagrante impróprio ou imperfeito FCC analista judiciário 2011 considere a situação de quem é encontrado logo depois com objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração penal pode ser preso em flagrante quem se encontrar na situação indicada acima item correto cpp artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 4 é encontrado logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração flagrante presumido ou ficto FCC analista judiciário 2011 considere a situação de quem é surpreendido num bloqueio policial de posse de objetos instrumentos que façam presumir ser ele autor de infração penal praticada há dois dias é correto afirmar que pode ser preso em flagrante quem se encontrar na situação indicada acima item errado a questão não traz uma situação de flagrante não há o elemento temporal CPP artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 1 está cometendo a infração penal 2 acaba de cometê-la 3 é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração 4 é encontrado logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração FCC Técnico Administrativo 2009 denomina-se flagrante impróprio ou quase flagrante a prisão de quem é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido ou por outra pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração Item correto CPP artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 3 é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração flagrante impróprio ou imperfeito ou quase flagrante FCC Analista Judiciário 2009 Segundo a lei processual penal são consideradas espécies de prisão em flagrante próprio impróprio e presumido Item correto CPP artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 1 está cometendo infração penal flagrante próprio ou perfeito 2 acaba de cometê-la flagrante próprio ou perfeito 3 é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração flagrante impróprio ou imperfeito 4 é encontrado logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração flagrante presumido ou ficto FCC Analista Judiciário 2007 se a prisão em flagrante feita por agente policial não contar com testemunhas de infração apresentado preso autoridade policial esta não lavrará o alto de prisão em flagrante por falta de testemunhas item errado CPP artigo 304 parágrafo segundo a falta de testemunhas da infração não impedirá o alto de prisão em flagrante mas nesse caso com o condutor deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade FCC Técnico Judiciário 2013 a respeito da prisão em flagrante considere João teve seu veículo roubado e comunicou o crime à polícia uma viatura saiu à procura dos assaltantes e logo depois visualizou os autores do crime de posse do veículo subtraído é correto afirmar que pode ser preso em flagrante quem cometeu o delito exposto acima item correto CPP artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 4 é encontrado logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração FCC Técnico Judiciário 2013 a respeito da prisão em flagrante considere os integrantes de uma viatura policial visualizaram uma pessoa sendo assaltada e se aproximaram percebendo a aproximação da polícia os assaltantes fugiram a pé sendo perseguidos e cercados numa viela é correto afirmar que pode ser preso em flagrante quem cometeu o delito exposto acima item correto CPP artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 3 é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração flagrante impróprio ou imperfeito FCC da Infensor Público 2013 de acordo com o Código de Processo Penal no tocante a prisão em flagrante apresentado preso a autoridade competente procederá esta desde logo ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e depois ouvirá o depoimento das testemunhas item errado as testemunhas serão ouvidas antes antes do preso e apenas após procederá ao seu interrogatório CPP artigo 304 apresentado preso a autoridade competente ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso em seguida procederá a oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas lavrando a autoridade de afinal o alto FCC Defensor Público 2013 de acordo com o Código de Processo Penal no tocante a prisão em flagrante a falta de testemunhas presenciais da infração impedirá o alto de prisão em flagrante E tem errado a falta de testemunhas na infração não impedirá o alto de prisão em flagrante CPP artigo 304 parágrafo 2 a falta de testemunhas na infração não impedirá o alto de prisão em flagrante mas nesse caso com o condutor deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade FCC Defensor Público 2013 de acordo com o Código de Processo Penal no tocante a prisão em flagrante em até 24 horas após a realização da prisão será encaminhado ao juiz competente o alto de prisão em flagrante e caso autuado não informe o nome de seu advogado cópia integral para a defensoria pública item correto cpp artigo 306 parágrafo 1º em até 24 horas após a realização da prisão será encaminhado ao juiz competente o alto de prisão em flagrante e caso autuado não informe o nome de seu advogado cópia integral para a defensoria pública FCC Defensor Público 2013 de acordo com o Código de Processo Penal no tocante a prisão em flagrante item errado capítulo 2 da prisão em flagrante CPP artigo 301 qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante em delito e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito FCC Defensor Público 2013 de acordo com o Código de Processo Penal no tocante a prisão em flagrante a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente a família do preso ou a pessoa por ele indicada em até 48 horas ao Ministério Público e tem errado CPP artigo 306 a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada FGV Delegado de Polícia 2010 Roberto entra em uma agência bancária e efetua o saque de R$ 500 da conta corrente de terceiro utilizando o cheque falsificado De posse do dinheiro Roberto se retira da agência 15 minutos depois o caixa do banco observa o cheque com mais cuidado e percebe a falsidade O segurança da agência é acionado e consegue deter Roberto no ponto de ônibus próximo à agência O segurança revista Roberto e encontra os R$ 500 em seu bolso Roberto é conduzido pelo segurança à delegacia de polícia mais próxima Considerando a narrativa acima é correto afirmar que o delegado de polícia que Roberto é apresentado deve lavrar o auto de prisão em flagrante comunicar a prisão imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada devendo ainda remeter em 24 horas o auto de prisão em flagrante acompanhado de todas as oitivas colhidas ao juiz competente e caso o autuado não informe o nome de seu advogado cópia integral do auto à defensoria pública e entregar nota de culpa ao preso Item correto Roberto foi preso em flagrante delito e foi regularmente conduzido à delegacia de polícia artigo 302 inciso 4 na delegacia o delegado inicialmente deve proceder à lavratura do auto de prisão em flagrante comunicando imediatamente a prisão ao juiz competente ao MP e à família do preso artigo 306 por fim por fim adotadas estas providências deve o delegado em 24 horas encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juiz competente e no caso de não ter o preso indicado advogado à defensoria pública artigo 306 parágrafo 1º FGV Juiz 2009 Manuela de Jesus foi presa em flagrante quando estava em sua casa assistindo à televisão porque supostamente teria jogado um bebê recém-nascido no Rio os responsáveis pela prisão foram dois policiais civis que realizavam diligências no local a partir de uma denúncia anônima ao realizar a prisão os policiais identificaram Manuela a partir da descrição fornecida pela denúncia anônima a esse respeito é correto afirmar que trata-se de flagrante próprio previsto no artigo 302 inciso 1 do código de processo penal item errado Manuela não estava cometendo a infração penal não tinha acabado de cometê-la não foi perseguida logo após pela autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração não foi encontrada logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração logo Manuela não estava em nenhuma hipótese de flagrante prevista no CPP artigo 302 FGV OAB 2012 o código de processo penal pátrio menciona que também se considera em flagrante delito quem é perseguido logo após o delito pela autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o perseguido autor da infração a essa modalidade dá-se o nome de flagrante impróprio Item correto CPP artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 3 é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração flagrante impróprio ou imperfeito Funesp Escrivão 2018 acerca da prisão em flagrante é correto afirmar que se o réu sendo perseguido passar ao território de outro município ou comarca o executor deverá pedir apoio da autoridade policial local para poder lhe efetuar a prisão e tem errado o executor poderá efetuar a prisão no lugar onde o alcançar o réu CPP artigo 290 se o réu sendo perseguido passar ao território de outro município ou comarca o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar apresentando-o imediatamente à autoridade local que depois de lavrado se for o caso o auto de flagrante providenciará para a remoção do preso Vunesp Escrivão 2018 acerca da prisão em flagrante é correto afirmar que quando o acusado se recusar a assinar não souber ou não puder fazê-lo o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste item correto CPP artigo 304 parágrafo 3º quando o acusado se recusar a assinar não souber ou não puder fazê-lo o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste Vunesp Escrivão 2018 acerca da prisão em flagrante é correto afirmar que o militar não poderá ser preso em flagrante delito e sim autuado e recolhido ao quartel da instituição a que pertencer E tem errado O militar pode ser preso em flagrante CPP artigo 300 parágrafo único O militar preso em flagrante delito após a lavratura dos procedimentos legais será recolhido a quartel da instituição a que pertencer onde ficará preso à disposição das autoridades competentes Vunesp Escrivão 2018 Acerca da prisão em flagrante é correto afirmar que na falta ou no impedimento do Escrivão somente a autoridade policial poderá lavrar o alto E tem errado CPP artigo 305 Na falta ou no impedimento do Escrivão qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o alto depois de prestado o compromisso legal Vunesp Escrivão 2018 Acerca da prisão em flagrante é correto afirmar que quando o fato for praticado em presença da autoridade policial ou contra esta no exercício de suas funções outra autoridade policial deverá ser convocada para a autuação em flagrante Item errado A própria autoridade procederá à lavratura do alto de prisão em flagrante CPP artigo 307 Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta no exercício de suas funções constarão do alto a narração deste fato a voz de prisão as declarações que fizeram o preso e os depoimentos das testemunhas sendo tudo assinado pela autoridade pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso se não for a autoridade que houver presidido o alto Vunesp Escrivão 2018 No caso de prisão em flagrante será entregue ao preso mediante recibo a nota de culpa assinada pela autoridade como ativo da prisão o nome do condutor e o das testemunhas no prazo improrrogável de 48 horas a contar da lavratura do alto de prisão em flagrante Item errado CPP Artigo 306 Parágrafo 1º Em até 24 horas após a realização da prisão será encaminhada ao juiz competente o alto de prisão em flagrante e caso autuado no informe o nome de seu advogado cópia integral para a defensoria pública Parágrafo 2º no mesmo prazo será entregue ao preso mediante recibo a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão o nome do condutor e os das testemunhas VUNESP delegado de polícia 2015 no tocante a prisão em flagrante delito é correto afirmar que não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o alto depois de prestado o compromisso legal item errado CPP artigo 308 não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo VUNESP delegado de polícia 2015 no tocante a prisão em flagrante delito é correto afirmar que na falta ou no impedimento do escrivão qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o alto depois de prestado o compromisso legal item correto CPP artigo 305 na falta ou no impedimento do escrivão qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o alto depois de prestado o compromisso legal VUNESP delegado de polícia 2015 no tocante a prisão em flagrante delito é correto afirmar que a falta de testemunhas na infração não impedirá o alto de prisão em flagrante mas nesse caso com o condutor deverão assiná-lo pelo menos uma pessoa que haja testemunhado a apresentação do preso à autoridade item errado cpp artigo 304 parágrafo 2 a falta de testemunhas da infração não impedirá o alto de prisão em flagrante mas nesse caso com o condutor deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade VUNESP delegado de polícia 2015 no tocante à prisão em flagrante delito é correto afirmar que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre deverão ser comunicados imediatamente ao juiz competente ao ministério público à família do preso ou à pessoa por ele indicada e à defensoria pública item errado CPP artigo 306 a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente ao ministério público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada artigo 306 parágrafo 1º em até 24 horas após a realização da prisão será encaminhada ao juiz competente o alto de prisão em flagrante e caso o autuado não informe o nome de seu advogado cópia integral para a defensoria pública VUNESP delegado de polícia 2015 no tocante à prisão em flagrante delito é correto afirmar que apresentado o preso à autoridade competente ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita lavrando-se alto que será por todos assinado item errado o condutor será ouvido e em seguida assinará o termo e apenas depois procederá à oitiva das testemunhas CPP artigo 304 apresentado o preso à autoridade competente ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura entregando-a este cópia do termo e recibo de entrega do preso em seguida procederá a oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas lavrando a autoridade afinal o alto VUNESP investigador 2013 considera-se em flagrante delito o agente que é surpreendido com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração em qualquer momento da investigação e tem errado deve haver o elemento temporal logo depois CPP artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 4 é encontrado logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração flagrante presumido ou ficto VUNESP investigador 2013 considera-se em flagrante delito o agente que é investigado pela prática da infração penal no momento em que a autoridade policial consegue reunir as provas de ter sido ele o autor do crime E tem errado A gente não estava cometendo infração penal não tinha acabado de cometê-la não foi perseguida logo após pela autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração não foi encontrada logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração logo o agente não estava em nenhuma hipótese de flagrante prevista no CPP artigo 302 VUNESP investigador 2013 considera-se em flagrante delito o agente das infrações permanentes enquanto não cessar a permanência item correto CPP artigo 303 nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência VUNESP investigador 2013 considera-se em flagrante delito o agente que foge após a prática da infração penal enquanto não for capturado item errado é necessidade um fator temporal CPP artigo 302 considera-se em flagrante delito quem inciso 1 está cometendo a infração penal 2 acaba de cometê-la 3 é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração 4 é encontrado logo depois com instrumentos armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração Banca CESP 2019 a respeito a respeito dos marcos históricos fundamentos e princípios dos direitos humanos é correto afirmar que segundo a doutrina contemporânea direitos humanos e direitos fundamentais são indistinguíveis por isso ambas as terminologias são intercambiáveis no ordenamento jurídico E tem errado a distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos direitos humanos são os direitos universalmente aceitos na ordem internacional direitos fundamentais são direitos positivados na ordem interna de determinado estado Banca CESP 2019 a respeito dos marcos históricos fundamentos e princípios dos direitos humanos é correto afirmar que os direitos humanos estão dispostos em um rol taxativo que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 1988 E tem errado a Constituição Federal de 1988 Artigo 5º Parágrafo 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte logo não é taxativo e sim exemplificativo Banca CESP 2019 A respeito dos marcos históricos fundamentos e princípios dos direitos humanos é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana princípio basilar da Constituição Federal de 1988 é fundamento dos direitos humanos e tem correto a base dos direitos humanos previstos internacionalmente é a dignidade que é inerente a todas as pessoas logo a dignidade deve ser assegurada a todas as pessoas Banca CESP 2019 A respeito dos marcos históricos fundamentos e princípios dos direitos humanos é correto afirmar que em razão do princípio da imutabilidade os direitos humanos reconhecidos na Revolução Francesa permanecem os mesmos ainda na atualidade E tem errado A teoria jusnaturalista fundamenta os direitos humanos em uma ordem superior universal imutável e inderrogável mas isso não significa que os direitos humanos devem permanecer estagnados como propõe a questão em tela mas sim que não podem sofrer retrocessos Banca CESP 2017 De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos julgue o item a seguir Ao prever que ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade o DUDH pretende declarar que o direito de propriedade não pode ser limitado uma vez que todo direito humano é absoluto item errado os direitos humanos não são absolutos logo o direito de propriedade não é um direito humano absoluto Banca CESP 2017 de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos julgue o item a seguir na DUDH encontram-se normas que consubstanciam além de direitos e garantias individuais direitos sociais do homem Item correto A Declaração Universal dos Direitos Humanos trata sobre os direitos civis e políticos primeira geração nos artigos 3 ao 21 e mais em seus artigos 22 ao 27 os direitos econômicos sociais e culturais segunda geração Banca CESP 2017 conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos os direitos humanos são letra A revogáveis letra B absolutos letra C renunciáveis letra D imprescritíveis letra E individuais alternativa correta a letra D direitos humanos são imprescritíveis ou seja não se perdem com o passar do tempo observação os direitos humanos possuem outras características são irrevogáveis relativos irrenunciáveis e pertencentes a todas as pessoas Banca CESP 2016 a Declaração Universal dos Direitos Humanos não apresenta força jurídica vinculante entretanto consagra a ideia de que para ser titular de direitos a pessoa deve ser nacional de um Estado membro da ONU e tem errado a Declaração Universal dos Direitos Humanos universalizou a proteção ao ser humano conclusão os direitos devem ser reconhecidos a todos os seres humanos sem qualquer tipo de condicionante ou discriminação Banca CESP 2016 a Declaração Universal dos Direitos Humanos não prevê expressamente instrumentos ou órgãos próprios para sua aplicação compulsória item correto a Declaração Universal dos Direitos Humanos não traz mecanismos específicos de execução de suas regras Banca CESP DPE 2012 julgue o item abaixo a mudança de nacionalidade é direito assegurado pela Declaração Universal Universal de Direitos Humanos item correto Declaração Universal de Direitos Humanos artigo 15 inciso 2 ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade Banca CESP 2007 acerca da Declaração Universal Universal dos Direitos do Homem julgue o item a seguir possui natureza jurídica de ato de organização internacional e como tal é fonte não codificada de direito internacional público item correto Declaração Universal Universal dos Direitos dos Direitos do Homem foi aprovada como um tratado para a Banca CESP a DUDH foi aprovada sob a forma de resolução logo é um ato praticado por uma organização internacional no caso a ONU por intermédio da Assembleia Geral observação a declaração é considerada fonte de direito internacional público na atualidade a maioria dos princípios contidos neste documento são obrigatórios para os estados na medida em que são parte integrante do atual costume internacional Banca CESP 2007 acerca da Declaração Universal dos Direitos do Homem julgue o item a seguir a DUDH constitui declaração de princípios que apesar de serem respeitados pela comunidade internacional não integram o ordenamento jurídico brasileiro e tem errado para a Banca CESP todos os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos do Homem estão positivados em nosso texto constitucional e por isso integram nosso ordenamento jurídico observação a questão afirma que os princípios que a DUDH defende não integram o ordenamento jurídico brasileiro o que está errado Banca CESP DPU 2010 julgue o item abaixo segundo determinação das Nações Unidas acerca do uso da força os governos devem garantir que a utilização arbitrária ou abusiva da força ou de armas de fogo pelos policiais seja punida como infração penal nos termos da legislação nacional item correto a atuação estatal deve ser autorizada nos estritos limites legais principalmente quando se trata de atos que atentam contra a vida das pessoas Banca CESP DPU 2010 julgue o item abaixo os direitos humanos são indivisíveis como expressam na Declaração Universal dos Direitos Humanos a qual englobou os direitos civis políticos econômicos sociais e culturais item correto a Declaração Universal dos Direitos Humanos contempla direitos de primeira dimensão direitos civis e políticos e de segunda dimensão direitos sociais econômicos e culturais Banca CESP DPU 2010 com relação a proteção internacional dos direitos humanos julgue o item a seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 apesar de ter natureza de resolução não apresenta instrumentos ou órgãos próprios destinados a tornar compulsória sua aplicação item correto a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma enunciação dos principais direitos humanos a força normativa da DUDH decorre da importância dos direitos tratados pois o documento não prevê nenhum instrumento ou órgão próprio para tornar compulsória sua aplicação Banca CESP 2013 Auditor Fiscal do Trabalho à luz das normas internacionais de proteção aos direitos humanos julgue os itens que se seguem acerca do combate ao trabalho forçado a Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe expressamente a manutenção de pessoas em regime de escravidão ou de servidão Item correto Declaração Universal dos Direitos Humanos Artigo 4º Ninguém será mantido em escravidão ou servidão A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas Banca CESP 2008 Promotor de Justiça Acerca dos direitos fundamentais previstos na DUDH julgue o item abaixo A DUDH afirma que o desrespeito aos direitos humanos é causa da bárbare Item correto Qualquer violação a direito humano é considerada como ato de bárbare Declaração Universal dos Direitos Humanos Preâmbulo Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum Banca CESP 2010 Julgue o item abaixo Considerada documento basilar para a proteção internacional dos direitos humanos A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi promulgada no Brasil logo após a sua assinatura Item errado A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi editada sobre a forma de resolução Observação O Brasil fez parte e votou pela sua aprovação na Assembleia Geral da ONU Mas em razão de não possuir natureza de tratado internacional a DUDH não foi internalizada no direito brasileiro Banca CESP 2013 A Declaração Universal dos Direitos Humanos é mais restrita quanto à definição da liberdade de opinião que as convenções americana e europeia sobre direitos humanos visto que leva em consideração apenas o direito à opinião não abordando como fazem as referidas convenções o direito de formar a opinião item errado Declaração Universal dos Direitos Humanos Artigo 19 Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão Esse direito inclui a liberdade de sem interferência ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios independentemente de fronteiras Conclusão A liberdade de expressão nesse documento é ampla e inclui a liberdade de formar opinião Banca CESP 2013 Julgue o item a seguir Na Declaração Universal dos Direitos Humanos não há menção à remuneração de trabalhos iguais Item errado Declaração Universal dos Direitos Humanos Artigo 23 Inciso 2 Todo ser humano sem qualquer distinção tem direito à igual remuneração por igual trabalho Banca CESP TRF 2011 A Declaração Universal Universal dos Direitos Humanos não trata de direitos econômicos Item errado Declaração Universal dos Direitos Humanos Artigo 22 Todo ser humano como membro da sociedade tem direito à segurança social à realização pelo esforço nacional pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado dos direitos econômicos sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade Banca CESP TRF 2011 A Declaração Universal dos Direitos Humanos trata dos direitos de liberdade e igualdade Item correto A Declaração Universal dos Direitos Humanos envolve duas grandes dimensões A primeira refere aos direitos de liberdade e a segunda refere aos direitos de igualdade Banca CESP TRF 2011 A Declaração Universal dos Direitos Humanos trata o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos Item errado O cuidado com o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos é uma preocupação recente e que não foi contemplada na Declaração Universal dos Direitos Humanos Banca CESP TRF 2011 A Declaração Universal dos Direitos Humanos não faz referência a direitos culturais Item errado Declaração Universal E a Declaração Universal dos Direitos Humanos Artigo 27 A DUDH A DUDH foi redigida à luz das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial Nesse documento marco da Proteção Internacional dos Direitos Humanos foi afirmado que o meio ambiente é um direito das presentes e futuras gerações E tem errado A Declaração Universal dos Direitos Humanos não tratou da questão do meio ambiente Banca CESP DPE 2009 A DUDH foi redigida à luz das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial Nesse documento marco da Proteção Internacional dos Direitos Humanos foi afirmado que o Fundo Monetário Internacional não deve conceder empréstimos para países que usem mão de obra infantil Item errado A Declaração Universal dos Direitos Humanos constitui um rol de direitos relacionados à dignidade da pessoa A DUDH não prevê em seu texto assuntos relacionados a empréstimos financeiros CESP DPE 2009 A DUDH foi redigida à luz das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial Nesse documento marco da Proteção Internacional dos Direitos Humanos foi afirmado que liberdade igualdade e fraternidade são os três princípios axiológicos fundamentais em matéria de Direitos Humanos Item correto A Declaração Universal dos Direitos Humanos traz os ideais da Revolução Francesa Artigo 1 Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espíritos de fraternidade Esse artigo representou o reconhecimento dos valores supremos da igualdade da liberdade e da fraternidade Quanto aos direitos de fraternidade a doutrina afirma que a DUDH é um marco histórico para o alargamento da terceira dimensão Banca CESP DPE 2013 Na Declaração Universal dos Direitos Humanos não há menção à remuneração de trabalhos iguais Item errado Declaração Universal dos Direitos Humanos Artigo 23 Todo ser humano sem qualquer distinção tem direito a igual remuneração por igual trabalho Banca CESP DPE 2013 Na Declaração Universal dos Direitos Humanos é reconhecida a relação entre o desenvolvimento da personalidade e o caráter de pertença a uma comunidade Item correto Declaração Universal dos Direitos Humanos Artigo 29 Todo ser humano tem deveres para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível Observação Há a relação entre o desenvolvimento da personalidade de cada pessoa e o fato de pertencer a uma comunidade Banca CESP DPE 2013 Na Declaração Universal dos Direitos Humanos é abordado o conceito de propriedade individual mas não o de propriedade coletiva E tem errado Declaração Universal dos Direitos Humanos Artigo 17 1. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade Banca CESP DPE 2013 Na Declaração Universal dos Direitos Humanos não são reconhecidos deveres de ordem alguma Item errado Declaração Universal dos Direitos Humanos Artigo 29 Todo ser humano tem deveres para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível Banca CESP TJ 2012 Julgue o item abaixo A Declaração Universal de Direitos Humanos reconhece o princípio da unicidade sindical E tem errado DUDH Artigo 23 Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses Conclusão Não há mais citação de organização sindical na DUDH Logo não há previsão da regra de unicidade sindical Banca CESP TJ 2012 Julgue o item abaixo A Declaração Universal de Direitos Humanos foi adotada após a Segunda Guerra Mundial pela Assembleia Geral das Nações Unidas Item correto A Segunda Guerra Mundial finalizou em 1945 e a Declaração Universal de Direitos Humanos foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1948 A DUDH refletiu a comoção na comunidade internacional em razão das atrocidades da Segunda Guerra Mundial Banca CESP TJ 2012 Julgue o item abaixo A Declaração Universal de Direitos Humanos não dispõe expressamente sobre o direito ao casamento mas assegura-o indiretamente ao proteger a família E tem errado DUDH artigo 16 1 Os homens e mulheres de maior idade sem qualquer restrição de raça nacionalidade ou religião tem o direito de contrair matrimônio e fundar uma família gozam de iguais direitos em relação ao casamento sua duração e sua dissolução 2 O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes Banca CESP TJ 2012 Julgue o item abaixo A Declaração Universal de Direitos Humanos garante expressamente a gratuidade da educação fundamental 3 Item correto DUDH artigo 26 1 Todo ser humano tem direito à instrução A instrução será gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais Banca CESP TJ 2012 Julgue o item abaixo A Declaração Universal de Direitos Humanos reconhece expressamente que todos têm deveres para com a comunidade de que participam Item correto DUDH artigo 29 1 Todo ser humano tem deveres para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível Banca CESP 2012 A respeito da Declaração Universal de Direitos Humanos DUDH julgue o item que se segue Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países mesmo em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por ato contrário aos propósitos e princípios das Nações Unidas Item errado DUDH artigo 14 1 Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países 2 Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas Banca CESP 2012 A respeito da Declaração Universal de Direitos Humanos DUDH julgue o item que se segue Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão Esse direito inclui a liberdade de sem interferência ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras E tem correto DUDH Artigo 19 Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão Esse direito inclui a liberdade de sem interferência ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras Banca CESP 2012 Julgue o item abaixo Segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos Ninguém poderá ser culpado por ação ou omissão que no momento da sua prática não constitua delito perante o direito nacional ou internacional Item correto DUDH Artigo 11 2 Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional Também não será imposta pena mais forte de que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso CESP 2009 Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas julgue o item que se segue Ninguém pode ser arbitrariamente detido preso ou exilado Item correto DUDH Artigo 9 Ninguém será arbitrariamente preso detido ou exilado Banca CESP 2009 Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas julgue o item que se segue O suspeito da prática de crime não é considerado inocente ainda que não tenha havido pronunciamento judicial acerca do fato por ele praticado Item errado DUDH Artigo 11 1 Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa Banca CESP 2015 A Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada e proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1948 marcou um novo tempo na proteção internacional dos indivíduos Considerando o preâmbulo desse documento julgue os itens a seguir O reconhecimento da dignidade inerente a todas as pessoas bem como dos seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade da justiça e da paz no mundo Item correto Declaração Universal dos Direitos Humanos preâmbulo Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade da justiça e da paz no mundo O preâmbulo da DUDH traz a dignidade da pessoa como elemento central como fundamento de toda a comunidade internacional Banca CESP 2015 A Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada e proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1948 marcou um novo tempo na proteção internacional dos indivíduos Considerando o preâmbulo desse documento julgue os itens a seguir para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros ultrajantes para a consciência da humanidade Item correto Declaração Universal dos Direitos Humanos preâmbulo Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum FEPESI 2019 Os direitos humanos são denominados com variados termos Assinale a alternativa que não é aceita contemporaneamente por expressar uma ideia ultrapassada sobre o tema A alternativa correta é a letra A O termo direitos naturais é considerado ultrapassado pela doutrina pois traz a ideia de que os direitos humanos são intrínsecos à natureza humana imutáveis e concedidos por uma entidade divina As demais alternativas são todas expressões utilizadas para designar os direitos humanos atualmente MPE 2016 Jugu Conceitualmente Os direitos humanos são os direitos protegidos pela ordem internacional contra as violações e arbitrariedades que um Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição Por sua vez os direitos fundamentais são afetos à proteção interna dos direitos dos cidadãos os quais encontram-se positivados nos textos constitucionais contemporâneos Item correto Direitos humanos são os direitos protegidos pela ordem internacional contra as violações e arbitrariedades que um Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição Direitos fundamentais é a proteção interna dos direitos dos cidadãos os quais encontram-se positivados nos textos constitucionais Banca CESP 2015 Acerca dos direitos e das garantias individuais previstos na Constituição Federal com base na jurisprudência do STF é correto afirmar que em virtude do direito de reunião e do direito de livre manifestação do pensamento os quais devem ser garantidos a todas as pessoas serão inconstitucionais das leis municipais que exijam comunicação prévia para a realização de reuniões em praças públicas Item errado Constituição Federal de 88 Artigo 5º Inciso 16 Exige o prévio aviso à autoridade competente Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público independentemente de autorização desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente Banca CESP 2015 Acerca dos direitos e das garantias individuais previstos na Constituição Federal com base na jurisprudência do STF é correto afirmar que o fato de o direito à privacidade ser assegurado a todos faz que seja inconstitucional lei municipal que determine a publicação dos nomes dos servidores do município acompanhados dos valores de seus subsídios E tem errado STF É legítima a publicação inclusive em sítio eletrônico mantido pela administração pública dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniares recurso extraordinário conhecido e provido Banca CESP 2015 Acerca dos direitos e das garantias individuais previstos na Constituição Federal com base na jurisprudência do STF é correto afirmar que seria inconstitucional lei que estabelecesse limite de idade para o acesso a cargos públicos da administração pública ainda que essa limitação fosse justificada pela natureza das atribuições do cargo item errado STF súmula número 683 o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo sétimo inciso trinta da Constituição Federal de 88 quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido Banca CESP 2015 acerca dos direitos e das garantias individuais previstos na Constituição Federal com base na jurisprudência do STF é correto afirmar que de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana o uso de algemas justifica-se apenas se houver resistência ou fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado Banca CESP 2015 acerca dos direitos e das garantias individuais previstos na Constituição Federal com base na jurisprudência do STF é correto afirmar que conforme jurisprudência do STF desde que esteja prevista em lei nacional será constitucional a exigência do diploma de jornalismo para o exercício dessa profissão item errado para o STF é inconstitucional a exigência do diploma de jornalismo para o exercício da profissão Banca CESP 2015 julgue o item seguinte acerca dos direitos e garantias fundamentais da República Federativa do Brasil ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material em detrimento de uma isonomia formal por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos item correto as ações afirmativas visam superar a mera igualdade formal para na prática se chegar a isonomia para se conseguir esse fim são criadas prerrogativas temporárias com vistas igualar pessoas que estejam em condições desiguais Banca CESP 2015 acerca dos direitos humanos à luz da Constituição Federal de 1988 julgue o item subsequente o direito de reunião constitui instrumento viabilizador do exercício da liberdade de expressão e propicia a ativa participação da sociedade civil mediante exposições de ideias opiniões propostas críticas e reivindicações item correto o direito de reunião é um instrumento para exposição de ideias opiniões críticas e reivindicações da sociedade constituição federal de 88 artigo 5º inciso 16 todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ou público independentemente de autorização desde que não frustem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local sendo apenas exigido prévio aviso a autoridade competente Banca CESP 2015 com relação aos direitos humanos julgue o próximo item à luz da Constituição Federal como regra não se admite a privação de liberdade de locomoção em razão de dívidas item correto o STF entendeu que é ilícita a edição de norma para regulamentar a prisão do depositário infiel conclusão a privação de liberdade de locomoção em razão de dívidas não é inconstitucional pois a Constituição Federal prevê a hipótese é ilícita por violar o pacto de San José da Costa Rica que possui status normativo superior à legislação infraconstitucional porém inferior à Constituição Banca CESP 2015 no que tange aos direitos e às garantias individuais e coletivos julgue o item que se segue é plena a liberdade de associação até mesmo a de natureza paramilitar item errado Constituição Federal de 88 artigo 5º inciso 17 é plena a liberdade de associação para fins lícitos vedada de caráter paramilitar Banca CESP 2015 acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 julgue o seguinte item é garantida a livre manifestação do pensamento ainda que na forma anônima item errado Constituição Federal de 88 artigo 5º inciso 4 é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato Banca CESP 2015 acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 julgue o seguinte item é assegurada a ampla liberdade de associação independentemente de autorização dos poderes públicos item e tem errado Constituição Federal de 88 artigo 5º inciso 17 é plena é plena a liberdade de associação para fins lícitos vedada de caráter paramilitar inciso 18 a criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento observação conclusão da Banca CESP a liberdade de associação não é ampla pois a Constituição Federal prevê que é plena essa liberdade mas a restringe em determinadas situações como por exemplo no caso de associação paramilitar Banca CESP 2015 acerca dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos resguardados pela Constituição Federal de 1988 julgue o item subsequente a casa é asilo inviolável do indivíduo de modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador salvo por determinação judicial nessa circunstância a entrada poderá ocorrer em qualquer horário e tem errado Constituição Federal de 88 artigo 5º inciso 11 a casa é asilo inviolável do indivíduo ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial Banca CESP 2015 por suas características mais definidoras a Constituição Federal de 1988 foi chamada de Constituição Cidadã com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna Brasileira julgue o item a seguir No Brasil está garantida a liberdade do exercício de culto religioso uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença Item correto Constituição Federal de 88 artigo 5 inciso 6 é inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e as suas liturgias Banca CESP 2015 No tocante aos direitos e garantias fundamentais julgue o próximo item O direito à liberdade de expressão representa um dos fundamentos do Estado democrático de direito e não pode ser restringido por meio de censura estatal salvo a praticada em sede jurisdicional item errado STF a liberdade de manifestação do pensamento que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado democrático de direito e que não pode ser restringida por isso mesmo pelo exercício ilegítimo da censura estatal ainda que praticada em sede jurisdicional Banca CESP 2012 Acerca da teoria geral dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana julgue os itens a seguir A dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil Item correto Constituição Federal de 88 Artigo 1º A República Federativa do Brasil formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos incisos 1. A soberania 2. A cidadania 3. A dignidade da pessoa humana 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e 5. O pluralismo político Estudante estuda Inéditas 2022 Conforme a lei de improbidade e suas alterações o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções como forma de assegurar a integridade do patrimônio particular nos termos desta lei Item errado Conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 1º o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei Estudante estuda Inéditas 2022 Conforme a lei de improbidade e suas alterações consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas culposas e dolosas tipificadas nos artigos 9º 10º e 11º desta lei Item errado Conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 1º parágrafo 1º consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º 10º e 11º desta lei ressalvados tipos previstos em leis especiais Estudante estuda Inéditas 2022 Conforme a lei de improbidade e suas alterações considera-se dolo à vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado como improbidade administrativa nessa lei não bastando a voluntariedade do agente Item correto Conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 1º parágrafo 2º considera-se dolo à vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º 10º e 11º desta lei não bastando a voluntariedade do agente Estudante estuda Inéditas 2022 Conforme a lei de improbidade e suas alterações o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito não afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa Item errado Conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 1º parágrafo 3º um mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa Estudante estuda Inéditas 2022 Conforme a lei de improbidade suas alterações aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador Item correto Conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 1º parágrafo 4º aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador Estudante estuda Inéditas 2022 Conforme a lei de improbidade e suas alterações os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo legislativo e judiciário bem como da administração direta mas não da administração indireta Item errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 1º parágrafo 5º Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo legislativo e judiciário bem como da administração direta e indireta no âmbito da União dos Estados dos Municípios e do Distrito Federal Estudante Estuda Inéditas 2022 Conforme a lei de improbidade e suas alterações estão sujeitos a sanções desta lei e os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção benefício ou incentivo fiscal ou creditício da administração direta item correto conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 1º parágrafo 6º estão sujeitos a sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º deste artigo poderes executivo legislativo e judiciário mais administração direta e indireta no âmbito da união dos estados dos municípios e do distrito federal estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações estão sujeitos a sanções desta lei e os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio ou erário haja concorrido no seu patrimônio sem limitação do ressarcimento de prejuízos haja vista a preservação do patrimônio da sociedade e tem errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 1º parágrafo 7º independentemente de integrar a administração indireta estão sujeitos a sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual limitado ressarcimento de prejuízos nesse caso a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência sempre pacificada mesmo que venha a ser anteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do poder judiciário e tem errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 1º parágrafo 8º não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência ainda que não pacificada mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do poder judiciário estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações consideram-se agente público entre outros o agente político item correto conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 2º para os efeitos desta lei consideram-se agente público o agente político o servidor público e todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição nomeação designação contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo mandato cargo emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei poderes executivo legislativo e judiciário mas administração direta e indireta no âmbito da união dos estados dos municípios e do distrito federal estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações no que se refere a recursos de origem pública não se sujeita a sanções previstas nesta lei o particular que celebra com a administração termo de parceria item errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 2º parágrafo único no que se refere a recursos de origem pública sujeita-se a sanções previstas nesta lei o particular pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio contrato de repasse contrato de gestão termo de parceria termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações as disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que mesmo não sendo agente público induza ou concorra mesmo que culposamente para a prática do ato de improbidade e tem errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 3º as disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que mesmo não sendo agente público induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade suas alterações os sócios os cotistas os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado sempre respondem pelo ato de improbidade que vem a ser imputado a pessoa jurídica e tem errado e tem errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 3º parágrafo 1º os sócios os cotistas os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que vem a ser imputado a pessoa jurídica salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos caso em que responderão nos limites da sua participação estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações as sanções desta lei não se aplicarão a pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública conforme lei nº 12.846 item correto conforme a lei nº 8.429 nº 8.429 nº 92 artigo 3 parágrafo 2 as sanções desta lei não se aplicarão a pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 lei que trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira e da outras providências estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações se houver indícios de atos de improbidade a autoridade que conhecer dos fatos representará o juiz competente para as providências necessárias na comarca onde ocorreu o ilícito e tem errado conforme a lei 8.429 de 92 artigo 7 se houver indícios de atos de improbidade a autoridade que conhecer dos fatos representará o ministério público competente para as providências necessárias estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações o sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas a obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido item correto estudante estuda na hipótese de alteração contratual de transformação de incorporação de fusão ou de cisão societária e tem errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 8º a responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual de transformação de incorporação de fusão ou de cisão societária estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações nas hipóteses de fusão e de incorporação a responsabilidade da sucessora será restrita a obrigação de reparação integral do dono causado até o limite do patrimônio transferido item correto conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 8º a parágrafo único nas hipóteses de fusão e de incorporação a responsabilidade da sucessora será restrita a obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui ato de improbidade administrativa importando-o em enriquecimento ilícito a oferir mediante a prática de ato doloso qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo de mandato de função de emprego ou de atividade nas entidades da administração indireta item correto conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 9 constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito a oferir mediante a prática de ato doloso qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo de mandato de função de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei poderes executivo legislativo e judiciário mais administração direta e indireta no âmbito da união dos estados dos municípios e do distrito federal estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações não constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito receber para si dinheiro a título de comissão de quem tem interesse que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público e tem errado e tem errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 9º constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito inciso 1 receber para si ou para o trem dinheiro bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta a título de comissão percentagem gratificação ou presente de quem tem interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito perceber vantagem econômica para facilitar a aquisição de bem móvel pela administração direta item correto conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 9 constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito inciso 2 perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1 por preço superior ao valor de mercado estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui ato de improbidade administrativa perceber vantagem econômica para facilitar a alienação de bem público item correto conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 9 constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito inciso 3 perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações não constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito utilizar em obra particular qualquer bem móvel de propriedade das entidades da administração pública indireta e tem errado conforme a lei 8.429 de 92 artigo 9 constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito inciso 4 utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou a disposição de qualquer das entidades referidas no artigo primeiro desta lei inclui administração indireta bem como o trabalho de servidores de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui ato de improbidade administrativa receber vantagem econômica para tolerar a exploração de jogos de azar porém se ocorrer apenas a promessa de tal vantagem o crime não se consuma pois os crimes previstos nessa lei exigem conduta dolosa item errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 9 constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento em enriquecimento ilícito inciso 5 receber vantagem econômica de qualquer natureza direta ou indireta para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar de lenocínio de narcotráfico de contrabando de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem estudante estuda inédita 2022 conforme a lei de improbidade suas alterações não constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito receber vantagem econômica para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas item errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 9 constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito inciso 6 receber vantagem econômica de qualquer natureza direta ou indireta para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade peso medida qualidade ou características de mercadoria ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo primeiro desta lei estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui ato de improbidade administrativa adquirir no exercício de mandato e em razão dele bens cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público item correto conforme a lei 8.429 de 92 artigo 9 constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito inciso 7 adquirir para si ou para ou trem no exercício de mandato de cargo de emprego ou de função pública e em razão deles bens de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui ato de improbidade administrativa importando em prejuízo ao erário exercer atividade de consultoria ou assessoramento para a pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade e tem errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 9 constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito inciso 8 aceitar emprego comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para a pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verbo público de qualquer natureza item correto conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 9 constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito inciso 9 perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui ato de improbidade administrativa não importando em enriquecimento ilícito receber vantagem econômica para omitir ato de ofício providência ou declaração a que esteja obrigado item errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 9 constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito inciso 10 receber vantagem econômica de qualquer natureza direta ou indiretamente para omitir ato de ofício providência ou declaração a que esteja obrigado estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui ato de improbidade administrativa incorporar ao seu patrimônio bens integrantes do acervo patrimonial da administração indireta item correto conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 9 constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito inciso 11 incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens rendas verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei inclui administração direta e indireta estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito usar em proveito próprio bens integrantes do acervo patrimonial do Distrito Federal item correto conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 9º constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito inciso 12 usar em proveito próprio bens rendas verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei poderes executivo legislativo e judiciário bem como da administração direta e indireta no âmbito da União dos Estados dos Municípios e do Distrito Federal estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial para a administração indireta item correto conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 10 constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial desvio apropriação mal barateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei inclui administração direta e indireta estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações não constitui ato de improbidade administrativa facilitar para a indevida incorporação ao patrimônio particular de bens integrantes do acervo patrimonial do estado de Minas Gerais e tem errado conforme a lei nº 8.429 de 92 constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário artigo 10 inciso 1 facilitar ou concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens de rendas de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º desta lei inclui estado de Minas Gerais estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário concorrer para que pessoa jurídica privada utilize bens integrantes do acervo patrimonial de uma autarquia com a observância das formalidades legais aplicáveis à espécie e tem errado conforme a lei nº 8.429 de 92 constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 2 permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens rendas verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa doar à pessoa física ainda que de fins educativos ou assistências bens dos patrimônios de uma fundação pública sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie item correto conforme a lei nº 8.429 de 92 constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 3 doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado ainda que de fins educativos ou assistenciais bens rendas verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário facilitar a alienação de bem integrante do patrimônio da União por preço inferior ao de mercado item correto conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 4 permitir ou facilitar a alienação permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações não constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário facilitar a permuta de bem ou serviço por preço superior ao de mercado item errado conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 5 permitir ou facilitar a aquisição permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares item correto conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 6 realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônia estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário conceder benefício fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie item correto conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 7 conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente acarretando perda patrimonial efetiva item correto conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 8 frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente acarretando perda patrimonial efetiva estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações não constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento item errado conforme a lei número 8.410 29 de 92 constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 9 ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário agir ilicitamente na arrecadação de tributo item correto conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 10 agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda bem como no que diz respeito a conservação do patrimônio público estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes item correto conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 11 liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário permitir facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça licitamente e tem errado conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 12 permitir facilitar ou concorrer para que o terceiro se enriqueça ilicitamente estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos de propriedade da União e tem correto conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 13 permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos máquinas equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou a disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei bem como o trabalho de servidor público empregados ou terceiros contratados por essas entidades estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações não constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário celebrar contrato que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei e tem errado conforme a lei nº 8.429 de 92 constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário o artigo 10 inciso 14 celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade suas alterações constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei estudante estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade suas alterações constitui atos de improbidade administrativa facilitar para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física de bens públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais aplicáveis à espécie item correto conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 16 facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens rendas verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa que cause enriquecimento ilícito concorrer para que pessoa jurídica privada utilize bens públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias e tem errado conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 17 permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens rendas verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais aplicáveis à espécie item correto conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 18 celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa que cause enriquecimento ilícito agir para configuração de ilícito na celebração de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas item errado conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 19 agir para configuração de ilícito na celebração na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas com observância das normas pertinentes e tem errado conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 inciso 20 liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estricta observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva não ocorrerá imposição de ressarcimento vedado correto conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 parágrafo 1º nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva não ocorrerá a imposição de ressarcimento vedado o enriquecimento sem causas das entidades referidas no artigo 1º desta lei estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa em nenhuma hipótese e tem errado conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário artigo 10 parágrafo segundo a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará a improbidade administrativa salvo se comprovado o ato doloso praticado com essa finalidade estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou missão dolosa que viole os deveres de honestidade de imparcialidade e de legalidade item correto conforme a lei de improbidade artigo 11 constitui atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade de imparcialidade e de legalidade estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui atos de improbidade administrativa revelar fato de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo propiciando beneficiamento por informação privilegiada item correto conforme a lei de improbidade constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública artigo 11 inciso 3 revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constituem atos de improbidade administrativa negar publicidade aos atos oficiais em qualquer caso item errado conforme a lei de improbidade constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública artigo 11 inciso 4 negar publicidade aos atos oficiais exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constituem atos de improbidade administrativa frustrarem ofensa à imparcialidade e o caráter concorrencial de concurso público com vistas à obtenção de benefício próprio direto ou indireto ou de terceiros item correto conforme a lei de improbidade constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública artigo 11 inciso 5 frustrarem ofensa à imparcialidade e o caráter concorrencial de concurso público de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio direto ou indireto ou de terceiros estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui ato de improbidade administrativa deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo mesmo que não disponha das condições para isso constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública artigo 11 inciso 6 deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo desde que disponha das condições para isso com vistas a ocultar irregularidades estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui ato de improbidade administrativa permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial peor de medida política capaz de afetar o preço de mercadoria bem ou serviço item correto conforme a lei nº 8.429 de 92 constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública artigo 11 inciso 7 revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria bem ou serviço estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui ato de improbidade administrativa descumprir as normas relativas à celebração fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas e atividades e e item correto conforme a lei de improbidade constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública artigo 11 inciso 8 descumprir as normas relativas à celebração fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações não constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública nomear cônjuge em cargo de direção na administração pública direta item errado conforme a lei de improbidade constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública artigo 11 inciso 11 nomear cônjuge companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios compreendido o ajuste mediante designações recíprocas estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações constitui ato de improbidade administrativa praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário ato de publicidade que contraria o disposto na Constituição Federal de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos públicos de programas de obras de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção somente haverá improbidade administrativa quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade Item correto conforme a lei de improbidade artigo 11 parágrafo 1º nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção promulgada pelo Decreto nº 5.687 de 31 de janeiro de 2006 somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade Estudante Estuda Inéditas 2022 Conforme a lei de improbidade e suas alterações se configurará a improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos seletivos não sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente item errado conforme a lei de improbidade administrativa constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública artigo 11 parágrafo 5 não se configurará a improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos seletivos sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente Estudante Estuda Inéditas 2022 Conforme a lei de improbidade e suas alterações o responsável pelo ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito sujeita-se à suspensão dos direitos políticos que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio perda da função pública suspensão dos direitos políticos até 14 anos pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 14 anos Estudante Estuda Inéditas 2022 Conforme a lei de improbidade e suas alterações o responsável pelo ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário sujeita-se à proibição de contratar com o poder público pelo prazo não superior a 12 anos Item correto Conforme a lei de improbidade o responsável pelo ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário sujeita-se às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato perda perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio se concorrer a essa circunstância perda da função pública suspensão dos direitos políticos até 12 anos pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 12 anos estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações o responsável pelo ato de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública sujeita-se ao pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e tem errado conforme a lei de improbidade o responsável pelo ato de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública sujeita-se às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio ou majoritário pelo prazo não superior a 4 anos Estudante Estuda Inéditas 2022 Conforme a lei de improbidade e suas alterações a sanção de perda da função pública na hipótese de ato de improbidade administrativa que importa o enriquecimento ilícito atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público detinha com o poder público na época do cometimento da infração não podendo o magistrado estendê-la aos demais vínculos e tem errado e tem errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 12 parágrafo 1 a sanção de perda estendê-la estendê-la aos demais vínculos consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração Estudante Estuda Inéditas 2022 Conforme a lei de improbidade e suas alterações a multa pelos atos de improbidade administrativa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que em virtude da situação econômica do réu o valor calculado é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade Item correto conforme a lei de improbidade artigo 12 parágrafo 2 a multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que em virtude da situação econômica do réu o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade Estudante Estuda Inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações na responsabilização da pessoa jurídica deverão ser considerados os efeitos sociais das sanções de modo a inviabilizar a manutenção de suas atividades da empresa em proba Item errado conforme a lei de improbidade artigo 12 parágrafo 3 na responsabilização da pessoa jurídica deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades Estudante Estuda Inéditas 2022 Conforme a lei de improbidade e suas alterações em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar um ente público lesado pelo ato de improbidade Item correto Conforme a lei de improbidade artigo 12 parágrafo 4 em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar um ente público lesado pelo ato de improbidade observados os impactos econômicos sociais das sanções de forma a preservar a função social da pessoa jurídica conforme disposto no parágrafo 3 do artigo Estudante Estuda Inéditas 2022 Conforme a lei de improbidade e suas alterações no caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei de improbidade administrativa a sanção limitar-se-á a aplicação de multa sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos quando for o caso item correto conforme a lei de improbidade artigo 12 parágrafo 5 no caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei a sanção limitar-se-á a aplicação de multa sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos quando for o caso nos termos do caput deste artigo estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações se ocorrer lesão ao patrimônio público a reparação do dano a que se refere a lei de improbidade administrativa deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações as sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base na lei de improbidade administrativa poderão observar o princípio constitucional do non bis em idem e tem errado conforme a lei de improbidade artigo 12 parágrafo 7 as sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta lei e na lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 deverão observar o princípio constitucional do non bis em idem é uma obrigação e não uma faculdade estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações a sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas 6 item correto conforme a lei de improbidade artigo 12 parágrafo 8 a sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas 6 de que trata a lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial conforme disposto no parágrafo 4º deste artigo estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações as sanções previstas no capítulo 3 das penas no artigo 12 somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória item correto conforme a lei de improbidade capítulo 3 das penas artigo 12 parágrafo 9 as sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos não se deve computar o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória item errado conforme a lei de improbidade artigo 12 parágrafo 10 para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos computar-se a retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente item correto conforme a lei de improbidade artigo 13 a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações a declaração de bens do agente público apresentada na posse e durante o exercício será atualizada semestralmente item errado conforme a lei de improbidade artigo 13 parágrafo 2 a declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato do cargo do emprego ou da função estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade suas alterações será apenado com a pena de demissão sem prejuízo de outras sanções cabíveis o agente público que prestar declaração de bens falsa item correto conforme a lei de improbidade artigo 13 parágrafo 3 será apenado com a pena de demissão sem prejuízo de outras sanções cabíveis o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade suas alterações qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade item correto conforme a lei de improbidade artigo 14 qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações a representação para a instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade não conterá a qualificação do representante com o intuito de preservar sua identidade e tem errado conforme a lei de improbidade artigo 14 parágrafo 1º a representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações a representação para a instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade não poderá ser rejeitada pela autoridade administrativa visto que se trata de ato vinculado item errado conforme a lei de improbidade artigo 14 parágrafo 2º a autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se essa não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo a rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 desta lei estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações atendidos os requisitos da representação para a instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente item correto conforme a lei de improbidade artigo 14 parágrafo 3º atendidos os requisitos da representação a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações a comissão processante dará conhecimento somente ao ministério público da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade e tem errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 15 a comissão processante dará conhecimento ao ministério público e ao tribunal ou conselho de contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações o ministério público ou tribunal ou conselho de contas poderá a requerimento designar representante para acompanhar o procedimento administrativo item correto conforme a lei de improbidade artigo 15 parágrafo único o ministério público ou tribunal ou conselho de contas poderá a requerimento designar representante para acompanhar o procedimento administrativo estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações na ação por improbidade administrativa deverá ser formulado pedido de indisponibilidade de bens dos réus a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito item errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 16 na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito estudante estuda inédita 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado independentemente da representação da autoridade que conhecer dos fatos item correto item correto conforme a lei de improbidade artigo 16 parágrafo 1º a o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7º desta lei artigo 7º se houver indícios de ato de improbidade a autoridade que conhecer dos fatos representará o ministério público competente para as providências necessárias estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações o pedido de indisponibilidade de bens não poderá incluir o bloqueio de aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior e tem errado conforme a lei de improbidade artigo 16 parágrafo 2º quando for o caso o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação o exame e o bloqueio de bens contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior nos termos da lei e dos tratados internacionais estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações o pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução após a oitiva do réu em cinco dias item correto conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 16 parágrafo 3º o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução após a oitiva do réu em cinco dias estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações a indisponibilidade de bens deverá ser decretada sem a oitiva posterior do réu sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida e tem errado conforme a lei de improbidade artigo 16 parágrafo 4 a indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar não podendo a urgência ser presumida estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações se houver mais de um réu na ação a somatória dos valores declarados indisponíveis poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito e tem errado conforme a lei de improbidade artigo 16 parágrafo 5 se houver mais de um réu na ação a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações o valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial item correto conforme a lei de improbidade artigo 16 parágrafo 6 o valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial permitida a sua substituição por calção idônea por fiança bancária ou por seguro garantia judicial a requerimento do réu bem como a sua readequação durante a instrução do processo estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações aplica-se a indisponibilidade de bens regida por esta lei no que for cabível o regime da tutela provisória de urgência do código de processo civil item correto conforme a lei de improbidade artigo 16 parágrafo 8 aplica-se a indisponibilidade de bens regida por esta lei no que for cabível o regime da tutela provisória de urgência da lei número 3.105 de 16 de março de 2015 código de processo civil estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens não caberá agravo de instrumento conforme código de processo civil item errado conforme a lei número 8.429 de 92 artigo 16 parágrafo 9 da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento nos termos da lei número 3.105 de 16 de março de 2015 código de processo civil estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente um integral ressarcimento do dano ao erário sem incindir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita item correto conforme a lei de improbidade artigo 16 parágrafo 10 a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente um integral ressarcimento do dano ao erário sem incindir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações a ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar o bloqueio de contas bancárias antes de veículos e ser moventes de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo item errado conforme a lei de improbidade artigo 16 parágrafo 11 a ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre bens imóveis bens móveis em geral semoventes navios e aeronaves ações e quotas de sociedades simples e empresárias pedras e metais preciosos e apenas na inexistência desses o bloqueio de contas bancárias de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações o juiz ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu observará os efeitos práticos da decisão de dar a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo a prestação de serviços públicos item correto conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 16 parágrafo 12 o juiz ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo observará os efeitos práticos da decisão vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo a prestação de serviços públicos estudante estuda inéditas 2022 conforme a lei de improbidade e suas alterações é vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 10 salários mínimos depositados em caderneta de poupança item errado conforme a lei nº 8.429 de 92 artigo 16 parágrafo 13 é vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança em outras aplicações financeiras ou em conta corrente SESP Polícia Federal 2018 as redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAM MAM e WAM item correto As redes de computadores podem ser classificadas em LAM MAM e WAM exemplo PAM rede de computadores pessoal LAM rede de computadores de lares escritórios e prédios MAM rede de computadores entre uma matriz e filiais em uma cidade WAM rede de computadores entre cidades países ou até continentes SESP STJ 2015 A topologia física de uma rede representa a forma com que os computadores estão nela interligados levando em consideração os tipos de computadores envolvidos quanto a essa topologia as redes são classificadas em homogêneas e heterogêneas Item errado A topologia física não leva em consideração os tipos de computadores envolvidos mas o layout físico dos links e nós de uma rede ou seja como os cabos estão dispostos quanto a topologia física as redes são classificadas em barramento anel estrela malha entre outras SESP Câmara dos Deputados 2012 Uma rede local LAN é caracterizada por abranger uma área geográfica em teoria ilimitada O alcance físico dessa rede permite que os dados trafeguem com uma taxa acima de 100 Mbps Item errado A LAN é caracterizada por abranger uma área geográfica bastante limitada A UAM seria uma rede que não possui uma abrangência geograficamente muito definida Observação O alcance físico de uma rede local não tem relação com a sua taxa de transmissão de dados é possível ter redes locais com taxas acima de 100 Mbps Banca SESP Anatel 2009 Uma rede residencial de computadores que atende aos moradores de uma residência e está conectada à internet por meio de acesso à DSL denomina-se PAN Questão errada Trata-se de uma LAN A PAN atende a uma única pessoa e geralmente está conectada via Bluetooth Banca SESP Polícia Federal 2018 PAN são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito seja por limitações físicas ou por definições de segurança Item errado É possível conectar computadores por meio da PAN mas esse não é seu intuito principal A PAN na verdade é uma rede voltada para a conexão de dispositivos centrados em uma pessoa e não um conjunto de computadores Banca SESP CAD 2014 Tamanho físico tecnologia de transmissão e topologia são critérios utilizados para classificar as redes de computadores Item correto é possível é possível classificar redes de computadores de diversas formas dentre elas tamanho físico tecnologia de transmissão ou topologia Banca SESP CAD 2014 Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor faz-se necessário que tanto o cliente quanto o servidor estejam fisicamente no mesmo local item errado Pelo contrário tanto o cliente quanto o servidor podem estar em qualquer lugar do planeta respondendo a requisições remotamente Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor é necessário que tenhamos máquinas diferentes que exercem o papel de consumir serviços cliente e máquinas que fazem o papel de oferecer serviços servidores Banca SESP Telebras 2015 Redes de comunicação do tipo ponto a ponto são indicadas para conectar por exemplo matrizes filiais de uma mesma empresa com altas taxas de velocidade de conexão Item correto Uma das vantagens de redes ponto a ponto ou par a par é que elas possibilitam altas taxas de velocidade de conexão uma vez que os dados não passam por intermediários Banca SESP MJ 2013 Uma rede local LAN permite conectar um número reduzido de computadores entre si uma vez que ela é usada para comunicação em uma área geograficamente pequena A recomendação técnica é de que esse número não ultrapasse 100 computadores Item errado A classificação da rede como rede local trata de sua abrangência geográfica e não da quantidade de computadores Além disso não existe recomendação técnica que limite a quantidade de computadores conectados em uma rede local Banca SESP Telebras 2015 As redes locais LANs são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários Item errado são as redes metropolitanas MAN que são instaladas em grandes cidades de regiões de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários Banca SESP TRE 2012 Redes LAN podem ser providas por mecanismos que estabeleçam a comunicação com fios sem fios ou com ambos os meios de transmissão Item correto Redes LAN podem ser providas por diversos meios com fio sem fio ou ambos Observação Quando providas por mecanismos sem fio ela passa a se chamar WLAN Banca SESP Data Prev 2006 Redes locais LANs normalmente cobrem pequenas áreas geográficas operam a baixas taxas de transmissão e com pequena ocorrência de erros Item errado As redes locais em geral realmente operam com pequena ocorrência de erros mas com altas taxas de transmissão Taxas de transmissão LAN maior que MAN MAN maior que WAN Banca SESP Polícia Federal 2018 Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil cada uma delas com uma rede local além de uma rede que integra comunicação entre as unidades Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação se as redes locais se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação então elas formarão então elas formarão a WAN da empresa Item correto Se a empresa possui unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil trata-se de uma WAN Banca SESP Telebras O acesso à internet com o uso de cabo é atualmente uma das principais formas de acesso à rede por meio de TVs por assinatura pois um cabo geralmente coaxial de transmissão de dados de TV é compartilhado para trafegar dados de usuário Item correto O cabo coaxial é utilizado para transmitir sinais e informações a determinados aparelhos Atualmente os pacotes de TV e internet utilizam cabos coaxiais também para transmitir dados de usuário Banca SESP TRE 2015 A topologia de uma rede refere-se ao layout físico e lógico e ao meio de conexão dos dispositivos na rede ou seja como estes estão conectados Na topologia em anel há um computador central chamado token que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós Item errado Na topologia em anel não há um computador central a topologia que possui um computador central é chamada de estrela Banca SESP MEC 2015 Nas redes em estrela se houver rompimento de um cabo consequentemente toda a rede parará de funcionar E tem errado o rompimento de um cabo não afetará a comunicação de outras estações Atenção se o nó central falhar todas as estações serão prejudicadas Banca SESP Banco da Amazônia 2010 A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor no qual os computadores dos usuários operam como clientes conectados aos servidores que funcionam como provedores de acesso e de serviços de correio eletrônico transferência de arquivos e acesso a páginas web Item correto A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor Nesse modelo os computadores operam como clientes conectados aos servidores Os servidores funcionam como provedores de acesso e de diversos serviços Banca SESP Ministério da Saúde 2010 A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor em que servidores são os usuários que produzem informações documentos imagens programas e os clientes são os provedores de acesso que contratam as empresas de telecomunicação para oferecerem serviços de conexão à rede Item errado A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor Mas servidores não são usuários que produzem informações Servidores são máquinas que fornecem informações Clientes não são provedores de acesso Clientes consomem informações Provedores de acesso são contratados por usuários para ter acesso à internet Banca SESP TRE 2009 A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor no qual cada computador independe um do outro e compartilha os dados sem uma centralização e qualquer computador do tipo cliente é um servidor independente de informações ou serviços Item errado A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor mas existe uma centralização e qualquer computador do tipo cliente é apenas do tipo cliente ele não exerce o papel de servidor Banca SESP Polícia Federal 2018 A conexão de sistemas como TVs laptops e telefones celulares à internet e também entre si pode ser realizada com o uso de comutadores switches de pacotes os quais tem como função encaminhar a um de seus enlaces de saída o pacote que está chegando a um de seus enlaces de entrada Item correto conforme gabarito oficial da banca Tecnicamente a questão erra em afirmar que é possível realizar a conexão de equipamentos à internet por meio de switches essa é uma função dos roteadores switches por si só são incapazes de realizar a conexão de computadores à internet observação existem alguns tipos de switches o switch level 3 que conseguem realizar funções semelhantes às dos roteadores mas nem eles conseguem fazer a conexão com a internet sozinhos Banca SESP Telebras 2013 A arquitetura de rede Ethernet definida pelo padrão IEE 802.3 é geralmente montada em barramento ou em estrela com cabos de par trançado e switches como em laço físico e switches como dispositivos de par trançado como em laço físico e switches como dispositivos em estrela e geralmente se utiliza cabos de par trançado como enlace físico e switches como dispositivos para seguimento de redes Banca SESP Câmara dos Deputados 2012 Access Point ou Hotspot é a denominação do ponto de acesso a uma rede Bluetooth operada por meio de um hub e tem errado o Access Point é um dispositivo de rede utilizado para fornecer acesso sem fio à internet e estender a cobertura de sinal Hotspot é o nome do local físico que disponibiliza internet sem fio não é um ponto de acesso a uma rede Bluetooth mas a uma rede wireless não é operada por meio de uma hub é operador por meio do próprio dispositivo Access Point Banca SESP TRT 2011 um hub é um equipamento que permite a integração de uma ou mais máquinas em uma rede de computadores além de integrar redes entre si com as características principal de escolher qual é a principal rota que um pacote de dados deve percorrer para chegar ao destinatário da rede e tem errado o hub recebe dados e os distribui para todas as outras máquinas em Broadcast ou seja sem escolher a principal rota Roteador escolhe a principal rota e é o responsável por encaminhar os pacotes de dados entre origem e destino Banca SESP Polícia Federal 2018 uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil cada uma delas com uma rede local além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail que é compartilhado para todas as unidades da empresa e os outros sistemas de informação tendo como referência inicial as informações apresentadas julgue o item subsecutivo em uma rede local que possui a topologia estrela podem ser utilizados switches para integrar a comunicação entre os computadores item correto na topologia em estrela os equipamentos são conectados a um nó central concentrador para integrar a comunicação entre os computadores em geral o nó concentrador pode ser um hub ou um switch Banca SESP Polícia Federal 2018 uma das vantagens da rede de computadores com tipologia mesh é a barredura de diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente o que é item correto a topologia mesh malha possui a vantagem de poder varrer diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente a internet funciona como uma malha logo pacotes transmitidos entre duas máquinas podem percorrer caminhos distintos até chegar ao destinatário final observação tecnicamente não é tipologia mesh mas topologia mesh Banca SESP Polícia Federal 2018 em redes de comunicação de dados existem três modos de transmissão o simplex em que os dados circulam em apenas um sentido o half duplex em que os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo e o full duplex também conhecido por ligação de alternância o half duplex e tem errado a questão inverteu half duplex e full duplex half duplex os dados circulam nos dois sentidos mas de forma alternada ambos podem transmitir e receber dados porém nunca simultaneamente full duplex os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo Banca SESP Polícia Federal 2018 por se tratar de arquitetura ultrapassada e possuir pouco compartilhamento de recursos redes do tipo cliente servidor não podem ter mais que 100 clientes conectados ao respectivo servidor e tem errado redes do tipo cliente servidor são as mais utilizadas atualmente no mundo inteiro por exemplo a internet Banca SESP FUB 2016 para conectar-se a uma rede wireless o computador do tipo notebook deve estar conectado a algum tipo de receptor para o recebimento do sinal como por exemplo um receptor integrado item correto os dispositivos que recebem o sinal da internet realmente devem possuir algum tipo de receptor de sinal por exemplo um computador precisa de uma placa de rede wireless que geralmente precisa ser adquirida separadamente já um notebook já possui essa placa de rede wireless integrada não é necessário adquiri-la separadamente é isso que a questão que dizer com o receptor integrado Banca SESP Telebras 2016 redes de computadores do tipo ponto a ponto apresentam a vantagem de fornecer elevado nível de segurança item errado nas redes de computadores do tipo ponto a ponto não há um dispositivo central capaz de oferecer serviços de autenticação criptografia entre outros logo o nível de segurança é reduzido nesse tipo de rede em comparação a rede de computadores do tipo cliente servidor Banca SESP ICMBio 2014 uma rede de dados assim como softwares tem a função de transmitir informações e processá-las item errado e tem errado redes de dados tem a função de transmitir informações mas não de processá-las softwares tem a função de processar informação mas não de transmiti-las Banca SESP Polícia Federal 2014 Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes as redes MAM não utilizam tecnologia de transmissão sem fio e tem errado redes de abrangência ampla são MAM e não as MAM observação é possível ter redes MAM com transmissão sem fio Banca SESP CBM 2014 em uma rede que utiliza o modelo cliente-servidor um computador com atributos de servidor pode atender a diversos clientes em uma mesma empresa e também item correto essa é a ideia do modelo cliente-servidor ou seja um servidor atende a requisições de diversos clientes Banca SESP Previc 2011 One é uma rede geográfica que surgiu da necessidade de se compartilhar recursos especializados para uma maior comunidade de usuários geograficamente dispersos por terem um custo de comunicação elevado essas redes são em geral públicas ou seja o sistema de comunicação é mantido gerenciado e de propriedade e de propriedade de grandes operadoras públicas ou privadas e seu acesso é público item correto item correto o ESP o ESP PREVIC 2011 a topologia em anel proporciona uma economia considerável relativamente ao número de conexões ao se considerar os sistemas geograficamente distribuídos esse tipo de topologia apresenta fatores limitantes que viabilizam a sua utilização como por exemplo o aumento de pontos intermediários entre os pontos finais do canal de comunicação item correto quanto a topologia anel acrescentar ou eliminar um dispositivo exige apenas a mudança de duas conexões os únicos fatores limitantes são as questões relacionadas ao meio de transmissão e ao tráfego comprimento máximo do anel e o número máximo de dispositivos assim essa topologia realmente apresenta fatores limitantes com relação a quantidade de dispositivos ou pontos intermediários Banca CESP Previc 2011 Na topologia em estrela cada nó é interligado ao nó central mestre através do qual todas as mensagens devem passar este nó age assim como os centros de controle da rede interligando os demais nós escravos nada impede que haja comunicações simultâneas entre os nós desde que as estações envolvidas sejam diferentes Item correto se em uma rede estrela tivermos computador 1 computador 2 computador 3 e computador 4 pode haver comunicação entre computador 1 e computador 2 enquanto computador 3 e computador 4 se comunicam logo é possível ter comunicações simultâneas Banca CESP Polícia Federal 2009 O computador permitiu acesso à internet por meio de uma rede Wi-Fi padrão I3E 802.11b em que uma portadora de 2,4 GHz de frequência foi utilizada para transmissão de dados a taxas de até 11 MB Nessa situação apesar de se poder transmitir a taxa de até 11 MB essa taxa é compartilhada com os diversos usuários que estão na mesma rede Wi-Fi e na medida em que um usuário se distancia do access point dessa rede a sua taxa de transmissão tende a diminuir Item correto Padrão I3E 802.11b É um padrão Wi-Fi com portadora de frequência de 2,4 GHz e taxas de transmissão de até 11 MB Essa é uma taxa máxima que quando compartilhada com outros usuários na mesma rede sem fio essa taxa de transmissão tende a diminuir assim como com o aumento da distância do access point Banca CESP Polícia Federal 2018 Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil cada uma delas com uma rede local além de uma rede que integra comunicação entre as unidades Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação Tendo como referência inicial as informações apresentadas julgue o item subsecutivo Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa podem ser utilizados serviços de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação Item correto Podem sim ser utilizados roteadores fornecidos por operadoras de telecomunicação para interconectar as redes Essa é a função principal de um roteador Banca CESP Prefeitura de São Paulo 2016 Com relação a redes de computadores É correto afirmar que computadores que utilizam o Linux não acessam computadores que usam o Windows Pois em uma rede de computadores não é possível a conexão entre sistemas operacionais diferente Item errado É possível a conexão entre computadores com sistemas operacionais diferentes dentro de uma mesma rede Banca CESP Prefeitura de São Paulo 2016 Com relação a redes de computadores é correto afirmar que para a implantação de uma rede de computadores são necessários no mínimo um computador servidor e quatro computadores clientes E tem errado Não existe não existe uma quantidade mínima estabelecida de computadores para a implantação de uma rede A única restrição é que seja mais de um computador Banca CESP Prefeitura de São Paulo 2016 Com relação às redes de computadores é correto afirmar que a CESP é um dispositivo usado para a conexão de computadores em uma rede sem fio Item correto A CESP é realmente utilizado para conectar computadores a uma rede sem fio Banca CESP Prefeitura de São Paulo 2016 Com relação a redes de computadores é correto afirmar que para garantir o acesso de um computador a uma rede local é suficiente conectar a placa de rede dispensando-se qualquer tipo de configuração do usuário e do administrador de rede Item errado É necessário cadastrar usuários definir suas permissões e seus perfis como usuários comuns ou administradores dentre outras configurações Banca CESP Prefeitura de São Paulo 2016 Com relação a redes de computadores é correto afirmar que LAN é uma rede que conecta computadores localizados a no máximo 10 metros de distância do servidor e fisicamente próximos uns aos outros E tem errado Trata-se de uma área pequena limitada a algumas centenas de metros Banca CESP Polícia Civil 2016 Os conectores padrão do tipo RJ45 são utilizados para conectar as placas de rede dos computadores aos cabos de redes locais E tem correto E tem correto Os conectores RJ45 são utilizados para conectar placa de rede dos computadores aos cabos de redes locais Cabo de par trançado Banca CESP Previc 2011 A fibra óptica é imune a interferências eletromagnéticas e portanto a fenômenos de indução eletromagnética sendo apropriada para transmitir sinais luminosos e não elétricos E tem correto A fibra óptica é imune a interferências eletromagnéticas e fenômenos de indução eletromagnética E mais ela é apropriada para a transmissão de sinais de luz em vez de sinais elétricos Banca CESP MPU 2010 O molde em ADSL permite que em um mesmo canal de comunicação trafeguem sinais simultâneos de dados e de voz Por isso com apenas uma linha telefônica o usuário pode acessar a internet e telefonar ao mesmo tempo Item correto O modem ADSL permite o tráfego de sinais de dados em voz em um mesmo canal de comunicação É possível utilizar a internet e o telefone sem que o telefone esteja com a linha ocupada Ele modula o sinal de forma que possam trafegar em conjunto dados e voz sem que um interfira no outro Banca CESP A fibra ótica é um filamento de vidro constituído de material dielétrico formado de duas partes principais o núcleo por onde se propaga a luz e a casca que serve para manter a luz confinada no núcleo Item correto A fibra ótica é um filamento de vidro constituído de material dielétrico que permite o isolamento formado por duas partes principais núcleo e casca Banca CESP MIN 2009 A terceira geração de padrões e de tecnologias de telefone móvel denominada 3G permite conexão com a internet Item correto A terceira geração de padrões e de tecnologias de telefonia móvel 3G permite a conexão com a internet banda larga Banca CESP Câmara dos Deputados 2014 A internet foi criada a partir de um órgão conhecido como ARPANET que estava vinculado diretamente ao Departamento de Defesa americano E tem errado A internet foi criada por uma agência governamental chamada ARPA que estava vinculada ao Departamento de Defesa americano A ARPANET foi a rede de computadores que deu origem à internet Conclusão A questão só trocou o nome do órgão pelo nome da rede Banca CESP Tribunal de Justiça 2019 Apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet isto é uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço Item correto conforme gabarito oficial Observação O acesso à internet é público mas não é gratuito Todos podem acessá-la mas para acessar deve ser pago um provedor de acesso Conclusão Apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo ou público ela não tem acesso gratuito A banca poderia ter sido mais clara no enunciado Banca CESP PM 2018 O protocolo DNS entre outras funcionalidades transforma um nome e um endereço MAC à placa de rede Tem errado O protocolo DNS tem como funcionalidade transformar um nome de domínio em endereços IP e vice-versa Seria difícil memorizar o endereço para cada página ou recurso Damos um nome a este endereço por meio da URL Banca CESP DPU 2016 O principal protocolo que garante o funcionamento da internet é o FTP responsável por permitir a transferência de hipertexto e a navegação na web O FTP Item errado O protocolo fundamental da internet é o HTTP que garante a transferência de hipertexto O FTP é utilizado para a transferência de arquivos pela internet CESP INSS 2016 Na internet os endereços IP constituem recursos que podem ser utilizados para a identificação de microcomputadores que acessam a rede Item correto Protocolo IP é responsável por identificar um dispositivo na rede através de um endereço lógico Cada dispositivo na internet é identificado por um endereço chamado endereço IP CESP TCE 2016 Navegador web é um programa que habilita o usuário para interagir com documentos HTML hospedados em servidores que respondem ao protocolo HTTP e ou ao HTTPS Item correto Navegador é um programa que possibilita trocas de informação em hipertexto na internet HTTP e HTTPS que é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL-TLS CESP 2015 O endereço IPv6 tem 128 bits e é formado por dígito hexadecimais divididos em 4 grupos de 32 bits cada um e tem errado protocolo IP tem duas versões IPv4 e IPv6 IPv4 cada endereço IP é formado por um número de 32 bits dividido em 4 blocos representação feita com seus blocos em decimal e separados por pontos por exemplo 192.68.0.1 IPv6 cada endereço IP é formado por um número de 128 bits dividido em 8 blocos de 16 bits representação feita com seus blocos em hexadecimal e separados por dois pontos por exemplo 2001 2.0DB8 2.AD1F 2.25E2 2.CADE 2.CAFE 2.F0CA 2.84C1 CESP CGE 2015 No Mozilla Thunderbird o uso do protocolo eMaps requer que o servidor de e-mail também utilize o protocolo POP3S para envio de correio entre servidores de e-mail E tem errado POP3S é um servidor de recebimento de e-mails não é um servidor de envio de e-mails IMAP é um servidor de recebimento de e-mails não é um servidor de envio de e-mails SMTP é protocolo responsável pelo envio dos e-mails CESP Telebras 2015 O uso do HTTPS aumenta a segurança de sítios na internet ao implementar segurança na comunicação mediante conexão criptografada e uso de certificados digitais Item correto HTTPS é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSLTLS utiliza uma conexão criptografada utiliza certificados digitais verifica a autenticidade dos servidores aumenta a segurança de sítios da internet CESP Polícia Federal 2014 Os protocolos programas padronizados utilizados para estabelecer comunicação entre computadores e demais dispositivos em rede são específicos para cada sistema operacional e tem errado protocolo não são específicos para cada sistema operacional é um conjunto de regras e convenções para envio de informações em uma rede é a linguagem que será utilizada em uma conversa objetiva padronizar a comunicação com o formato de dados e regras para a troca de informações visando que essa troca seja utilizada não dependa de sistemas operacionais e navegadores CESP 2013 Nas empresas o mesmo endereço IP é geralmente compartilhado por um conjunto de computadores sendo recomendável por segurança que 10 computadores no máximo tenham o mesmo endereço IP e tem errado e tem errado nas empresas cada dispositivo possui um endereço IP diferente privado não existe essa limitação de quantidade de computadores número de IP é único para cada dispositivo observação observação NAT possibilita o uso de um único número de IP para diferentes conexões cada uma por sua porta específica CESP perito criminal federal 2013 considere que um usuário necessite utilizar diferentes dispositivos computacionais permanentemente conectados à internet que utilizem diferentes clientes de e-mail como Outlook Express e Mozilla Thunderbird nessa situação o usuário deverá optar pelo uso do protocolo e map em detrimento do Pop3 pois isso permitirá a ele manter o conjunto de e-mails no servidor remoto ou alternativamente fazer o download das mensagens para o computador em uso Item correto Pop3 As mensagens são baixadas do servidor para o cliente e por padrão excluídas do servidor e map As mensagens são gerenciadas diretamente no servidor Atenção o e-map é ideal para clientes que possui a conta de e-mail configurada em vários computadores e smartphones Utilizando o e-map é possível executar rotina de backup no servidor para a recuperação da conta diferente do Pop3 que baixa e deleta do servidor cada e-mail recebido CESP Cefaz 2013 O protocolo de aplicação que permite ao usuário navegar na internet de maneira segura mediante o uso de certificados digitais é denominado HTTPS item correto HTTPS é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSLTLS utiliza uma conexão criptografada utiliza certificados digitais verifica a autenticidade dos servidores aumenta a segurança de sítios da internet CESP Cefaz 2013 Serviços de correio eletrônico gratuitos como Gmail Hotmail e Watchlook Express utilizam pelo menos dois protocolos de aplicação na internet a interface desses serviços é web logo eles suportam o protocolo HTTP no entanto para o envio de correio eletrônico para domínios de e-mail diferentes do domínio de origem esses serviços utilizam pelo menos o protocolo SMTP Item correto SMTP protocolo de transferência de correio simples é o protocolo padrão de envio de mensagem de correio eletrônico através da internet entre dois dispositivos computacionais definido na RFC 821 todos esses serviços de correio eletrônico utilizam no mínimo dois protocolos de aplicação na internet SMTP POP3 e IMAP SESP PC 2013 os protocolos TLS e SSL possuem propriedades criptográficas que permitem assegurar a confidencialidade e a integridade da comunicação item correto TLS e SSL confidencialidade e a integridade da comunicação utilizados para a criptografia de dados exemplo protocolo HTTPS utiliza os protocolos TLS e SSL para a segurança da informação em páginas da web SESP PC 2013 o protocolo DNS é usado para traduzir o nome em endereço IP e vice-versa ao passo que o FTP é um protocolo de transferência de arquivos que possui como requisito protocolo de transporte UDP e tem errado DNS sistema de nome de domínio é usado para traduzir o nome em um endereço IP e vice-versa FTP protocolo de transferência de arquivos utiliza o protocolo TCP no transporte das mensagens realizam uma conexão entre cliente e servidor antes de começar a troca de dados UDP protocolo simples da camada de transporte sem qualquer tipo de garantia que o pacote chegue corretamente não é confiável TCP protocolo de controle de transmissão protocolo de comunicação da camada de transporte da rede de computadores do modelo OSI verifica se os dados são enviados na sequência correta e sem erros via rede CESP TRT 2013 o endereço eletrônico tem um sítio seguro acessado pelo Internet Explorer inicia-se com o HTTPS ao passo que o endereço eletrônico do mesmo sítio acessado pelo Google Chrome inicia-se com o HTTP e e tem errado os protocolos HTTP e HTTPS não estão relacionados como o navegador em que a página é acessada seja no Google Chrome seja no Internet Explorer a URL é a mesma HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos é base para a comunicação de dados da World Wide Web hipertexto é o texto estruturado que utiliza ligações lógicas entre nós contendo o texto HTTPS é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL TLS CESP TRE 2012 a URL ftp www.intranet.tre traço rj.gov.br é um exemplo de endereço eletrônico não factível visto que o protocolo FTP não é empregado em intranet sendo utilizado apenas para transferência de dados na internet e tem errado o URL localizador uniforme de recursos se refere ao endereço de rede no qual se encontra algum recurso informático exemplo arquivo de computador é factível está com sintaxe correta FTP protocolo de transferência de arquivos é servidor para troca de arquivos entre dois computadores em rede funciona em redes internas intranet e em redes abertas internet CESP TCE 2012 o DNS sistema utilizado para a resolução de nomes na internet transforma um nome em um endereço IP e um endereço IP em um nome item correto DNS sistema de nome de domínio transforma nomes em endereços IP e vice-versa é um sistema hierárquico e distribuído de gestão de nomes para computadores serviços ou qualquer máquina conectada à internet ou a uma rede privada CESP Anatel 2012 o tráfego de DNS é considerado malicioso devido às alterações que ele ocasiona no arquivo de resolução de nomes padrão do Windows 7 por isso o firewall do Windows pode ser configurado para bloquear automaticamente esse tipo de tráfego item errado BNS sistema de nomes de domínio é usado para traduzir o nome em um endereço IP e vice-versa é fundamental para acesso e navegação em páginas da web não é considerado malicioso não tem acesso ao arquivo de resolução de nomes do Windows CESP IPAMA 2012 POP e HTTP são protocolos utilizados para receber e enviar e-mails enquanto o protocolo FTP é utilizado para transferir arquivos e tem errado POP é um protocolo utilizado no acesso remoto a um servidor de correio eletrônico definido no RFC 1939 que permite que todas as mensagens contidas em uma caixa de correio eletrônico possam ser transferidas sequencialmente para um software cliente de e-mail em outro dispositivo SMTP protocolo de transferência de correio simples é o protocolo padrão de envio de mensagens de correio eletrônico através da internet HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos é base para a comunicação de dados da World Wide Web FTP é utilizado para transferir arquivos CESP técnico em regulação 2012 uma rede de computadores que possua o protocolo TCP e IP pode conectar-se à internet pois esse é o principal protocolo de intercâmbio de informações da rede mundial item correto TCP e IP é o principal protocolo de intercâmbio de informações da rede mundial é um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede seu nome vem de dois protocolos TCP e o IP objetiva padronizar todas as comunicações de rede principalmente as comunicações na web CESP STJ 2012 no acesso a uma página na internet com o protocolo HTTP esse protocolo protege o endereço IP de origem e de destino na comunicação garantindo ao usuário privacidade no acesso e tem errado HTTP não oferece segurança HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos é base para a comunicação de dados da World Wide Web hipertexto é o texto estruturado que utiliza ligações lógicas entre nós contendo o texto HTTPS oferece segurança é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL TLS CESP PM 2012 os protocolos são empregados com o objetivo de permitir e ou bloquear o tráfego em camada de aplicação do modelo TCP IP considerando essa informação assinale a opção em que é apresentado um protocolo da camada de aplicação que pode ser barrado mediante o uso de firewall letra A ARP B DNS C TCP B UDP ou E IP A A alternativa correta é a letra B DNS camada de aplicação TCP camada de transporte UDP camada de transporte IP camada de rede Firewall é uma solução de hardware ou software monitora e controla o tráfego de dados em uma rede ou dispositivo libera ou bloqueia o tráfego de determinados protocolos CESP FUB 2008 HTTP é um protocolo suportado pelos navegadores que permite a transferência de arquivos por meio de download e upload item correto HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos é base para a comunicação de dados da World Wide Web hipertexto é o texto estruturado que utiliza ligações lógicas entre nós contendo o texto é suportado por navegadores web que permite a transferência de arquivos por meio de download e upload por exemplo quando você faz o download de uma postila nossa no Hotmart você está utilizando o protocolo HTTP por meio de um navegador web para baixar o PDF CESP FUB 2008 tanto o protocolo HTTP quanto o protocolo FTP são utilizados em ambientes de internet mas não de intranet porque não garantem transferência de arquivos muito grandes e tem errado é possível transferir arquivos muito grandes via internet e via intranet todos os protocolos da internet podem ser usados na intranet CESP Polícia Federal 2009 a sigla FTP designa um protocolo que pode ser usado para transferência de arquivos de dados na internet item correto FTP é utilizado para transferir arquivos é um protocolo padrão genérico independente de hardware sobre um modo de transferir arquivos ficheiros e também é um programa de transferência a transferência de arquivos em redes de computadores envolve normalmente transferência de arquivos e acesso a sistemas de arquivos remotos CESP Sejus 2009 os sítios da internet acessíveis por meio de protocolo FTP são usados para transferência de arquivos em diversos formatos permitindo tanto a cópia quanto a gravação de arquivos no sítio item correto servidor FTP é usual acessá-lo por meio de um software na máquina local é possível acessá-lo por meio de um navegador web é possível transferir arquivos em diversos formatos permite a cópia download e ou a gravação upload de arquivos no sítio exemplo acesso a um servidor de página web http dois pontos barra barra site.com.br exemplo acesso a um servidor de arquivos ftp dois pontos barra barra site.com.br CESP FUB 2011 os protocolos FTP e HTTP possibilitam a transferência de arquivos do computador de uma faculdade para o computador do aluno item correto o aluno pode utilizar o protocolo FTP ou HTTP para transferir arquivos do computador de uma faculdade para o computador do aluno FTP é utilizado para transferir arquivos HTTP pode ser utilizado para transferir arquivos é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos CESP PC 2011 FTP um protocolo de transferência de arquivos utilizado quando os usuários se conectam a determinado sítio da internet oferece a opção de se baixar o arquivo download ou de se enviar um arquivo upload ou de se enviar upload.com.br item correto FTP é um protocolo de transferência de arquivos é utilizado quando os usuários se conectam a determinado sítio na internet é possível transferir arquivos em diversos formatos permite a cópia download e ou a gravação upload de arquivos no sítio CESP CNPq 2011 para realizar um upload de arquivos é necessário utilizar programa específico que possua recurso de detecção de vírus visto que dessa forma se evita a contaminação do computador e tem errado para realizar upload de arquivos não é necessário utilizar programa específico upload enviar um arquivo para outro servidor usuário download baixar um arquivo CESP CESP Ministério da Integração 2009 o procedimento de copiar arquivos de um sítio na internet para o computador pessoal é denominado download ao passo que o procedimento para transferir arquivos do computador para a internet é chamado upload item correto upload enviar um arquivo para outro servidor ou usuário exemplo procedimento de copiar arquivo de um sítio da internet para um computador pessoal download baixar um arquivo exemplo transferência de arquivos do computador para a internet CESP TRE 2007 para a transmissão de voz através de uma LAN de uma WAN ou da internet por meio de pacotes TCP e IP utiliza-se o método BOIP item correto VoIP voz sobre IP roteamento de conversação humana usando a internet ou qualquer outra rede de computadores baseada no protocolo de internet tornando a transmissão de voz mais um dos servidores suportados pela rede de dados a tecnologia que permite transmitir vozes através de uma LAN de uma WAN ou da internet por meio de pacotes TCP e IP CESP STJ 2012 uma tecnologia para a comunicação de voz utilizada em intranet é a de voz sobre IP VOIP a qual permite ao usuário fazer e receber unicamente ligações telefônicas externas mas não ligações internas a mais convencionais e tem errado VoIP voz sobre IP permite fazer ligações externas e internas roteamento de conversação humana usando a internet ou qualquer outra rede de computadores baseada no protocolo de internet tornando a transmissão de voz mais um dos serviços suportados pela rede de dados CESP CEPRO 2013 Voz sobre IP refere-se a forma de executar chamadas de telefone em uma rede de dados IP por meio de conexão à internet ou de conexão à própria rede interna Item correto pode ser por meio de uma rede local quanto em uma rede pública VoIP Voz sobre IP roteamento de conversação humana usando a internet ou qualquer outra rede de computadores baseada no protocolo de internet tornando a transmissão de voz mais um dos serviços suportados pela rede de dados a tecnologia que permite transmitir vozes através de uma LAN de uma UAM ou da internet por meio de pacotes TCP e IP CESP CEP 2010 VoIP é uma tecnologia atualmente promissora que ao otimizar o uso da linha telefônica residencial ou empresarial permite a realização de ligações telefônicas em tempo real e com baixo custo E tem errado VoIP Voz sobre IP tecnologia atualmente consolidada roteamento de conversação humana usando a internet ou qualquer outra rede de computadores baseada no protocolo de internet tornando a transmissão de voz mais um dos serviços suportados pela rede de dados VoIP não otimiza o uso de linha telefônica VoIP não utiliza a linha telefônica utiliza a infraestrutura da internet CESP SERP 2013 As audioconferências realizadas por meio de VoIP funcionam de maneira similar às conferências realizadas mediante telefones analógicos divergindo apenas quanto ao modo de transferência dos dados de um ponto a outro uma vez que os telefones tradicionais empregam a comutação de pacotes e as redes VoIP a comutação de circuitos E tem errado a questão inverteu os conceitos telefones tradicionais empregam a comutação de circuitos e redes VoIP empregam a comutação de pacotes CESP PM 2018 Tanto o protocolo HTTP quanto o protocolo HTTPS podem ser utilizados em intranets e na internet Item correto HTTP e HTTPS podem ser utilizados em intranets e internet HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos é base para a comunicação de dados da World Wide Web Hipertexto é o texto estruturado que utiliza ligações lógicas entre nós contendo o texto HTTPS oferece segurança é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL-TLS CESP Polícia Federal 2018 A internet pode ser dividida em intranet restrita aos serviços disponibilizados na rede interna de uma organização e extranet com os demais serviços exemplo redes sociais e sítios de outras organizações e tem errado intranet e extranet não são subdivisões da internet intranet é uma rede de computadores corporativa privada restrita e exclusiva a um público específico se utiliza de tecnologias padrões e serviços comuns à internet objetiva compartilhar informações e recursos computacionais melhorar a comunicação interna entre membros de uma organização extranet é uma rede privada de computadores funciona como uma extensão da intranet permitindo acesso restrito aos usuários externos de uma organização via internet por exemplo parceiros fornecedores e clientes CESP SEDF 2017 é correto conceituar intranet como uma rede de informações internas de uma organização que tem como objetivo compartilhar dados e informações para os seus colaboradores usuários devidamente autorizados a acessar essa rede item correto intranet é uma rede de computadores corporativa privada restrita e exclusiva a um público específico se utiliza de tecnologias padrões e serviços comuns na internet objetiva compartilhar informações e recursos computacionais melhorar a comunicação interna entre membros de uma organização conclusão pode ser conceituada como uma rede de informações internas de uma organização essa é a posição da banca CESP A área administrativa do INSS informou a todos os servidores públicos lotados nesse órgão que o acesso a determinado sistema de consulta de dados cadastrais seria disponibilizado por meio da internet em substituição ao acesso realizado somente por meio da intranet do órgão nessa situação não haverá similaridade entre os sistemas de consulta porque sistemas voltados para a intranet diferentemente dos voltados para a internet não são compatíveis com o ambiente web item errado intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suite de protocolos da internet sistemas voltados para a intranet são compatíveis com a internet ambiente web faz uso de arquiteturas padrões aplicações protocolos serviços e recursos da internet CESP Prefeitura de São Paulo 2016 Um usuário que está acessando a intranet de uma empresa deseja transferir para o seu computador um arquivo armazenado em outro computador conectado à internet nessa situação é recomendável a esse usuário solicitar auxílio do administrador da internet que é o único usuário de uma rede interna com privilégio para o acesso à internet E tem errado Intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suite de protocolos da internet permite que o acesso à internet seja compartilhado por todos os usuários da rede Em regra qualquer usuário de uma intranet pode acessar a internet É possível mudar a configuração de uma intranet para que apenas administradores tenham acesso à internet CESP TCU 2015 Mesmo que seja uma rede privada de determinado órgão ou empresa destinada a compartilhar informações confidenciais uma intranet poderá ser acessada por um computador remoto localizado na rede mundial de computadores a internet CESP Item correto Intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suite de protocolos da internet pode ser acessada por meio da internet Se a intranet é acessada via internet nós temos uma extranet CESP Telebras 2015 A rede intranet circunscrita aos limites internos de uma instituição utiliza os mesmos programas e protocolos de comunicação da internet mas é restrita a um conjunto específico de usuários que para acessá-la devem possuir um nome de login e uma senha Item correto Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet É restrita a um conjunto de usuários autorizados Observação Não é preciso possuir um login e uma senha para acessar Exemplo X está acessando de um computador conectado diretamente à rede interna Nesse caso não será necessário nenhum tipo de autenticação Login e senha Questão correta Gabarito oficial CESP Polícia Federal 2013 Se em uma intranet for disponibilizado um portal de informações acessível por meio de um navegador será possível acessar esse portal fazendo-se uso dos protocolos HTTP ou HTTPS ou de ambos dependendo de como esteja configurado o servidor do portal Item correto Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet É restrita a um conjunto de usuários autorizados Pode-se utilizar tanto o HTTP quanto o HTTPS para navegar em portal disponibilizado em uma intranet CESP Bama 2013 A única diferença entre navegação na internet e navegação na intranet é a necessidade de se configurar na intranet o endereço interno padrão no navegador uma vez que os dados serão acessados internamente Item errado Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet É restrita a um conjunto de usuários autorizados Não há diferenças em relação à navegação CESP TCE 2013 É possível utilizando-se uma conexão VPN criptografada acessar os dados da intranet do TCE por meio da internet Item correto VPN Rede privada virtual Rede privada utilizando redes públicas por exemplo a internet como infraestrutura transmissão transmissão de informações de maneira mais segura utilizam criptografia e outros mecanismos de segurança Somente usuários autorizados têm acesso à rede privada a rede privada Nenhum dado será interceptado enquanto estiver passando pela rede pública CESP FUB 2013 Tendo como referência a página eletrônica mostrada na figura abaixo julgue o item subsequente a respeito de redes de computadores e com segurança da informação Ao se enviar e receber mensagens via intranet o acesso a essa intranet será feito por meio de um servidor local conectado a uma rede local UAM e fazendo uso do protocolo TCPIP Item errado Rede local é igual LAN UAM é igual rede extensa CESP IBAMA 2012 A intranet geralmente é empregada em corporações e nem sempre utiliza protocolos TCPIP como no caso da internet Com a transferência de dados nem sempre restrita ao ambiente institucional é possível realizar aplicações típicas de intranet como inclusão ou exclusão e alteração de dados nos bancos de dados da corporação relações de empregados com informações de aniversários compartilhamento de arquivos e conexão com a internet e tem errado intranet pode usar o protocolo de transporte UDP mais rápido e menos seguro pode preciso usar o protocolo de transporte TCP menos rápido e mais seguro caso se deseje acessar a internet as informações são restritas aos funcionários da instituição processos internos da empresa para acessar a internet utiliza sempre o conjunto de protocolos TCPIP a intranet não se distingue da internet pela tecnologia empregada a intranet se distingue da internet pela privacidade dos dados CESP PRF 2012 para que se possa garantir a segurança da informação de uma corporação que disponibiliza aplicações na intranet o acesso a essas aplicações deve ser restrito e exclusivo a seus funcionários podendo nessas circunstâncias as aplicações serem acessadas por meio da internet e tem errado aplicações disponibilizadas na intranet não é restrito e exclusivo a seus funcionários podem ser acessadas por exemplo por funcionários parceiros ou fornecedores por meio da internet CESP TRE 2011 não é possível disponibilizar os serviços de correio eletrônico em redes intranet em razão de essas redes serem privadas E tem errado Intranet é possível disponibilizar o serviço de correio eletrônico em redes intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é restrito a um conjunto de usuários autorizados CESP PREVIC 2011 para que as aplicações disponibilizadas na intranet de uma empresa possam ser acessadas por usuários via internet é suficiente incluir tais usuários no grupo de usuários com acesso autorizado à intranet E tem errado Para que as aplicações disponibilizadas na intranet de uma empresa possam ser acessadas por usuários via internet não é suficiente incluir tais usuários no grupo de usuários com acesso autorizado à intranet É necessária a implementação de uma VPN ou realizar várias configurações como por exemplo portas de firewall DNS infraestrutura de rede etc VPN Rede Privada Virtual É uma rede de comunicações privada construída sobre uma rede de comunicações pública CESP CNPq 2011 A intranet utiliza os protocolos da internet mas no âmbito interno de empresas para que os empregados possam acessar remotamente dados informações corporativas a partir de suas residências O protocolo específico para a transferência de arquivos na internet que deve ser configurado de forma diferenciada quando utilizado na intranet é o INFTP E tem errado Intranet Não há essa configuração diferente chamada IMFTP Utiliza os mesmos programas e protocolos da internet É restrita a um conjunto de usuários autorizados FTP É o protocolo que permite a transferência de arquivos É basicamente um tipo de conexão que permite a troca de arquivos entre dois computadores conectados à internet CESP STM 2011 A intranet é um tipo de rede de uso restrito a um conjunto de usuários específicos de determinada organização Item correto Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet É uma rede de computadores corporativa privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais Melhora a comunicação interna entre membros de uma organização CESP STM 2011 Considere que um membro da área de recursos humanos de determinada empresa tenha publicado no espaço acessível de intranet da empresa documentos relativos às avaliações de desempenho dos departamentos e dos servidores aí lotados Nesse caso em função da natureza do meio em que foram disponibilizados os documentos serão de acesso público e irrestrito para outros usuários da internet E tem errado Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet As informações disponibilizadas na intranet são restritas ao seu público alvo e não serão de acesso público CESP ABIN 2010 A troca de mensagens eletrônicas entre cidades geograficamente distantes não pode ser realizada por meio de uma intranet em razão das características dos protocolos de e-mail usados em uma rede corporativa Item errado Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet A troca de mensagens eletrônicas entre cidades geograficamente distantes pode ser realizada por meio de uma intranet normalmente CESP MPU 2010 O acesso autorizado à intranet de uma instituição restringe-se a um grupo de usuários previamente cadastrados de modo que o conteúdo dessa intranet supostamente por vias normais não pode ser acessado pelos demais usuários da internet item item correto item correto intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhora a comunicação interna entre membros de uma organização o conteúdo dessa intranet supostamente por vias normais não pode ser acessado pelos demais usuários da internet CESP MPU 2010 julgue o item que se segue acerca da utilização de tecnologias ferramentas aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet uma vantagem da utilização da intranet em relação à internet é a ausência de vírus por se tratar de uma rede interna necessariamente protegida por sistema de firewall e tem errado intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhora a comunicação interna entre membros de uma organização não se pode garantir que a intranet é mais segura que a internet não é obrigatória a utilização de firewall nem para acessar a intranet nem para acessar uma internet SESP Caixa Econômica Federal 2010 o acesso ao que se denomina intranet deve ser feito por meio de uma rede local não sendo possível esse acesso a partir de um computador conectado à internet garantindo-se assim segurança e tem errado intranet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados o acesso é possível por meio de uma extranet extranet é uma rede privada de computadores funciona como uma extensão da intranet permite o acesso restrito a usuários externos de uma organização via internet em geral parceiros fornecedores e clientes SESP TRE 2010 as intranets são destinadas ao uso em locais remotos onde não se dispõe de acesso a provedores de acesso à internet e tem errado intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhora a comunicação interna entre membros de uma organização intranet não está vinculado à internet é possível existir uma intranet sem uma conexão com a internet SESP TRE 2010 para se acessar a internet ou uma intranet é suficiente que o usuário tenha o internet explore instalado em seu computador e tem errado internet e intranet não há relação de dependência em relação ao navegador utilizado mas mesmo que tivesse o navegador poderia ser o internet explorer mozilla fivefox google chrome opera safari além dos portáteis precisaria ainda de placa de rede provedor ativo de internet cabos ou wi-fi entre outros SESP TRE 2010 a intranet disponibiliza serviços semelhantes aos da internet dentro de uma rede local mas não permite que esses serviços sejam acessados de outros locais e tem errado intranet pode ser acessada de outros locais extranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet extranet é uma rede privada de computadores funciona como uma extensão da intranet permite o acesso restrito a usuários externos de uma organização via internet em geral parceiros fornecedores e clientes SESP TRE 2010 as intranet são estruturadas de maneira que as organizações possam disponibilizar suas informações internas de forma segura e restrita e pública sem que os usuários necessitem de autenticação ou seja de fornecimento de nome de login e senha item errado informações da intranet não são públicas não são irrestritas intranet se dentro da organização provedora da intranet não precisa usar login e senha para acessá-la por meio da internet é necessário realizar a autenticação do usuário é uma rede de computadores corporativa privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhora a comunicação interna entre membros de uma organização SESP TRT 2013 intranet é um novo conceito de internet em que por meio de acesso restrito e seguro as pessoas podem trocar informações entre si de qualquer lugar do mundo sem que façam uso da internet ou de seus protocolos de comunicação item errado intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhora a comunicação interna entre membros de uma organização SESP PF 2009 as intranets por serem redes com acesso restrito aos usuários de empresas não utilizam os mesmos protocolos de comunicação usados na internet como o TCP IP e o IP item errado intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhora a comunicação interna entre membros de uma organização SESP Anatel 2009 as intranets possuem as características e fundamentos semelhantes aos da internet e baseiam-se no mesmo conjunto de protocolos utilizados na internet entre outros são exemplos de protocolos para intranets TCP e IP item correto intranets possuem as características e fundamentos semelhantes aos da internet baseiam-se no mesmo conjunto de protocolos utilizados na internet exemplo TCP IP HTTP FTP e outros SESP Anatel 2009 baseada nos padrões de comunicação da internet uma intranet pode ser caracterizada como uma rede privada de computadores acessível apenas a membros de uma mesma organização mesmo assim sua utilização requer componentes básicos como sistemas de proteção e servidores web sem no entanto ser obrigatório o uso do protocolo TCP e IP e tem errado na intranet não é obrigatória a utilização de firewall não é obrigatório o uso de servidores web aplicações disponibilizadas na intranet não é restrito e exclusivo a seus funcionários podem ser acessadas por exemplo por funcionários parceiros ou fornecedores por meio da internet CESP Bama 2009 existem sítios na internet que disponibilizam a opção para entrar na intranet mediante a exigência de usuários sem a previamente cadastrados item correto para que as aplicações disponibilizadas na intranet de uma empresa possam ser acessadas por usuários via internet é necessária a implementação de uma VPN VPN rede privada virtual é uma rede de computadores privada construída sobre uma rede de comunicações pública é necessário a inserção de nome de usuário e senha previamente cadastrados autenticação CESP FINEP 2009 a respeito de intranet é correto afirmar que com as tecnologias de intranet é possível disponibilizar serviços exclusivos para grupos restritos de usuários como os de uma empresa por exemplo item correto é possível disponibilizar serviços exclusivos para grupos restritos de usuários como os de uma empresa por exemplo intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhor a comunicação interna entre membros de uma organização CESP SEDF 2009 as intranets são redes que funcionam por meio de protocolos exclusivos diferentes daqueles usados na internet sendo sua aplicação o armazenamento na internet de conteúdos sigilosos a apenas usuários autorizados por meio de senhas e tem errado intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhor a comunicação interna entre membros de uma organização CESP TRT 2008 intranet é um termo específico usado para denominar o tipo de rede que contém um número máximo de 5 computadores interligados e tem errado e tem errado não há o limite específico de quantidade de computadores interligados em uma intranet intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhora a comunicação interna entre membros de uma organização VUNESP PC 2018 considere o seguinte URL utilizado na barra de endereços de um navegador de internet típico http www.policiacivil.sp.gov.br com relação a esse URL é correto afirmar que permite acesso exclusivo à intranet e apenas aos funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo e tem errado analisando apenas a URL http www.policiacivil.sp.gov.br não é possível afirmar que é referente apenas a intranet ou não VUNESP PC 2018 considere o seguinte URL utilizado na barra de endereços de um navegador de internet típico http www.policiacivil.sp.gov.br com relação a esse URL é correto afirmar que o tipo de serviço identificado pelo URL é para transferência de arquivos entre o usuário e o servidor internet e tem errado o tipo de serviço identificado pela URL é o protocolo HTTP HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia permite a transferência de conteúdos em hipermídia para transferência de arquivos entre o usuário e o servidor internet utilizar o FTP por exemplo ftp 2 pontos barra barra policiacivil.sp.gov.br barra portal vunesp pc 2018 considere o seguinte URL utilizado na barra de endereços de um navegador de internet típico http 2 pontos barra barra www.policiacivil.sp.gov.br barra portal com relação a esse URL é correto afirmar que a forma de acesso ao site identificado pelo URL só pode ser executada por meio de tablets e tem errado HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos permite desde que conectado à internet que qualquer aparelho consiga acessar o site vunesp pc 2018 considere o seguinte URL utilizado na barra de endereços de um navegador de internet típico http 2 pontos barra barra www.policiacivil.sp.gov.br barra portal com relação a esse URL é correto afirmar que a transferência de informação entre o navegador e o servidor internet não é criptografada item item correto http não é criptografada https é uma implementação do protocolo http sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo ssl-tls utiliza uma conexão criptografada utiliza certificados digitais verifica a autenticidade dos servidores aumenta a segurança de sítios da internet vunesp pc 2018 considere o seguinte URL utilizado na barra de endereços de um navegador de internet típico http 2 pontos barra barra www.policiacivil.sp.gov.br barra portal com relação a esse URL é correto afirmar que é um site cujo domínio é do tipo comercial ou seja para a realização de transações e negócios e tem errado sufixo.gov é domínio de órgão governamental sufixo.com é domínio comercial do unesp pc 2018 uma das diferenças entre a internet e a intranet é que na intranet é disponibilizada apenas a troca de informações por meio do e-mail corporativo e tem errado intranet pode disponibilizar todos os recursos disponíveis na internet e não apenas e-mails corporativos utiliza utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhora a comunicação interna entre membros de uma organização vunesp pc 2018 uma das diferenças entre a internet e a intranet é que na intranet o acesso é restrito a um certo público que se utiliza de nome de usuário e senha para o acesso item correto intranet é uma rede privada em que somente usuários cadastrados e autorizados podem acessá-la utiliza os mesmos programas e protocolos da internet com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhora a comunicação interna entre membros de uma organização vunesp pc 2018 uma das diferenças entre a internet e a intranet é que na intranet os conteúdos das páginas não podem incluir mídias como vídeo e música pois se tratam de sites corporativos e tem errado não há restrições de conteúdo por ser site corporativo intranet pode disponibilizar todos os recursos disponíveis na internet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita vunesp pc 2018 uma das diferenças entre a internet e a intranet é que na intranet o acesso é realizado apenas pelos computadores localizados no mesmo local físico do servidor do servidor de intranet item errado intranet a maioria das redes corporativas intranet são conectadas à internet podem permitir o acesso remoto à distância utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita vunesp pc 2018 uma das diferenças entre a internet e a intranet é que na intranet a transmissão da informação entre o servidor e o navegador é sempre monitorada para prevenir o vazamento de informação item errado intranet o monitoramento da transmissão para prevenir vazamentos na intranet não é um procedimento padrão e obrigatório mas é possível monitorá-la utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita vunesp tce 2014 a intranet é um tipo de rede de computadores que utiliza o conjunto de protocolos TCP e IP e os vários serviços de rede que estão presentes na internet como o HTTP e o FTP item correto intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhora a comunicação interna entre membros de uma organização vunesp TJ 2012 as redes de computadores podem também ser classificadas de acordo com a sua finalidade e organização nesse contexto uma rede de acesso privado de uma empresa com sedes em diferentes cidades e que permite acesso às empresas parceiras é denominada extranet item correto extranet rede de acesso privado permite acesso às empresas parceiras permite acesso externo controlado para negócios específicos ou propósitos educacionais vunesp seduc 2018 é correto afirmar que internet e intranet são sinônimos item errado internet e intranet não são sinônimas internet é uma rede pública intranet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados vunesp desenvolve 2018 a diferença entre a internet e a intranet é que a intranet possui acesso restrito a partir de uma rede privada enquanto na internet o acesso é realizado a partir de qualquer rede uma forma de acessar uma intranet a partir de um computador da internet é utilizar o recurso de VPN item correto VPN rede privada virtual permite o acesso a intranet a partir de um computador conectado à internet é uma rede de comunicações privada construída sobre uma rede de comunicações pública e DIB CRO 2017 analise as seguintes afirmativas acerca das tecnologias de internet e intranet tanto a internet como a intranet utilizam o protocolo HTTP item correto intranet e internet utilizam os mesmos programas e protocolos mesmas tecnologias e DIB CRO 2017 analise as seguintes afirmativas acerca das tecnologias de internet e intranet na internet é possível acessar clientes de correio eletrônico como por exemplo o Gmail da Microsoft o Gmail e tem errado pegadinha Gmail não é da Microsoft Gmail é um serviço gratuito de webmail criado pelo Google em 2004 por padrão o Gmail está configurado para usar o HTTPS um protocolo seguro que fornece comunicações autenticadas e criptografadas e DIB CRO 2017 analise as seguintes afirmativas acerca das tecnologias de internet e intranet a intranet é um espaço restrito a determinado público sendo utilizado para compartilhamento de informações restritas item correto intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita ao conjunto de usuários autorizados com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhora a comunicação interna entre membros de uma organização e DIB CRC 2017 acerca dos conhecimentos de internet extranet e intranet é correto afirmar que o acesso à internet é de domínio público item correto acesso à internet é de domínio público internet é a rede mundial de computadores é composta por todos os computadores do mundo ligados em rede seu funcionamento é baseado na pilha de protocolos TCP e IP e DIB CRC 2017 acerca dos conhecimentos de internet extranet e intranet é correto afirmar que o acesso à intranet é restrito a funcionários de uma empresa ou órgão item correto intranet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhora a comunicação interna entre membros de uma organização e DIB CRC 2017 acerca dos conhecimentos de internet extranet e intranet é correto afirmar que a informação compartilhada na rede de internet é distribuída somente em determinadas empresas e tem errado a questão traz a ideia de intranet e não de internet a informação compartilhada na intranet é distribuída somente em determinadas empresas Sesgran Rio Petrobras 2009 uma rede dentro de uma organização que usa tecnologias de internet como protocolo HTTP ou FTP constitui uma interlan e tem errado a questão traz o conceito de intranet intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhora a comunicação interna entre membros de uma organização a OCP 2017 algumas empresas criam ambientes virtuais com servidores de páginas para manterem sites servidores de e-mail para permitir a comunicação via correio eletrônico e até mesmo servidores de arquivos essa estrutura visa a obtenção de uma comunicação mais rápida e centralizada entre os funcionários da empresa tal estrutura é conhecida como intranet item correto intranet estrutura para comunicação rápida e centralizada entre funcionários da empresa utiliza os mesmos programas e protocolos da internet é uma rede de computadores corporativa privada e restrita ao conjunto de usuários autorizados com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais melhora a comunicação interna entre membros de uma organização Fafipa UFFS 2014 acerca do motor de busca Google é correto afirmar que a funcionalidade do botão estou com sorte traz as considerações do horóscopo do dia item errado botão estou com sorte o usuário ao clicar no botão estou com sorte é automaticamente conduzido à primeira página web que o Google devolveu para a sua pesquisa o Google redirecionará automaticamente para a página mais relevante entre os resultados de pesquisa CESP PC 2012 na realização de pesquisa de determinado assunto no sítio de buscas Google para que sejam retornados dados que não contenham determinada palavra deve-se digitar o símbolo de menos na frente da palavra que se pretende suprimir dos resultados item correto símbolo menos permite excluir palavras da pesquisa deve-se digitar o símbolo de menos na frente da palavra que se pretende suprimir dos resultados exemplo realização da pesquisa cachorro quente o Google irá pesquisar as páginas que contenham o termo cachorro mas não mostrará as páginas que tenham cachorro quente CESP ANAC 2012 usando-se o sítio de busca Google a pesquisa por caixa www.anac.gov.br apresenta como resultado a versão mais nova da página www.anac.gov.br e a armazena na memória do computador item errado opção cache mostra como a página estava da última vez que o Google a acessou não se trata da versão mais nova sobre links em cache o Google faz um instantâneo de cada página da web como um backup no caso de a página atual não estar disponível essas páginas tornam-se parte do cache do Google se você clicar em um link que exibe a mensagem entre aspas em cache derá a versão do site que o Google armazenou FGV 2010 observe a imagem abaixo obtida com o navegador internet Explorer caso o usuário deseje encontrar a logomarca da CAERN o caminho mais rápido seria clicar em letra A mapas B mostrar opções C orkut D mais ou E imagens a alternativa correta é a letra Apesar da versão antiga do Google o conceito é o mesmo se o usuário quer pesquisar uma logomarca o caminho mais rápido será clicar em imagens VUNESP TJ 2010 utilizando o Google para limitar o resultado da pesquisa as páginas da web que contenham exatamente a frase digitada é necessário que o usuário digite o seguinte caractere antes e depois da frase aspas item correto aspas usuário pesquisa a correspondência exata de uma palavra ou frase digitada no Google exemplo entre aspas casa azul CESP TRE 2009 ao se clicar o botão estou com sorte o navegador é automaticamente conduzido a primeira página web gerada pela consulta portanto o tempo de procura é reduzido item correto função do botão estou com sorte o navegador é automaticamente conduzido a primeira página web gerada pela consulta o tempo de procura é reduzido o FIPEL 2014 ao fazer uma pesquisa utilizando o Google queremos procurar a palavra o FIPEL somente em documentos do tipo PDF para isso é correto digitarmos o FIPEL abre aspas procurar somente fecha aspas PDF item item errado correto seria o FIPEL filetape 2.pdf operador filetape permite buscar documentos na web com formato específico logo o FIPEL filetape 2.pdf busca a palavra para o FIPEL somente em documentos do tipo PDF o FIPEL FIPEL 2014 é correto afirmar que fazer um upload de um arquivo significa enviá-lo de um computador local para um computador remoto Chrome é um exemplo de navegador item correto upload de um arquivo significa enviá-lo de um computador local para um computador remoto é o processo de transferência de um arquivo de um dispositivo a outro de forma remota através de um modem ou rede para que seja armazenada uma cópia do mesmo arquivo em outro local distinto Google Chrome é um exemplo de navegador browser é um navegador de internet desenvolvido pela companhia Google com visual minimalista o FIPEL FIPEL 2011 no mecanismo de busca Google no recurso de pesquisa avançada em português disponível em http www.google.com.br barra advanced underline search ponto de interrogação hl igual pt traço br é possível definir o idioma dos resultados item item correto é possível definir o idioma dos resultados EMAB 2012 realizar consultas na internet é uma das atividades mais simples e corriqueiras mas é possível utilizar recursos para melhorar e refinar os resultados das buscas considerando o site de busca google.com.br qual das alternativas abaixo apresenta a forma de ser utilizada no campo de pesquisa para que o resultado da busca contenha somente as páginas que possuem exatamente a frase Souza Andrade concursos letra A mais Souza Andrade mais concursos letra B Souza Andrade mais concursos letra C abre aspas Souza Andrade concursos fecha aspas letra D Souza Andrade concursos ou letra E mais Souza Andrade concursos A alternativa correta é a letra C deve-se usar abre aspas Souza Andrade concursos fecha aspas aspas retorna exatamente o termo procurado excluindo todas as demais opções Sepuerge Crefito 2013 um funcionário do Crefito deseja pesquisar no google sobre o dever do fisioterapeuta ele deseja restringir os resultados da busca ao site www.fisioterapia.com A pesquisa que retornará ao resultado esperado é fisioterapeuta site www.fisioterapia.com Item correto operador site permite pesquisar um site específico exemplo site www.fisioterapia.com restringir os resultados da busca ao site www.fisioterapia.com Sepuerge Crefito 2013 ao efetuar uma pesquisa no google utilizando os termos Crefito e 2013 um usuário selecionou uma determinada opção em um dos sites apresentados no resultado da pesquisa ao abrir o site a opção selecionada acima fez com que os termos pesquisados fossem exibidos em diferentes cores ao longo do texto da página aberta esse recurso do google que permite ao usuário visualizar uma versão anterior do site caso a página atual esteja indisponível é conhecido como estou com sorte item errado operador cache permite visualizar a última versão armazenada de uma página pelo google função do botão estou com sorte o navegador é automaticamente conduzido a primeira página web gerada pela consulta Fadesp Cosampa 2017 as palavras reservadas do google devem ter suas sintaxes com letras minúsculas e ser seguidas de um caractere dois pontos para exibir links de arquivos no formato pdf cujo texto título ou url contém a expressão exata concurso público é necessário utilizar a sintaxe concurso público type test pdf e tem errado o correto seria concurso público file tape dois pontos pdf operador filotape permite buscar documentos na web com formato específico logo concurso público filotape dois pontos pdf busca as palavras exatas e nessa ordem concurso público é somente em documentos do tipo pdf fadesp crea 2014 no site do google www.google.com.br o internauta pode procurar por resultados sinônimos utilizando antes da palavra alvo da pesquisa o sinal tio item correto operador tio permite pesquisar sinônimos de pesquisa exemplo tio carinho pode encontrar além de carinho palavras sinônimas como por exemplo afago carícia fadesp corem 2013 os serviços google ilocal e odir são exemplos de serviços que pertencem aos seguintes tipos de sistemas de pesquisa na internet respectivamente pesquisadores horizontais pesquisadores verticais e diretórios item correto sites de busca horizontais realizam realizam pesquisas genéricas sobre conteúdo ou informação através da world wide web diretórios ou em banco de dados proprietário ou público exemplo google sites de buscas verticais buscas especializadas com foco em conteúdos específicos exemplo ilocal pesquisa de lugares odir diretório de sites do brasil aberto e gratuito de sites brasileiros fadespe prefeitura de jacaré a canga 2012 os buscadores verticais realizam pesquisas em base de dados próprias de acordo com suas aptidões currículos preços de produtos e etc dentre os sites da web abaixo aquele que não representa um buscador vertical é o letra a ai local letra b acha notícias letra c busca pé ou letra d apontador a alternativa correta é a letra d ai local busca serviços e locais é um buscador vertical acha notícias busca notícias é um buscador vertical busca pé busca produtos buscador vertical apontador não representa um buscador vertical é um site de lugares serviços descontos reservas e facilidades online encontre endereços telefones avaliações e recomendações de locais fadesp prefeitura de juriti 2010 o serviço de busca na www que localiza em uma grande base de dados a informação desejada a partir de uma palavra é o wise item item correto wise consiste em um sistema que permite a procura de informações em base de dados distribuídos cliente servidor através de linguagem natural palavras-chave rastreando palavras ou expressões que estão dentro de arquivos individualmente pela web e não somente pelo nome do arquivo hoje são amplamente utilizados pelo fato de ser uma poderosa ferramenta de busca de dados em massa como por exemplo google alta vista yahoo e etc se este protocolo não existisse hoje a procura por conteúdo na internet seria demorada e difícil fadesp prefeitura de são félix do xingu 2009 o tipo de site de busca que faz uma busca automatizada onde o usuário digita uma palavra e o site procura endereços que contém um assunto desejado é o indexador item correto do ponto de vista da informática indexador é um sistema usado para inserir um ou vários sites na base de dados de motores de pesquisa exemplo google yahoo entre outros fazendo com que eles apareçam como resultado para quem faz uma busca atenção faz uma busca automatizada inaz do pará prefeitura de curuçá 2014 as estratégias de pesquisa são de suma importância em qualquer meio profissional qual delas que podemos utilizá-los visando uma pesquisa mais refinada letra a advanced search letra b google letra c networking letra d safari ou letra e computer network a alternativa correta é a letra a advanced search busca refinada avançada por exemplo https https www.google.com.br 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 underline search google é igual um buscador simples networking é igual de redes de contatos profissionais para trocar experiências safari é igual um navegador desenvolvido pela apple computer network é igual uma rede ou grupos de computadores de trabalho a ocp prefeitura de valença 2016 acerca do motor de busca na internet www.google.com.br o serviço que possibilita visualizar mapas e obter rotas de tráfego é o gps.google.com.br o serviço e tem errado o correto seria maps.google.com.br google maps é um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da terra gratuito na web fornecido e desenvolvido pela empresa estadunidense google CESP Polícia Federal 2018 nas ferramentas de busca o indexador é o programa que navega autonomamente pela internet localizando e varrendo os documentos em busca de palavras-chave para compor a base de dados da pesquisa e tem errado a questão traz o conceito da etapa de rastreamento por meio de rastreadores crawlers percorrem a web link-a-link para gerar uma página de índice que inclui os termos buscados e o mecanismo de busca consulta este índice quando as buscas são efetuadas o crawler é quem localiza e varre crawler sinônimos spider ou boot é um robô usado pelos buscadores para encontrar e indexar páginas de um site ele captura informações das páginas e cadastra os links encontrados possibilitando encontrar outras páginas e mantendo sua base de dados atualizada etapas da pesquisa 1. rastreamento 2. indexação 3. veiculação CESP BNB 2018 situação hipotética foram realizadas duas pesquisas na web por meio do google na primeira inseriu-se na caixa de pesquisa a expressão site dois pontos bnb.com.br na segunda inseriu-se na caixa de pesquisa a expressão site dois pontos bnb.com.br assertiva em ambos os casos os resultados obtidos serão exatamente os mesmos pois o google não distingue o uso de espaço entre o termo de pesquisa e o símbolo ou a palavra e tem errado não se deve colocar espaços entre o termo de pesquisa e o símbolo ou palavra a pesquisa sim site dois pontos bnb.com.br retornará apenas resultados com esse domínio a pesquisa assim site dois pontos espaço bnb.com.br retornará outros resultados CESP BNB 2018 o google permite que seja realizada uma combinação de pesquisas por meio do operador OR dessa forma é possível por exemplo encontrar resultados que contenham as palavras crédito ou investimento em uma única pesquisa por meio da inserção de crédito OR investimento na caixa de pesquisa item correto operador OR permite combinar pesquisas por meio do OR é possível combinar pesquisas encontrando palavras crédito ou investimento na mesma pesquisa CESP FUB 2018 o mecanismo de busca do google permite encontrar imagens com base em diversos filtros como por exemplo o tamanho e o tipo da imagem contudo não é possível pesquisar imagens por meio de suas cores e tem errado o mecanismo de busca do google permite encontrar imagens com base em diversos filtros como cor tipo de imagem tamanho CESP FUB 2018 embora o google possua diversos recursos para filtrar resultados de pesquisas não é possível encontrar uma imagem em um sítio ou domínio específico item errado o google possui diversos recursos para filtrar resultados de pesquisas entre eles estão a possibilidade de encontrar uma imagem em um sítio ou domínio específico operador filotape com algum formato de imagem operador site com algum domínio específico CESP FUB 2018 em uma pesquisa por meio do google uso da expressão concurso FUB traço nível médio incluindo as aspas duplas permite encontrar informações somente dos concursos de nível médio da FUB que estiverem disponíveis na internet e tem errado operador traço tem objetivo de excluir palavras da pesquisa exemplo entre aspas concurso FUB traço entre aspas nível médio o google retornará sites que contenham exatamente concurso FUB menos páginas que contenham exatamente nível médio CESP PM 2018 embora possua uma enorme quantidade de recursos o google não permite a realização de pesquisa de imagens por meio da especificação de um formato de arquivo impossibilitando por exemplo que se pesquisem exclusivamente arquivos com a extensão JPG e tem errado operador File Tape permite buscar documentos na web com formato específico logo File Tape 2.jpg busca somente por arquivos do tipo JPG CESP PM 2018 na utilização do sítio de busca google é possível definir que a busca seja feita apenas em sítios que tenham sido atualizados nas últimas 24 horas item correto no google é possível definir que a busca seja feita apenas em sítios que tenham sido atualizados nas últimas 24 horas configurações pesquisa avançada ou ferramentas em qualquer data nas últimas 24 horas CESP TCE 2016 Entre os sistemas utilizados no ordenamento dos links na página de resultados de buscas realizadas no google inclui-se o PageRank sistema que se baseia em algoritmos que avaliam a relevância dos links Item correto PageRank é um algoritmo utilizado pela ferramenta de busca google para posicionar websites entre os resultados de suas buscas mede a importância de uma página contabilizando a quantidade e qualidade de links apontando para ela CESP FUB 2016 entre as funcionalidades do sítio de busca google encontra-se a de permitir a pesquisa de temas de interesse em livros de domínio público Item correto Google Books é um serviço da empresa estadunidense google que procura textos completos de livros que a google escaneia converte-o utilizando o reconhecimento ótico de caracteres e armazena em seu banco de dados digital se o livro for de domínio público o acesso ao conteúdo é feito de forma total CESP FUB 2016 entre as funcionalidades do sítio de busca google encontra-se a de permitir a pesquisa de temas de interesse em livros de domínio público item correto Google Books é um serviço da empresa estadunidense google que procura textos completos de livros que a google escaneia converte-o utilizando o reconhecimento ótico de caracteres e armazena em seu banco de dados digital se o livro for de domínio público o acesso ao conteúdo é feito de forma total CESP FUB 2016 o sítio de buscas google permite que o usuário realize pesquisas utilizando palavras e textos tanto em caixa baixa quanto em caixa alta item correto sítio de buscas google permite que o usuário realize pesquisas utilizando palavras e textos em caixa baixa minúsculas e permite que o usuário realize pesquisas utilizando palavras e textos em caixa alta maiúsculas ignora a capitalização caixa baixa ou alta para o resultado final da busca exibida ao usuário CESP FUB 2016 é correto afirmar que uma forma adequada e específica de buscar no google por arquivos pdf relacionados ao br office é related dois pontos pdf br office e tem errado o correto seria file tape dois pontos pdf br office file tape permite buscar documentos na web com formato específico CESP TJDFT 2015 ao se fazer uma pesquisa no google utilizando se a expressão entre aspas edital TJDFT será apresentadas todas as páginas que contenham apenas a palavra edital e apenas a palavra TJDFT além das páginas com a expressão exata edital TJDFT e e tem errado operador aspas permite pesquisar uma correspondência exata exemplo concurso público serão apresentadas apenas páginas que contenham exatamente as palavras concurso público CESP Telebras 2015 devido a grande quantidade de páginas na internet atualmente a forma mais eficiente encontrada pelos sítios de busca para disponibilizar com maior facilidade de rapidez os resultados das pesquisas é manter um catálogo atualizável de páginas no formato digital em vários servidores robustos e tem errado buscadores não armazenam um catálogo atualizável de páginas no formato digital em vários servidores robustos armazenam um índice de páginas o que torna a consulta mais eficiente é a indexação das informações e não a existência de um catálogo atualizável CESP Telebras 2015 para se filtrar o resultado de buscas no Google é possível utilizar caracteres booleanos para aumentar a precisão da busca mas não é possível selecionar resultados por intervalos de datas porque os resultados apresentam todo o conteúdo publicado na internet com os termos informados na busca e tem errado caracteres booleanos são é ou e não podem ser utilizados para aumentar a precisão da busca é possível selecionar resultados por intervalos de datas por meio da pesquisa avançada ou ferramentas de pesquisas do Google CESP SUFRAMA 2014 A pesquisa carro tio azul realizada no Google retornará resultados referentes a carro que não contém uma palavra azul ou algum sinônimo ou algum sinônimo dela O operador que exclui palavras da pesquisa é o hífen CESP MDI C 2014 A pesquisa pelo termo intitul cloud feita no Google retorna todas as páginas que contêm a palavra cloud em sua URL Item errado Operador Intitul permite realizar buscas em títulos de páginas Exemplo Intitul 2 pontos COVID-19 Atenção O operador para realizar buscas em uma URL é o INUR 2 pontos A forma correta é INUR 2 pontos CLOUD CESP CNJ 2013 Em uma pesquisa na internet por meio do sítio de busca Google caso a frase associada ao assunto seja digitada entre asteriscos o Google irá procurar pela ocorrência exata respeitando a mesma ordem da frase item item errado operador asterisco permite pesquisar palavras desconhecidas caractere coringa exemplo melhor melhor time do asterisco retornará por exemplo melhor time do Brasil melhor time do mundo melhor time do planeta para pesquisar pela ocorrência exata a frase deve ser digitada entre aspas CESP PC 2013 os sítios de busca como Google nem sempre retornam ao usuário as páginas mais significativas disponíveis na internet em relação ao que ele deseja realmente encontrar item correto sites de buscas tentam encontrar as páginas mais adequadas porém nem sempre retornarão o que o usuário busca mas sim as páginas mais significativas disponíveis na internet em relação ao que ele deseja realmente encontrar CESP MTE 2013 com relação ao Google Chrome e a figura abaixo que mostra uma janela desse navegador com uma página da web sendo exibida julgue o item subsequente o botão pesquisa Google funciona de forma similar ao botão estou com sorte entretanto a lista de links gerada pelo segundo botão não é ordenada pelo número de acessos como ocorre na lista de links gerada pelo primeiro botão e tem errado botão estou com sorte direciona o usuário para o primeiro link da busca do botão pesquisa Google não há uma lista de links botão pesquisa Google a lista é ordenada pela precisão da pesquisa a lista não é ordenada pelo número de acessos CESP basei em 2013 a indexação do conteúdo de uma página recém publicada na internet ocorre de modo imediato nos sistemas de busca como Google Bing e semelhantes E tem errado os buscadores não são capazes de indexar páginas recém publicadas de imediato pois são milhares de páginas sendo criadas por segundo normalmente demoram alguns dias ou até semanas para que um buscador indexe uma nova página na internet CESP basei em 2013 No sistema de buscas do Google pode-se restringir a busca de documentos pertinentes a um domínio DNS específico como por exemplo a busca do sítio www.brasil.gov.br presidente Item errado Operador Site Permite permite pesquisar um site específico É possível restringir a busca de documentos pertinentes a um domínio DSN específico basta utilizar o operador Site www.brasil.gov.br presidente CESP DPEM 2013 A partir dos sítios de busca e pesquisa da internet é possível localizar por exemplo empresas pessoas mapas imagens e vídeos relacionados a um tema específico bem como restringir o retorno da busca Item correto A partir dos sítios de busca e pesquisa da internet é possível localizar relacionados a um tema específico pessoas mapas imagens vídeos É possível também restringir o retorno da busca Algumas dessas pesquisas são guias do Google CESP FUB 2013 Alguns sítios eletrônicos de busca como o Google permitem pesquisas por voz Ao se acessar esse sítio pode-se realizar uma busca clicando-se o botão com o desenho de um microfone e a seguir falando-se o termo da busca próximo ao microfone conectado é instalado corretamente no computador Item correto é recurso de acessibilidade que permite pesquisas por voz observação mais comum de aparecer em smartphones CESP FUB 2013 Em um sítio eletrônico como o Google por exemplo uma busca pelo termo atribuições do servidor público federal apresentará resultado igual aquele que seria obtido se nessa busca tal termo estivesse delimitado por aspas duplas Item errado Operador aspas duplas são usadas para pesquisar por uma frase exata e na ordem exata com aspas atribuições do servidor público federal retomaria a frase exata e nessa ordem atribuições do servidor público federal sem aspas atribuições do servidor público federal retornaria resultados relevantes que contenham aquelas palavras atribuições do servidor público federal mas sem necessariamente haver uma ocorrência exata FCC 2015 serviços de cloud storage armazenam dados físicos online em pools virtualizados e especializados é uma desvantagem deste tipo de armazenamento o desempenho pode ser menor do que o armazenamento local isso pode implicar que a organização tenha que realizar altos investimentos em banda larga e infraestrutura de rede item correto desvantagens do armazenamento em nuvem o desempenho pode ser menor do que o armazenamento local dependendo de quanto o cliente está disposto a investir com a banda larga e infraestrutura de rede confiabilidade e disponibilidade depende da infraestrutura do prestador de serviço armazenar dados confidenciais em data centers de terceiros podem solicitar políticas de segurança dos dados armazenados e os dados em trânsito SESP STJ 2015 embora seja uma tecnologia que prometa resolver vários problemas relacionados a prestação de serviços de tecnologia da informação e ao armazenamento de dados a computação em nuvem atualmente não suporta o processamento de um grande volume de dados e tem errado computação em nuvem suporta o processamento de um grande volume de dados pulo do gato as principais características da computação em nuvem são a agilidade escalabilidade acesso em qualquer local e por diferentes aparelhos telefones celulares laptops e PDAs permite o compartilhamento de recursos por um grande grupo de usuários serviços fáceis de usar não sendo necessária instalação SESP Mac 2015 a computação em nuvem fornece apenas serviços para armazenamento de dados e tem errado computação em nuvem fornece vários serviços além do armazenamento em nuvem a computação em nuvem é o fornecimento de serviços de computação incluindo servidores armazenamento banco de dados redes software análise e inteligência pela internet a nuvem para oferecer inovações mais rápidas recursos flexíveis e economia de escala SESP NSS 2016 a ferramenta OneDrive do Windows 10 é destinada a navegação em páginas web por meio de um browser interativo item errado OneDrive é um serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft é possível armazenar e hospedar qualquer arquivo usando uma conta da Microsoft SESP TRE 2015 serviços de Cloud Storage armazenagem na nuvem suportam cópia de segurança remota de arquivos item correto Cloud Storage Cloud Storage suportam cópia de segurança remota de arquivos faz um backup dos arquivos salvos no disco virtual situado em servidores da nuvem de armazenamento é o modelo de armazenamento de dados de computador no qual os dados digitais são armazenados em pools lógicos chamados de nuvem SESP Telebras 2015 As tecnologias envolvidas na computação na nuvem não estão totalmente consolidadas sendo ainda passíveis de transformações ao longo dos anos Item correto Tecnologias envolvidas na computação na nuvem são passíveis de transformações ao longo dos anos Qualquer tecnologia nunca estará no chamado estado da arte Sempre haverá algo para melhorar como velocidade e economia de energia entre outras melhorias SESP Mac 2016 Para que se utilizem recursos da computação em nuvem não é necessário que haja conexão com a internet já que todo o processamento é realizado no próprio computador do usuário Item errado Computação em nuvem É necessário conexão com a internet As principais características da computação em nuvem são a agilidade escalabilidade acesso em qualquer local e por diferentes aparelhos telefones celulares laptops e PDAs permite o compartilhamento de recursos por um grande grupo de usuários serviços fáceis de usar não sendo necessária a instalação SESP PF 2014 Entre as desvantagens da computação em nuvem está o fato de as aplicações terem de ser executadas diretamente na nuvem não sendo permitido por exemplo que uma aplicação instalada em um computador pessoal seja executada E tem errado Existem várias aplicações que são instaladas no computador e executadas na nuvem como por exemplo OneDrive Dropbox e Office 365 Exemplo OneDrive O usuário pode acessá-lo por meio de um navegador web sem consumir recursos do computador do usuário porém o usuário pode fazer o download de um aplicativo do OneDrive e instalá-lo localmente em seu computador CESP PF 2014 Na computação em nuvem diversos computadores são interligados para que trabalhem de modo colaborativo inclusive aqueles que possuam sistemas operacionais diferentes Item correto Computação em nuvem É multiplataforma Permite o trabalho colaborativo dos usuários As principais características da computação em nuvem são a agilidade escalabilidade acesso em qualquer local e por diferentes aparelhos telefones celulares laptops e PDAs Permite o compartilhamento de recursos por um grande grupo de usuários serviços fáceis de usar não sendo necessária a instalação Cloud Computer ou computação em nuvem é uma tecnologia que permite acesso remoto a softwares e arquivos de documentos músicas jogos fotos vídeos e serviços por meio da internet O sistema permite rodar aplicativos e utilitários em nuvem e guardar os dados do usuário dispensando o disco rígido do computador É correto afirmar que são três exemplos de serviços atualmente disponíveis de computação em nuvem SkyDrive Dropbox e iCloud Item correto SkyDrive Dropbox e iCloud são exemplos de serviços atualmente disponíveis de computação em nuvem SESP CMBIO 2014 A computação na nuvem permite ao usuário alocar recursos de forma dinâmica e em tempo real o que possibilita o ajuste entre a necessidade e os recursos Item correto Computação em nuvem Tem elasticidade rápida ou seja permite ao usuário alocar recursos de forma dinâmica e em tempo real possibilitando o ajuste entre a necessidade e os recursos Na computação em nuvem os serviços podem ser considerados sob medida uma vez que são designados para atender as necessidades específicas de um grupo de cliente SESP CMBIO 2014 A computação em nuvem é uma forma atual e segura de armazenar dados em servidores remotos que não dependem da internet para se comunicar Item errado Computação em nuvem É necessário conexão com a internet As principais características da computação em nuvem são a agilidade e escalabilidade acesso em qualquer local e por diferentes aparelhos telefones celulares laptops e PDAs permite o compartilhamento de recursos por um grande grupo de usuários serviços fáceis de usar não sendo necessária a instalação SESP TCDF 2014 Embora a atual arquitetura de nuvem possua grande capacidade de armazenamento os dados gerados por redes sociais e por mecanismo de busca não podem ser armazenados e gerenciados em nuvem devido ao fato de eles serem produzidos diariamente em quantidade que extrapola a capacidade de armazenamento da referida arquitetura E tem errado Computação em nuvem Tem elasticidade rápida Permite escalar para cima ou para baixo de acordo com as demandas do cliente Os dados gerados por redes sociais e por mecanismos de busca podem ser armazenados e gerenciados em nuvem SESP Câmara dos Deputados 2014 O armazenamento de arquivos no modelo de computação em nuvem Cloud Computer é um recurso moderno que permite ao usuário acessar conteúdos diversos a partir de qualquer computador com acesso à internet E tem correto Computação em nuvem é multiplataforma permite o trabalho colaborativo dos usuários As principais características da computação em nuvem são a agilidade e escalabilidade acesso em qualquer local e por diferentes aparelhos telefones celulares laptops e PDAs permite ao usuário armazenar dados na nuvem e acessá-lo a partir de qualquer computador que tenha acesso à internet CESP SUFRAMA 2014 Na hierarquia da computação em nuvem o nível mais baixo é o PAAS Platform as a Service Nesse nível é disponibilizado ao usuário somente a estrutura de hardware a qual inclui o processador a memória a energia a refrigeração e a rede ao passo que a estrutura de software que inclui o sistema operacional os servidores de banco de dados e os servidores web fica a cargo do próprio usuário E tem errado Na hierarquia da computação em nuvem o nível mais baixo é o IAAS IAAS é uma modalidade que permite empresas ou pessoas utilizarem recursos de hardware como capacidade de processamento impressão áreas de armazenamento como um serviço de rede PAAS estrutura de software inclui o sistema operacional servidores de banco de dados e servidores web SESP MDIC 2014 Na computação em nuvem é possível acessar dados armazenados em diversos servidores de arquivos localizados em diferentes locais do mundo contudo a plataforma utilizada para o acesso deve ser identica a dos servidores da nuvem e tem errado não é necessário ter uma plataforma idêntica a dos serviços de nuvem computação em nuvem é multiplataforma as principais características da computação em nuvem são a agilidade e escalabilidade acesso em qualquer local e por diferentes aparelhos telefones celulares laptops e PDAs permite ao usuário armazenar dados na nuvem e acessá-lo a partir de qualquer computador que tenha acesso à internet FunRio MPOG 2013 um modelo de computação em nuvem que entre suas características básicas o usuário não precisa dispor de hardware e software nos moldes tradicionais ou seja em seu data center e a capacidade de processamento e de armazenamento é obtida remotamente da nuvem é denominado IaaS Item correto IaaS é uma modalidade que permite empresas ou pessoas utilizarem recursos de hardware como capacidade de processamento impressão áreas de armazenamento como serviço de rede a banca manteve o gabarito como correto pois considerou softwares como sendo os que administram os hardwares exemplo sistema operacional FCC CNMP 2015 na computação em nuvem diversos tipos de serviços podem ser disponibilizados aos usuários o serviço que fornece uma infraestrutura de integração para implementar e testar aplicações elaboradas para a nuvem é denominado IaaS IaaS item correto PaaS fornece uma infraestrutura de integração para implementar e testar aplicações consiste no serviço propriamente dito de hospedagem e implementação de hardware e software que é usado para prover aplicações por meio da internet CESP DPU 2016 integridade confidencialidade e disponibilidade da informação conceitos fundamentais de segurança da informação são adotados na prática nos ambientes tecnológicos a partir de um conjunto de tecnologias como por exemplo criptografia autenticação de usuários e equipamentos redundantes item correto princípios de segurança da informação integridade confidencialidade e disponibilidade são alcançados por meio de criptografia autenticação de usuários equipamentos redundantes e outros CESP STJ 2015 confidencialidade é a garantia de que a informação será protegida contra alterações não autorizadas e que será mantida sua exatidão e inteireza tal como foi ela armazenada e classificada em níveis de disponibilização de acordo com as necessidades da empresa disponibilizadora da informação CESP item errado a questão traz o conceito de integridade integridade refere-se a manutenção das condições iniciais das informações de acordo com a forma que foram produzidas e armazenadas ou seja a informação mantém sua origem e ela não foi alterada assim somente pessoas autorizadas poderão acessar e modificar os dados do sistema CESP Polícia Federal 2014 um dos objetivos da segurança da informação é manter a integridade dos dados evitando-se que eles sejam apagados ou alterados sem autorização de seu proprietário item correto gabarito oficial da banca CESP a integridade de dados refere-se a consistência dos dados a segurança da informação visa protegê-la garantindo que esses dados não sejam apagados ou alterados por terceiros integridade visa garantir que a informação não será perdida ou modificada por alguém não autorizado CESP TJ 2014 com referência à segurança da informação em ambientes de tecnologia da informação é correto afirmar que um arquivo que tenha sido infectado por vírus não afeta a autenticidade da informação pois esse princípio da autenticidade só é violado quando outros usuários fazem a alteração de conteúdos ou formatos do documento e tem errado vírus pode alterar o conteúdo da informação com isso pode afetar a autenticidade autenticidade é um critério de segurança para a garantia do reconhecimento da identidade somente do usuário que envia uma informação por meio de recursos computacionais CESP TJ 2014 com referência à segurança da informação em ambientes de tecnologia da informação é correto afirmar que a integridade de um documento é a característica de que ele estará salvo de alterações no seu conteúdo mas não se refere a seu formato item errado a integridade de dados refere-se à consistência dos dados a segurança da informação visa protegê-la garantindo que esses dados não sejam apagados ou alterados por terceiros o formato do documento faz parte da informação assim mudar o formato fere a integridade da informação CESP TJ 2014 com referência à segurança da informação em ambientes de tecnologia da informação é correto afirmar que a disponibilidade da informação é elemento básico para garantir que um documento tenha a identificação do usuário destinatário para o qual o documento deve estar disponível e tem errado e tem errado disponibilidade garante que a informação estará sempre acessível ao usuário CESP TJ 2014 com referência à segurança da informação em ambientes de tecnologia da informação é correto afirmar que a confidencialidade da informação é garantida quando um usuário remetente envia uma mensagem apenas para os destinatários da sua conta de e-mail item errado a confidencialidade não tem relação com a conta de e-mail confidencialidade em um sistema que garante a confidencialidade caso um terceiro capture informações trocadas entre o remetente e o destinatário não será capaz de extrair qualquer conteúdo inteligível para garanti-la utilizam-se mecanismos de criptografia e de ocultação de comunicação CESP TRE 2013 com relação à segurança da informação é correto afirmar que o princípio da privacidade diz respeito à garantia de que um agente não consiga negar falsamente um ato ou documento de sua autoria item errado a questão traz o conceito do princípio do não repúdio princípio do não repúdio o autor da informação não tem como recusar que ele é o verdadeiro autor ou seja o não repúdio é a incapacidade da negação da autoria da informação CESP TRE 2013 com relação à segurança da informação é correto afirmar que o princípio da confiabilidade diz respeito à garantia da identidade de uma pessoa física ou jurídica ou de um servidor com quem se estabelece uma transação item errado a questão traz o conceito do princípio a autenticidade a autenticidade é um critério de segurança para a garantia do reconhecimento da identidade somente do usuário que envia uma informação por meio de recursos computacionais CESP TRE 2013 com relação à segurança da informação é correto afirmar que o princípio do não repúdio diz respeito à garantia de que os dados serão acessados por pessoas autorizadas que normalmente são detentoras de logins e ou senhas que lhes concedem esses direitos de acesso item errado a questão traz o conceito de princípio da confidencialidade princípio do não repúdio o autor da informação não tem como recusar que ele é o verdadeiro autor ou seja o não repúdio é a incapacidade da negação da autoria da informação CESP TRE 2013 com relação à segurança da informação é correto afirmar que o princípio da integridade diz respeito à garantia de que uma informação não seja alterada durante o seu trajeto do emissor para o receptor ou durante o seu armazenamento item correto a integridade de dados refere-se à consistência dos dados a segurança da informação visa protegê-la garantindo que esses dados não sejam apagados ou alterados por terceiros CESP TRE 2013 com relação à segurança da informação é correto afirmar que o princípio da confidencialidade diz respeito à garantia de que um sistema estará sempre disponível quando necessário item errado a questão traz o conceito do princípio da disponibilidade confidencialidade em um sistema que garante a confidencialidade caso um terceiro captura informações trocadas entre o remetente e o destinatário não será capaz de extrair qualquer conteúdo inteligível para garantí-la utilizando-se mecanismos de criptografia e de ocultação de comunicação CESP TJDFT 2013 Autenticidade é um critério de segurança para a garantia do reconhecimento da identidade do usuário que envia e recebe uma informação por meio de recursos computacionais Item errado Justificativo oficial da Banca CESP Autenticidade é um critério de segurança para a garantia do reconhecimento da identidade somente do usuário que envia uma informação por meio de recursos computacionais CESP TRT 2013 As características básicas da segurança da informação confidencialidade integridade e disponibilidade não são atributos exclusivos dos sistemas computacionais item correto confidencialidade integridade e disponibilidade se aplicam a todos os aspectos de proteção de informações e dados são utilizados para qualquer tipo de troca de informações não apenas no meio digital por exemplo envio de carta pode utilizar os princípios de confidencialidade integridade e disponibilidade CESP FF 2018 determinada forma de criptografia conhecida como criptografia de chave pública transforma o texto claro em texto cifrado usando uma chave e um algoritmo e pode ser usada tanto para confidencialidade quanto para autenticação essas são características da criptografia assimétrica item correto criptografia de chave pública também conhecida como criptografia assimétrica é qualquer sistema criptográfico que usa pares de chaves chaves públicas que podem ser amplamente disseminadas e chaves privadas que são conhecidas apenas pelo proprietário CESP TRE 2017 o mecanismo de embaralhamento ou codificação utilizado para proteger a confidencialidade de dados transmitidos ou armazenados denomina-se criptografia item correto criptografia é um método que codifica os dados do usuário para que só o destinatário possa ler garantindo a confidencialidade da informação trata-se de um conjunto de regras que visa codificar a informação de forma que só o emissor e o receptor consiga decifrá-la CESP FUB 2015 Certificado Digital de e-mail é uma forma de garantir que a mensagem enviada possui em anexo a assinatura gráfica do emissor da mensagem item errado Certificado Digital é um arquivo eletrônico que serve como identidade virtual para uma pessoa física ou jurídica e por ele pode-se fazer transações online com garantia de autenticidade e com toda a proteção das informações trocadas não tem relação com a assinatura gráfica do emissor como anexo da mensagem CESP FUB 2015 a função da autoridade certificadora é emitir certificado digital de usuários da internet item correto item correto autoridade certificadora AC tem a responsabilidade de emitir distribuir renovar revogar e gerenciar os certificados digitais responsável por validar determinado certificado digital é uma entidade responsável pela emissão dos certificados digitais CESP MPOG 2015 a autoridade de registro AR é responsável pela geração do documento com certificação digital item errado autoridade certificadora AC responsável por emitir a certificação digital autoridade de registro AR não emite certificação digital recebe valida e encaminha solicitações de emissão ou revogação de certificados digitais CESP MPOG 2015 o certificado digital que permite a identificação segura e inequívoca do autor de dada mensagem ou de uma transação feita em meios eletrônicos é comparável a uma identidade virtual o item correto certificado digital é comparável a uma identidade virtual permite a identificação segura e inequívoca do autor de dada mensagem ou de uma transação feita em meios eletrônicos popularmente os certificados digitais são conhecidos como a versão eletrônica de documentos importantes como o CPF ou o CNPJ e tem a função de representar e verificar virtualmente a identidade de pessoas e empresas CESP MPOG 2015 a certificação digital associa uma entidade que pode ser pessoa processo servidor a uma autoridade certificadora certificadora e tem errado a certificação digital não associa uma entidade que pode ser pessoa processo servidor a uma autoridade certificadora certificação digital associa uma entidade que pode ser pessoa processo servidor a um par de chaves criptográficas CESP MPOG 2015 a certificação digital tem tido um dos usos mais significativos nos processos eletrônicos do poder judiciário item correto conselho nacional de justiça CNJ a tramitação de processos judiciais por meio do processo judicial eletrônico exige a certificação digital de advogados magistrados e servidores dos tribunais já que o mecanismo garante proteção a dados confidenciais fornecidos em ações judiciais e aos atos realizados no âmbito do poder judiciário e evita fraudes possíveis de serem cometidas com a violação de informações confiadas ao judiciário para a resolução de litígios CESP Telebras 2015 a assinatura digital é um código criado mediante a utilização de uma chave privada que permite identificar a identidade do remetente de dada mensagem item correto assinatura digital é um método que visa garantir a autenticidade de documentos a mensagem é de quem ela diz ser usa a criptografia assimétrica com um par de chaves pública e privada a chave privada é usada para assinar o documento a chave pública para verificar a validade da assinatura CESP TJ 2014 um certificado digital é um arquivo do computador que identifica o usuário acerca desse assunto é correto afirmar que os aplicativos de e-mail ainda não possuem recursos que possibilitem a utilização da tecnologia do certificado digital e tem errado alguns clientes de e-mail atuais possuem a funcionalidade de assinatura digital para que um e-mail seja assinado digitalmente é necessário contar com um certificado digital por meio deles será possível assinar digitalmente os e-mails e enviar mensagens criptografadas aos seus destinatários ao enviar qualquer mensagem ela poderá receber a assinatura digital CESP TJ 2014 um certificado digital é um arquivo no computador que identifica o usuário acerca desse assunto é correto afirmar que um certificado digital pode ser emitido tanto para uma pessoa quanto para um computador e item correto certificado digital pode ser emitido tanto para uma pessoa quanto para um computador é um arquivo eletrônico que contém dados de uma pessoa ou instituição utilizados para comprovar sua identidade e podem ser emitidos para diversos tipos de entidades tais como pessoas computador departamento de uma instituição instituição e etc CESP CESP 2014 quando o documento assinado digitalmente sofre algum tipo de alteração automaticamente a assinatura digital vinculada ao documento torna-se inválida item correto se o documento for alterado a assinatura seria invalidada o processo de assinatura criptografa criptografa o hash do documento original função hash é um método de criptografia que transforma os dados em um texto de tamanho único chamado de hash de tal maneira que não seja possível obter a informação original a partir do hash atenção atenção uma função de dispersão criptográfica ou função hash criptográfica é uma função hash considerada praticamente impossível de inverter isto é de recriar o valor de entrada utilizando somente o valor de saída essas funções hash unidirecionais tem sido chamadas de entre aspas os operários da criptografia moderna CESP CESP 2014 a autoridade certificadora raiz é responsável por emitir e administrar os certificados digitais usuários ou seja ela possui todas as chaves privadas dos usuários dos certificados que ela emite ou seja tem errado autoridade certificadora raiz é responsável por emitir e administrar os certificados digitais das autoridades certificadoras hierarquicamente inferiores possuem as chaves públicas e não possuem chaves privadas do usuário CESP CBM 2014 na criptografia simétrica são utilizadas duas chaves uma para cifrar a mensagem e outra para decifrar a mensagem item errado a questão trata da criptografia assimétrica criptografia assimétrica utiliza duas chaves uma chave para cifrar a mensagem e outra chave para decifrar a mensagem CESP TC 2014 normalmente mensagens de e-mail passam por vários roteadores e equipamentos de rede antes de chegarem ao seu destinatário final por isso para se aumentar a segurança da informação essas mensagem essas mensagens podem ser criptografadas item correto e-mail passa por diversos dispositivos intermediários no caminho entre remetente e destinatário roteadores roteadores e equipamentos de rede para proteger essa informação pode-se usar a criptografia dos dados enviados criptografia é um método que codifica os dados do usuário para que só o destinatário possa ler garante a confidencialidade da informação CESP CNJ 2013 as possíveis fraudes que ocorrem em operações realizadas com cartões inteligentes protegidos por senha são eliminadas quando se realiza a autenticação do usuário por meio de certificados digitais armazenados no cartão item errado certificado digital aumenta a segurança mas as fraudes não são eliminadas por completo cartão inteligente smartcard é um cartão que possui um chip para leitura em seu interior a grande diferença é que ele possui capacidade de processamento pois embute um microprocessador e memória que armazena vários tipos de informação na forma eletrônica ambos com sofisticados mecanismos de segurança CESP TJDFT 2013 a criptografia, mecanismo de segurança auxiliar na preservação da confidencialidade de um documento transforma, por meio de uma chave de codificação, o texto que se pretende proteger item correto criptografia auxiliar na preservação da confidencialidade transforma uma mensagem em uma chave de codificação é um conjunto de princípios e técnicas para cifrar a escrita torná-la ininteligível para os que não tenham acesso às convenções combinadas criptologia é um dos principais mecanismos de segurança que você pode usar para se proteger dos riscos associados ao uso da internet CESP TJDFT 2013 a autoridade certificadora que atua como um tipo de cartório digital é responsável por emitir certificados digitais item correto autoridade certificadora funciona, portanto, como uma espécie de cartório digital é uma entidade pública ou privada subordinada à hierarquia da ICP Brasil responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar certificados digitais entrega ao usuário certificados e chaves privadas guardando a chave pública quando outro usuário deseja validar o certificado ele consulta a autoridade certificadora que tem armazenado as chaves públicas de seus certificados emitidos CESP PC 2013 o gerenciamento das chaves criptográficas tem grande influência sobre o uso adequado de procedimentos de criptografia como ocorre no caso da criptografia assimétrica que depende da preservação do estrito sigilo das chaves criptográficas privadas item correto criptografia assimétrica utiliza duas chaves uma chave para cifrar a mensagem e outra chave para decifrar a mensagem na criptografia assimétrica as chaves privadas são de sigilo estrito únicas e restritas a um usuário instituição ou equipamento CESP PC 2013 nos computadores com sistemas operacionais Linux e Windows o extravio do disco rígido não gera riscos de vazamento de informações uma vez que nesses sistemas o armazenamento de dados é realizado por parâmetro padrão com emprego de criptografia simétrica dos dados item errado sistemas operacionais Linux e Windows possuem opção de criptografia do disco rígido mas a opção de criptografia do disco rígido não é ativada por padrão CESP CFAS 2013 com base nas propriedades da segurança da informação é correto afirmar que a utilização de assinatura digital garante a integridade item correto assinatura digital garante INA integridade não repúdio autenticidade assinatura digital é um método que visa garantir a autenticidade de documentos a mensagem é de quem ela diz ser usa a criptografia assimétrica com um par de chaves pública e privada CESP Banco Central do Brasil 2013 A cifração dos dados trafegados em rede é técnica eficaz contra a interceptação de dados e ataques de negação de serviço item errado a cifração dos dados trafegados criptografia não atua contra a interceptação dos dados ou a ataques de negação de serviço criptografia auxiliar na preservação da confidencialidade transformam a mensagem em uma chave de codificação ataques de negação de serviço é um ataque que tem o propósito sobrecarregar servidores com um número grande de requisições CESP STF 2013 assinaturas digitais são recursos que substituem a biometria e garantem que o documento possa conter uma imagem com assinatura gráfica ou rúbrica do remetente E tem errado Assinaturas digitais não garantem que o documento possa conter uma imagem com assinatura gráfica ou rúbrica do remetente Assinatura digital é um método que visa garantir a autenticidade de documentos A mensagem é de quem ela diz ser Usa a criptografia assimétrica com par de chaves, pública e privada CESP TRT 2013 A assinatura digital, que é o método de autenticação da informação permite que um documento ou uma versão reduzida do documento seja assinado eletronicamente Item correto Função hash É um método de criptografia que transforma os dados em um texto de tamanho único chamado de hash de tal maneira que não seja possível obter a informação original a partir do hash A assinatura digital é um método de autenticação da informação que permite que um documento ou uma versão reduzida do documento seja assinado eletronicamente CESP PRF 2012 Por meio da assinatura digital é possível garantir a proteção de informações no formato eletrônico contra acesso não autorizado Pois a assinatura digital consiste em técnica capaz de garantir que apenas pessoas autorizadas terão acesso às referidas informações E tem errado A assinatura digital não garante a confidencialidade Proteção de informações no formato eletrônico contra acesso não autorizado Assinatura digital garante INA Integridade Não repúdio Autenticidade CESP ANAC 2012 Com o certificado digital que é emitido pelo próprio titular do certificado podem-se realizar transações seguras com qualquer empresa que ofereça serviços pela internet E tem errado Se o certificado digital é emitido pelo próprio titular do certificado Certificado auto-assinado Os navegadores não conseguem verificar a validade do certificado A autenticidade não é garantida CESP Cefaz 2019 Para o estabelecimento de padrões de segurança Um dos princípios críticos é a necessidade de se verificar a legitimidade de uma comunicação, de uma transação ou de um acesso a algum serviço Esse princípio refere-se à autenticidade Item correto Autenticidade Verificar a legitimidade de uma comunicação, de uma transação ou de um acesso a algum serviço Autenticidade é um critério de segurança para a garantia do reconhecimento da identidade Somente do usuário Que envia uma informação por meio de recursos computacionais CESP MPE 2018 Ao acessar o sítio www.simp.mppi.mp.br Para efetuar uma pesquisa sobre peças processuais Um usuário ficou em dúvida se deveria informar dados sigilosos Nessa situação, a dúvida do usuário é improcedente Pois o fato de o sítio possuir um S no endereço Especificamente em www.s. Significa que todo o acesso a esse sítio é seguro Uma vez que os dados trafegados entre o computador do usuário e o servidor são criptografados Item errado A questão traz o conceito de HTTPS HTTPS é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSLTLS Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada E que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade ou a criação de identidade falsa com dados da vítima Identidades essas que podem ser usadas para atividades maliciosas Tais como a realização de transações financeiras fraudulentas A disseminação de códigos maliciosos e o envio de mensagens eletrônicas falsas por e-mail ou redes sociais Item correto Furto de identidade na internet Esse tipo de fraude acontece quando dados pessoais de um consumidor são usados por terceiros Para realizar ações em seu nome, como por exemplo, abrir contas em banco e solicitar empréstimos É o ato pelo qual uma pessoa tenta se passar por outra, atribuindo-se uma falsa identidade com o objetivo de obter vantagens indevidas A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade ou a criação de identidade falsa com dados da vítima CESP Caixa Econômica Federal 2010 A cerca de certificação e assinatura digital é correto afirmar que A chave privada do remetente de uma mensagem eletrônica é utilizada para assinar a mensagem Item correto Para assinar uma mensagem, o remetente utiliza a sua chave privada Já o destinatário utiliza a chave pública do remetente para descriptografá-la Criptografia assimétrica utiliza duas chaves Uma chave para cifrar a mensagem e outra chave para decifrar a mensagem CESP CGM João Pessoa 2018 Treinamento e conscientização dos empregados a respeito de segurança da informação São mecanismos preventivos de segurança que podem ser instituídos nas organizações Uma vez que as pessoas são consideradas o elo mais fraco da cadeia de segurança Item correto É tema pacífico entre os especialistas de segurança da informação Que as pessoas são o elo mais fraco da cadeia de segurança de uma organização Treinamento e conscientização dos empregados a respeito de segurança da informação E dos riscos de uso indevido de computadores e redes São mecanismos preventivos de segurança Que ajudam a melhorar a segurança da informação E reduzir os ataques contra as empresas CESP TCE 2018 Entre os vários tipos de programas utilizados para realizar ataques a computadores Aquele capaz de se propagar automaticamente pelas redes Enviando cópias de si mesmo entre computadores É conhecido como WARM Item correto WARM Se propagam automaticamente pelas redes Enviando cópias de si mesmo entre computadores Em computação, WARM ou Computer WARM É um programa independente do tipo malware Que se replica com o objetivo de se espalhar para outros computadores CESP PM 2018 Fazer backup regularmente é uma conduta que permite minimizar os danos decorrentes De um ataque do tipo ransomware locker Que impede o acesso ao equipamento infectado Visto que o pagamento do resgate não garante acesso aos dados Item correto Hansomware locker É um tipo de código malicioso Que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento Geralmente usando criptografia E que exige pagamento de resgate Para restabelecer o acesso ao usuário O pagamento do resgate geralmente é feito via bitcoins Fazer backups regularmente é essencial para proteger os seus dados Pois, se seu equipamento for infectado A única garantia de que você conseguirá acessá-los novamente É possuir backups atualizados CESP PM 2018 Situação hipotética Em um dado momento do dia Um usuário notou que sua máquina estava consumindo mais recursos de memória Do que o habitual E ao executar no computador um programa de proteção Obteve a seguinte mensagem Arquivo XPTO infectado com worm XYZ A situação hipotética acima Caracteriza-se mais como vírus do que como um worm Pois os vírus são responsáveis por consumir muitos recursos Ao passo que os worms Permitem o retorno de um invasor ao computador comprometido Item errado Worm São responsáveis por consumir muitos recursos Se propagam automaticamente pelas redes Enviando cópias de si mesmo entre computadores Backdoors Permitem o retorno de um invasor ao computador comprometido Backdoor é uma porta de acesso ao sistema Que foi criada a partir de um programa instalado Que não foi autorizado pelo proprietário do sistema E que permite o acesso ao computador por pessoas não autorizadas CESP PM 2018 Situação hipotética O usuário após sequestro de seus dados Recebeu a informação de que, para reavê-los Seria necessário realizar um pagamento ao sequestrador O ataque descrito na situação hipotética acima É o ransomware Que geralmente, usando criptografia Torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento Item correto Ransomware Locker É um tipo de código malicioso Que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento Geralmente usando criptografia E que exige pagamento de resgate Para restabelecer o acesso ao usuário O pagamento do resgate geralmente é feito via bitcoins É como se fosse uma extorsão virtual CESP PM 2018 Situação hipotética Um usuário recebeu informação Por meio do setor de segurança da informação do seu órgão De que seu computador, sem seu conhecimento Havia sido usado em um ataque a uma rede de outro órgão A situação hipotética acima Pode ter ocorrido por meio de boot Um programa que dispõe de determinados mecanismos De comunicação com o invasor Os quais permitem que o computador invadido Seja controlado remotamente Propagando a infecção de forma automática E explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados Item correto Boots é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor Que permitem que ele seja controlado remotamente Possui processo de infecção e propagação similar ao do Worm Ou seja, é capaz de se propagar automaticamente Explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores CESP 2018 Determinado tipo de vírus eletrônico é ativado Quando um documento por ele infectado é aberto Podendo então, nesse momento, infectar não apenas outros documentos Mas também um gabarito padrão de documento De modo que cada novo documento criado sob esse gabarito seja infectado Tal vírus cuja propagação ocorre quando documentos por ele infectados São remetidos por correio eletrônico para outros usuários É conhecido como vírus de macro Item correto Vírus de macro Ativado quando um documento é aberto Pode infectar outros documentos Pode afetar um gabarito padrão de documentos Sua propagação ocorre quando documentos são remetidos por correio eletrônico Vírus de macro É um vírus de computador que altera ou substitui uma macro Que é um conjunto de comandos usados por programas para executar CESP PF 2018 No processo conhecido como scanning O ORM em sua fase de propagação Procura outros sistemas para infectar Item correto Processo de scanning Identificação de computadores-alvo Após infectar um computador O ORM tenta se propagar e continuar o processo de infecção Para isso necessita identificar os computadores-alvos Para os quais tentará se copiar O que pode ser feito de uma ou mais das seguintes maneiras Efetuar varredura na rede Identificar computadores ativos Aguardar que outros computadores contatem o computador infectado Entre outras formas CESP PF 2018 Os softwares de spyware têm como principal objetivo Adquirir informações confidenciais de empresas Que são usados como uma forma de espionagem empresarial Item errado Pode ser utilizado em empresas para espionagem empresarial Mas não é seu principal objetivo Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema E enviar as informações coletadas para terceiros Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa É um software malicioso Utilizado principalmente com pessoas físicas Para avaliar seu hábito de uso E roubar informações pessoais CESP TRT 2017 Assinale a opção que apresenta um tipo de malware Capaz de registrar as teclas que são digitadas em uma estação de trabalho Fazer capturas de tela E até mesmo acessar arquivos em drives locais e ou compartilhados Letra A, PUT Letra B, Cavalo de Troia Letra C, Macro Ou letra D, Melissa A alternativa correta é a letra B, Cavalo de Troia Monitora as atividades do usuário Como registro das teclas digitadas e cliques do mouse Permite acesso do atacante ao computador desprotegido Entre outras opções É um tipo de malware que frequentemente está disfarçado de software legítimo Eles podem ser empregados por criminosos virtuais e hackers Para tentar obter acesso aos sistemas dos usuários CESP DPU 2016 Malware são mecanismos utilizados para evitar que técnicas invasivas Como phishing e spams Sejam instaladas nas máquinas de usuários da internet E tem errado Malware é um código malicioso Programa malicioso Software nocivo Software mal intencionado ou software malicioso É um programa de computador destinado a infiltrar-se em um sistema de computador alheio de forma ilícita Com o intuito de causar alguns danos, alterações ou roubo de informações Observação Phishing e spams não são instaláveis CESP INSS 2016 A infecção de um computador por vírus enviado via correio eletrônico pode se dar quando se abre arquivo infectado que porventura esteja anexado à mensagem eletrônica recebida Item correto Vírus é um programa ou parte de um programa Em regra, malicioso Se propaga infectando, inserindo cópias de si mesmo Anexando-se ou hospedando-se em arquivos ou programas existentes na máquina A infecção de um computador por vírus enviado via correio eletrônico pode se dar quando se abre arquivo infectado que porventura esteja anexado à mensagem eletrônica recebida O vírus é um malware que depende da ação do usuário, ou seja, o usuário executa o arquivo para que entre em operação CESP ANVISA 2016 Códigos maliciosos podem ter acesso aos dados armazenados no computador e executar ações em nome dos usuários de acordo com as permissões de operação de cada um destes Item correto Códigos maliciosos, malwares Quando instalados, passam a ter acesso aos dados armazenados no computador E normalmente podem executar ações em nome dos usuários de acordo com as permissões de cada usuário São programas que objetivam executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador CESP FUV 2016 Enquanto estiver conectado à internet, um computador não será infectado por Worms Pois este tipo de praga virtual não é transmitido pela rede de computadores Item errado Worm ou Computer Worm é um programa independente do tipo malware Que se replica com o objetivo de se espalhar para outros computadores Geralmente usa uma rede de computadores para se espalhar Ou mesmo unidades USB contando com falhas de segurança no computador de destino para acessá-lo Podem ser obtidos automaticamente pela rede Recebidos por e-mail, baixados de páginas na web, pelo compartilhamento de arquivos e entre outros CESP TRE 2015 Bootnet é uma rede formada por inúmeros computadores zumbis E que permite potencializar as ações danosas executadas pelos boots Os quais são programas similares ao Worm E que possuem mecanismos de controle remoto Item correto Bootnet É uma rede formada por inúmeros computadores zumbis É um número de dispositivos conectados à internet Cada um executando um ou mais boots As redes de boots podem ser usadas para executar ataques, dedos, roubar dados, enviar spam E permitir que o invasor acesse o dispositivo e sua conexão CESP FUB 2015 Vírus é um programa autossuficiente Capaz de se propagar automaticamente pelas redes enviando cópias de si mesmo de um computador para outro Item errado Vírus não são autossuficientes Dependem da execução de um ex-fedeiro para se propagar pelas redes O principal objetivo de um vírus é replicar-se e contaminar o maior número possível de programas De maneira a comprometer outros sistemas O vírus infecta o sistema, faz cópias de si E tenta se espalhar para outros computadores e dispositivos de informática CESP TCE 2015 O objetivo do vírus Ninda É identificar as falhas de segurança existentes nos sistemas operacionais Para contaminar computadores de empresas e propagar-se Item correto Ninda É um arquivo malicioso É um vírus Ele se espalhou rapidamente superando os danos econômicos causados por surtos anteriores Como o Code Red O primeiro comunicado divulgado sobre esse tópico foi lançado em 18 de setembro de 2001 Surgiu em setembro de 2003 Infectou milhões de computadores em apenas 3 dias Este vírus ataca por e-mail, sites, drives compartilhados, entre outros O vírus Ninda explora as falhas de segurança do sistema operacional CESP TJDFT 2015 Vírus do tipo BOOT Quando instalado na máquina ou do usuário Impede que o sistema operacional seja executado corretamente CESP TJDFT 2015 Item correto BOOT é o procedimento de inicialização do computador Ocorre durante o carregamento do sistema operacional Logo após a máquina ser ligada Vírus de BOOT infecta a parte de inicialização do sistema operacional Fica escondido no primeiro setor da memória E impede que o sistema operacional seja executado corretamente Curiosidade O vírus de BOOT foi um dos primeiros tipos de vírus a surgir no mundo Os vírus de BOOT surgiram nos disquetes de 360 KB em 1978 Onde eles se alojavam no setor de BOOT dos disquetes CESP Telebrás 2015 Snifers são programas aparentemente inofensivos Cuja principal característica é utilizar a técnica de mascaramento A técnica em questão permite, por exemplo, que um Snifer seja anexado a um jogo Que por sua vez, ao ser instalado em um computador Coletará informações bancárias do usuário E tem errado Snifer não utiliza a técnica de mascaramento Ataque ativo Não é anexado a arquivos É uma técnica de escuta de dados Ataque passivo Interceptação de tráfego ou Snifing É uma técnica que consiste em inspecionar os dados trafegados Em redes de computadores Por meio do uso de programas específicos Chamados de Snifers Esta técnica pode ser utilizada de forma legítima ou maliciosa Observação Spoof Que é um ataque de mascaramento CESP Telebrás 2015 Worms, assim como os vírus São autorreplicáveis e necessitam ser executados pelos usuários Para se propagarem e infectarem os computadores de uma rede E tem errado Worms São autorreplicáveis É um programa independente do tipo malware Que se replica com o objetivo de se espalhar para outros computadores Geralmente usam uma rede de computadores para se espalhar Ou mesmo unidades USB Contando com falhas de segurança no computador de destino para acessá-lo Vírus Não são autorreplicáveis Não são autossuficientes Dependem da execução de um hospedeiro para se propagar pelas redes O principal objetivo de um vírus É replicar-se e contaminar o maior número possível de programas De maneira a comprometer outros sistemas O vírus infecta o sistema Faz cópias de si E tenta se espalhar para outros computadores e dispositivos de informática CESP Banco da Amazônia 2018 Os vírus do tipo hoax São facilmente detectados pelas ferramentas de antivírus Que utilizam técnicas de detecção por assinaturas Pois fazem uso de macros já conhecidas de vírus Item errado Os hoax, vírus Ou também conhecidos como vírus boato Não são vírus Mas são mesmo boatos ou falsas notícias Que circulam na internet em sites de relacionamentos e e-mails Que se espalham E podem causar pânico Esses tipos de mensagens Levam os mais desinformados A distribuir a notícia para o maior número de pessoas Deixando-as apavoradas Os conteúdos são os mais variados CESP e FB 2011 Os ataques de negação de serviços São feitos por meio de abuso da ingenuidade Ou confiança do usuário Item errado A questão trata de engenharia social Ataque de negação DOS É uma tentativa de tornar os recursos de um sistema Indisponíveis para os seus utilizadores Alvos típicos são servidores web E o ataque procura tornar as páginas hospedadas Indisponíveis na rede Não se trata de uma invasão do sistema Mas sim da sua invalidação por sobrecarga CESP PM 2018 Spyware são programas instalados em computadores pessoais Capazes de identificar e remover determinados vírus Como por exemplo, hoax e trojan Item errado A questão traz o conceito de antivírus Spyware é um programa projetado Para monitorar as atividades de um sistema E enviar as informações coletadas para terceiros Pode ser usado tanto de forma legítima Quanto maliciosa Alguns tipos específicos de programas Spyware são Keylogger Capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário Screenlogger Similar ao Keylogger Capaz de armazenar a posição do cursor E a tela apresentada no monitor Adware Projetado especificamente para apresentar propagandas CESP BNB 2018 Se um rootkit for removido de um sistema operacional Esse sistema não voltará à sua condição original Pois as mudanças nele implementadas pelo rootkit Permanecerão ativas Item correto Rootkits é um conjunto de programas e técnicas Que permite esconder e assegurar a presença de um invasor Ou de outro código malicioso em um computador comprometido São capazes de realizar várias ações maliciosas Que são extremamente difíceis de identificar Normalmente o rootkit apaga os rastros de suas operações O procedimento mais indicado para um rootkit identificado É formatar e reinstalar o sistema CESP FUB 2015 O phishing é um procedimento que possibilita a obtenção de dados sigilosos De usuários da internet Em geral por meio de falsas mensagens de e-mail Item correto Fishing é o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros De um usuário Pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social Possibilita a obtenção de dados sigilosos de usuários da internet Em geral por meio de falsas mensagens de e-mail Para atrair a atenção do usuário As mensagens apresentam diferentes tópicos e temas Normalmente explorando campanhas de publicidade Serviços A imagem de pessoas E assuntos em destaque no momento CESP Telebras 2015 Uma das formas de manter o aparelho de telefone celular livre de vírus É deixar o Bluetooth habilitado constantemente Para que ele possa identificar possíveis anexos maliciosos às mensagens recebidas E tem errado Bluetooth é uma especificação de rede sem fio de âmbito pessoal Consideradas do tipo PAN ou mesmo WPAN Deixar o Bluetooth habilitado constantemente pode comprometer a segurança do celular Permitindo possíveis ataques ou ações maliciosas Deixar o Bluetooth ligado no modo não detectável Não faz diferença em termos de segurança O endereço do seu dispositivo pode até ficar escondido Mas hackers conseguem encontrá-lo e infiltrá-lo de qualquer forma se quiserem A partir de scanners e farejadores CESP MDIC 2014 O comprometimento do desempenho de uma rede local de computadores Pode ser consequência da infecção por um Worm E tem correto Worm pode ocasionar o comprometimento do desempenho de uma rede local de computadores Deixando-a lenta São responsáveis por consumir muitos recursos Se propagam automaticamente pelas redes Enviando cópias de si mesmo entre computadores CESP MDIC 2014 Um backdoor, porta dos fundos É um programa de computador utilizado pelo administrador de rede Para realizar a manutenção remota da máquina de um usuário Item errado Backdoor, porta dos fundos São programas maliciosos utilizados por atacantes para permitir seu acesso remoto à máquina Backdoors permitem o retorno de um invasor ao computador comprometido Backdoor é uma porta de acesso ao sistema Que foi criada a partir de um programa instalado Que não foi autorizado pelo proprietário do sistema E que permite o acesso ao computador por pessoas não autorizadas CESP CAD 2014 O computador utilizado pelo usuário que acessa salas de bate-papo Não está vulnerável à infecção por Worms Visto que esse tipo de ameaça não se propaga por meio de programas de chat Item errado O computador utilizado pelo usuário que acessa salas de bate-papo Está vulnerável à infecção por Worms Visto que esse tipo de ameaça também se propaga por meio de programas de chat Atualmente é rara a utilização de salas de bate-papo Mas quando isso era comum Era uma grande fonte de vulnerabilidade à infecção por Worms CESP CAD 2014 Os vírus de computador podem apagar arquivos Criados pelo editor de texto No entanto, são incapazes de infectar partes do sistema operacional Já que os arquivos desse sistema são protegidos contra vírus E tem errado Vírus de computador São capazes de infectar partes do sistema operacional É um software malicioso Que é desenvolvido por programadores Geralmente inescrupulosos Tal como um vírus biológico O programa infecta o sistema Faz cópias de si E tenta se espalhar para outros computadores e dispositivos de informática Observação Nem sempre os sistemas operacionais estão protegidos Software maliciosos CESP BNB 2018 Para evitar a contaminação de um arquivo por vírus É suficiente salvá-lo com a opção de compactação E tem errado Compactar um arquivo Reduz seu tamanho Não evita a contaminação de um arquivo por vírus Não é suficiente para evitar a contaminação de um arquivo por vírus Para ajudar na proteção contra vírus Tenha sempre instalado em seu computador um programa antivírus atualizado Tenha sempre ativado e atualizado o firewall do seu computador Tenha em seu computador Software Originais CESP CNJ 2013 Vírus de macro infectam arquivos criados por softwares que utilizam linguagem de macro Como as planilhas eletrônicas Excel E os documentos de texto Word Os danos variam de alterações nos comandos do aplicativo A perda total das informações Item correto Vírus de macro é um vírus de computador que é escrito em uma linguagem de macro Isto é, uma linguagem construída em um software aplicativo como um processador de textos Podem alterar comandos do aplicativo Podem alterar comandos do aplicativo Podem causar a perda total das informações Os exemplos mais comuns são os softwares de escritório Por exemplo, o MS Excel e o MS Word CESP CNJ 2013 Vírus de script registram ações dos usuários E são gravados no computador quando da utilização de um pendrive infectado Item errado A questão traz o conceito de spyware Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema E enviar as informações coletadas para terceiros Vírus de script não registram ações dos usuários É escrito em linguagem de script Como VBScript e JavaScript É recebido ao acessar uma página web ou por e-mail Como um arquivo anexo ou como do próprio e-mail escrito em formato HTML CESP TJDFT 2013 Backdoor é uma forma de configuração do computador para que ele engane os invasores Que ao acessarem uma porta falsa serão automaticamente bloqueados Item errado Backdoor, porta dos fundos São programas maliciosos utilizados por atacantes Para permitir seu acesso remoto à máquina Backdoors permitem o retorno de um invasor ao computador comprometido Backdoor é uma porta de acesso ao sistema Que foi criada a partir de um programa instalado Que não foi autorizado pelo proprietário do sistema E que permite o acesso ao computador por pessoas não autorizadas CESP TRT 2013 Os programas, documentos ou mensagens passíveis de causar prejuízos aos sistemas Podem ser incluídos na categoria de malwares Que podem ser divididos em três subgrupos Vírus propriamente ditos Worms e Trojans ou Cavalos de Troia Existem diversas categorias de malwares CESP TRT 2013 Arquivos anexados à mensagem de e-mail podem conter vírus Que só contaminarão a máquina se o arquivo anexado for executado Portanto, antes de se anexar um arquivo a uma mensagem para envio Ou de se executar um arquivo que esteja anexado a uma mensagem recebida É recomendável, como procedimento de segurança, executar um antivírus para identificar possíveis contaminações Item correto Vírus é um malware que depende da ação do usuário Ou seja, o usuário executa o arquivo para que entre em operação É recomendável, como procedimento de segurança, executar um antivírus para identificar possíveis contaminações A infecção de um computador por vírus enviado via correio eletrônico Pode se dar quando se abre arquivo infectado Que porventura esteja anexado a mensagem eletrônica recebida CESP TRT 2013 O vírus de computador é assim denominado Em virtude de diversas analogias poderem ser feitas entre esse tipo de vírus e os vírus orgânicos Item correto Em informática, um vírus de computador é um software malicioso Que é desenvolvido por programadores geralmente inescrupulosos Tal como um vírus biológico O programa infecta o sistema Faz cópias de si E tenta se espalhar para outros computadores e dispositivos de informática CESP MPU 2013 Fishing é a técnica de criar páginas falsas idênticas às oficiais Para capturar informações de usuários dessas páginas Item correto Phishing scan ou phishing scan É o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário Pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social Exemplos de situações envolvendo phishing são Páginas falsas de comércio eletrônico ou internet banking Você recebe um e-mail em nome de um site de comércio eletrônico Ou de uma instituição financeira que tenta induzi-lo a clicar em um link Ao fazer isto, você é direcionado para uma página web falsa Semelhante ao site que você realmente deseja acessar Onde são solicitados os seus dados pessoais e financeiros CESP-PRF 2013 Ao contrário de um vírus de computador que é capaz de se auto-replicar E não necessita de um programa hospedeiro para se propagar O WARM não pode se replicar automaticamente E necessita de um programa hospedeiro Item errado O WARM se propagam automaticamente pelas redes Enviando cópias de si mesmo entre computadores Em computação, o WARM ou Computer Worm É um programa independente do tipo malware Que se replica com o objetivo de se espalhar para outros computadores Vírus Se propaga infectando, inserindo cópias de si mesmo Anexando-se ou hospedando-se em arquivos Ou programas existentes na máquina O vírus é um malware Que depende da ação do usuário Ou seja, o usuário executa o arquivo Para que entre em operação CESP-Bama 2013 Ao salvar o arquivo em um disco removível Seu conteúdo será protegido contra vírus de macro Pois esse tipo de vírus Ataca apenas arquivos no disco rígido Item errado Vírus de macro Atacam arquivos em qualquer mídia de armazenamento Inclusive discos removíveis Vírus de macro É um vírus de computador Que é escrito em uma linguagem de macro Isto é Uma linguagem construída em um software aplicativo Como um processador de textos Podem alterar comandos do aplicativo Pode causar a perda total das informações Os exemplos mais comuns São os softwares de escritório Por exemplo, o MS Excel E o MS Word O FIPEL Técnico 2016 É correto afirmar que O e-mail que é escrito em um computador Com sistema operacional Ubuntu Só poderá ser lido por destinatários Que estiverem utilizando Este mesmo sistema operacional Em seus computadores Item errado Envio ou recebimento de e-mail Não depende do sistema operacional Utilizado pelo usuário O destinatário poderá ler o e-mail Mesmo que use sistema operacional diferente O FIPEL Técnico 2016 É correto afirmar que Ao enviar um arquivo anexado por e-mail Ele é removido automaticamente Do computador do remetente Item errado Arquivo em anexo É uma cópia do arquivo original do remetente Não é removido automaticamente Do computador do remetente O FIPEL Técnico 2016 É correto afirmar que Por segurança é sempre aconselhável Não clicar em links Ou baixar arquivos recebidos por e-mail De remetentes desconhecidos Item correto Recomendações de segurança Não abra anexos Ou clique em links Se você não conhece o remetente Desconfie de remetentes estranhos E até conhecidos Nunca forneça dados bancários Ou cadastrais Sempre confirme que Os e-mails de banco São da instituição Dê preferência A retirada de boletos No site das empresas O FIPEL Técnico 2016 É correto afirmar que O campo assunto Não é um campo obrigatório De ser preenchido Ao enviar um e-mail Item correto Campo assunto Não é um campo obrigatório É um campo facultativo O FIPEL Técnico 2013 Os softwares de navegação E de correio eletrônico Devem suportar o acesso A alguns protocolos De comunicação em rede Tendo essa informação em mente É correto afirmar que O Outlook Express Provê suporte ao protocolo SMTP Item correto Provê é igual fornece Outlook Express Fornece suporte ao protocolo SMTP É um programa cliente de e-mail E de notícias da Microsoft Permite que o usuário Administre mais de uma conta de e-mail E também utilize Formatação HTML Nas mensagens O FIPEL Técnico 2013 Os softwares de navegação E de correio eletrônico Devem suportar o acesso A alguns protocolos De comunicação em rede Tendo essa informação em mente É correto afirmar que O Google Chrome Não suporta o protocolo HTTP E tem errado O Google Chrome Suporta o protocolo HTTP É um navegador de internet Desenvolvido pela companhia Google Com visual minimalista Foi lançado pela primeira vez Em setembro de 2008 Para a Microsoft Windows E mais tarde Foi portado para Linux Mac E OS e Android O FIPEL Técnico 2013 Os softwares de navegação E de correio eletrônico Devem suportar o acesso A alguns protocolos De comunicação em rede Tendo essa informação em mente É correto afirmar que O Internet Explorer E o Mozilla Firefox Suportam o protocolo FTP Item correto O Mozilla Firefox Internet Explorer Suportam o FTP FTP Protocolo de transferência de arquivos Ele é basicamente Um tipo de conexão Que permite a troca de arquivos Entre dois computadores Conectados à internet E DIB-CRF2018 O IMAP É um protocolo De gerenciamento De correio eletrônico Que permite O recebimento De mensagens Ele tem mais recursos Que o protocolo POP3 Que é um protocolo Bastante utilizado Por clientes Para recebimento De e-mails Com base nessas informações É correto afirmar que Porta padrão Do protocolo IMAP É 143 Porta padrão Item correto IMAP é um protocolo De gerenciamento De correio eletrônico Utiliza por padrão As portas TCP 143 Ou 993 E DIB-CRF2018 Determine o principal protocolo De envio de e-mail eletrônico Letra A FTP Letra B SMTP Letra C POP3 Ou letra D UDP Alternativa correta É a letra B FTP É o protocolo De transferência De arquivos SMTP Protocolo De transferência De correio Simples POP3 É o protocolo Dos correios Acesso remoto A um servidor De correio eletrônico E UDP É o protocolo Simples Da camada De transporte O pulo Do gato SMTP Sua mensagem Tá partindo É igual Envio de e-mails E DIB-CRF 2018 Considerando as medidas De segurança Atuais De envio De anexo Em um correio Eletrônico Como o da Google Marque a alternativa Com o tipo de anexo Não permitido Para envio Letra A Arquivos do tipo .exe Letra B Arquivos do tipo .txt Letra C Arquivos do tipo .doc Ou letra D Arquivos do tipo .docx A alternativa Correta É a letra A Para proteger Sua conta O Gmail Correio eletrônico Como o da Google Não permite Que você anexe Alguns tipos De arquivos Para acompanhar A mudança Constante De softwares Maliciosos O Gmail Atualiza Frequentemente Os tipos De arquivos Sem permissão Está entre Os tipos De arquivo Bloqueados Pelo Gmail .exe E Dib CRF 2018 Considerando A capacidade De envio De e-mail De um Correio eletrônico Gratuito E online Como o Gmail Marque a alternativa Com o item Que não pode Ser anexado Ao corpo Do e-mail Pelo fato De seu tamanho Ser inadequado Letra A Documento De texto De texto Com 332 Kbytes Letra B Documento PDF Com 32 Kbytes Letra C Documento De planilha Eletrônica Com 3 Megabytes Ou letra D Documento De texto Com 3 Gigabytes A alternativa Correta É a letra D Limite De tamanho Dos anexos Gmail Você pode Enviar anexos Com até 25 Megabytes O único Anexo Que extrapola O limite É o documento De texto Com 3 Gigabytes 1 Gigabyte É igual 1.024 Megabytes 3 Gigabytes É igual 3.072 Megabytes Inaz do Pará Prefeitura Rolim de Moura 2017 O correio eletrônico Continua sendo A principal Forma de Comunicação Entre empresas Por garantir A entrega Das mensagens Aos destinatários Sobre este assunto Para enviar Uma cópia Oculta De um e-mail A sigla Do campo Onde devemos Adicionar O destinatário É CCO Item correto No contexto Do assunto e-mail Cópia Conhecimento Oculta Refere-se A prática De enviar Uma mesma Mensagem A vários Destinatários De tal maneira Que eles Não conheçam Uns aos outros A lista De destinatários Das cópias Ocultas É definida No campo CCO Presente No cabeçalho Do e-mail Panca CESP Polícia Federal 2018 Nos casos De perícias No âmbito Administrativo De acordo De acordo Com a lei Número 8.112 De 1990 O servidor Aposentado Por invalidez Permanente Deve ser Submetido A junta Médica Oficial Que atestará A invalidez Quando caracterizada A incapacidade Para o desempenho Das atribuições Do cargo Ou a impossibilidade De readaptação Item correto Na hipótese De aposentadoria Por invalidez O servidor Será submetido A junta Médica Oficial Que atestará A invalidez Quando caracterizada A incapacidade Para o desempenho Das atribuições Do cargo Ou a impossibilidade De readaptação Artigo 186 Parágrafo 3º Banca CESP IFF 2018 A investidura Em cargo público Ocorrerá Com o Letra A Nomeação Letra B Posse Letra C Exercício Letra D Provimento Ou letra E Classificação Em todas as etapas Do concurso público Alternativa Correta Letra B A previsão Expressa Do artigo 7º Do estatuto É de que A investidura Em cargo público Ocorrerá Com a posse Banca CESP TCE 2018 Mariana Servidora Pública Aposentada Reingressou No serviço Público Após verificação Em processo De que Não subsistiam Os motivos Determinantes Da sua aposentadoria Nessa situação O retorno De Mariana Ao trabalho Configura Letra A Reintegração Letra B Recondução Letra C Readaptação Letra D Reversão Ou letra E Aproveitamento Alternativa Correta É a letra D Se junto A médica Oficial Declarar Insubsistente O motivo Da aposentadoria Por invalidez O servidor Aposentado Pode retornar A atividade Por meio Da reversão Artigo 25 Banca CESP E FF 2018 No caso Em que A demissão De servidor Público Estável For invalidada Por setença Judicial Ocorrerá Letra A Recondução Letra B Reintegração Letra C Reaproveitamento Letra D Reversão Ou letra E Regressão A alternativa correta É a letra B Reintegração É a reinvestidura Do servidor Estável No cargo Anteriormente Ocupado Ou no cargo Resultante De sua Transformação Quando invalidada Sua demissão Por decisão Administrativa Ou judicial Com ressarcimento De todas As vantagens Banca CESP E FAM 2018 Idade mínima De 16 anos E quitação Das obrigações Eleitorais São requisitos Para a investidura Em cargo Público E tem errado São requisitos Básicos Para a investidura Em cargo Público 1. Nacionalidade Brasileira 2. Gozo Dos direitos Políticos 3. Quitação Com as obrigações Militares E eleitorais 4. O nível De escolaridade Exigido Para o exercício Do cargo 5. Idade mínima De 18 anos 6. Aptidão física E mental Banca CESP E FAM 2018 É vedado Ao servidor público Aposentado Aposentado Ou retorno ao serviço Público A pedido Somente sendo possível A reversão Por insubsistência Dos motivos Da aposentadoria Por invalidez E tem errado E tem errado A reversão Também poderá Ocorrer A pedido São duas modalidades De reversão No estatuto Dos servidores Da união Primeiro De ofício Quando junta Médica Oficial Declarar Que deixaram De existir Os motivos Que levaram A aposentadoria Por invalidez Permanente E segundo A pedido No interesse Da administração Aplicável Ao servidor estável Que se aposentou Voluntariamente E após isso Solicitou A reversão De sua aposentadoria Banca CESP E FAM 2018 A readequação Consiste No retorno Do servidor estável Ao cargo Anteriormente Ocupado E tem errado Não existe Readequação Como forma De provimento Na lei 8.212 De 1990 Banca CESP IFF 2018 João Servidor público Civil federal Ainda em período De estágio probatório Sofreu um acidente Vascular cerebral Que o deixou Com sequelas Que o levaram A aposentadoria Por invalidez Três anos depois A administração Pública Por meio Da junta médica Oficial Constatou Que João Teria se reabilitado E que suas Sequelas Haviam sido Extintas Fatos Que ocasionaram A declaração De insubstência Dos motivos Da sua aposentadoria Nessa situação Hipotética A determinação Do retorno Ao cargo Anteriormente Ocupado Por João Configura A reversão Item correto A reversão É forma De provimento Derivado Constante No artigo 25 Da lei 8.112 De 1990 É o retorno A atividade De servidor Aposentado O caso Em tela Se enquadra Na hipótese De reversão De ofício De acordo Com a lei Nº 8.112 De 1990 Em caso De servidor Público Estável Cuja demissão Tenha sido Invalidada Por decisão Administrativa Ou Judicial Deverá Ocorrer A Letra A Recondução Letra B Reintegração Letra C Redistribuição Letra D Readaptação Ou letra E Reversão Alternativa Correta É a letra B A reintegração Ocorrerá Quando for Invalidada A demissão Por decisão Judicial Ou administrativa Do servidor Público Em tal Situação O servidor Retornará Ao cargo De origem Ou ao cargo De recorrente De sua Transformação Devendo ser Ressarcido De todas as Vantagens A que Teria Direito Banca CESP IFF 2018 Servidor Público Civil Federal Pretende O deslocamento No âmbito No âmbito Do quadro De sua Carreira Com mudança De sede Para acompanhar Sua esposa Servidora Pública Militar Que foi Deslocada Por interesse Da administração Pública Nessa situação Hipotética Para acompanhar Sua esposa O servidor Deverá Pedir Remoção Pleito Que independe Do interesse Da administração Pública Item Correto No caso Em tela Por se tratar De acompanhamento De cônjuge Deslocada Por interesse Da administração Pública O servidor Público Terá direito A remoção A pedido Para outra Localidade Independentemente Do interesse Da administração Artigo 36 Inciso 3 A Banca CESP 2018 A investidura Em cargo Público Ocorre Com a nomeação Devidamente Publicada Em diário Oficial Item Errado A investidura Em cargo Público Ocorrerá Com a posse Artigo 7 Banca CESP 2018 A promoção Não constitui Forma de provimento Em cargo Público Item Errado São formas De provimento De cargo Público 1 Nomeação 2 Promoção 3 Readaptação 4 Reversão 5 Aproveitamento 6 Reintegração 7 Recondução Logo, promoção É uma forma De provimento Banca CESP IFF 2018 Servidor público Civil 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 Pretende O deslocamento No âmbito Do quadro De sua carreira Com mudança De sede Para acompanhar Sua esposa Servidora Pública Militar Que foi deslocada Por interesse Da administração Pública Nessa situação Hipotética Para acompanhar Sua esposa O servidor Deverá Pedir Remoção Pleito Que independe Do interesse Da administração Pública Item Correto No caso Em tela Por se tratar De acompanhamento De cônjuge Deslocada Por interesse Da administração Pública O servidor Público Terá direito A remoção A pedido Para outra Localidade Independentemente Do interesse Da administração Artigo 36 Inciso 3 A Banca CESP 2018 A investidura Em cargo público Ocorre Com a nomeação Devidamente Publicada Em diário Oficial Item Errado A investidura Em cargo público Ocorrerá Com a posse Artigo 7 Banca CESP 2018 A promoção Não constitui Forma de provimento Em cargo público Item Errado São formas De provimento De cargo público 1. Nomeação 2. Promoção 3. Readaptação 4. Reversão 5. Aproveitamento 6. Reintegração 7. Reconstrução Logo, promoção É uma forma De provimento Banca CESP STJ 2018 A reversão Constitui a reinvestidura Do servidor do servidor Do servidor estável No cargo Anteriormente ocupado E ocorre Quando é invalidada A demissão Do servidor Por decisão Judicial Ou administrativa Nesse caso O servidor Deve ser Ressarcido De todas as vantagens Que deixou de perceber Durante o período Demissório Item Errado A reversão É o retorno A atividade De servidor Aposentado Artigo 25 O caso Em tela É de reintegração Que ocorre Quando for anulada Em decisão Judicial Ou administrativa A demissão De um servidor Estável Que terá direito De ser Ressarcido De todas as vantagens Que deixou de perceber Em virtude Da demissão Ilegal Artigo 28 Banca CESP ABIN 2018 O estágio probatório Inicia-se Na data Da posse Do agente Público Findando-se Com o término Do prazo De 3 anos Item Errado O estágio probatório Inicia-se Na data Do exercício Do agente Público E não Da posse São estáveis Após 3 anos De efetivo Exercício Os servidores Nomeados Para cargo De provimento Efetivo Em virtude De concurso Público Banca CESP STM 2018 A legislação Que dispõe Sobre o regime Estatutário Prevê a possibilidade De o servidor Público Em determinadas Hipóteses Pedir remoção Para outra Localidade Independentemente Do interesse Da administração Pública Item correto A remoção É o deslocamento Do servidor A pedido Ou de ofício No âmbito Do mesmo quadro Com ou sem mudança De sede Artigo 36 A remoção Poderá ser realizada Em 3 hipóteses 1. De ofício No interesse Da administração 2. A pedido A critério Da administração E 3. Pedido Para outra Localidade Independentemente Do interesse Da administração Banca CESP STM 2018 Provimento É o ato Emanado Da pessoa física Designada Para ocupar Um cargo Público Por meio Do qual Ela inicia O exercício Da função A que fora Nomeada E tem errado Provimento É o ato Emanado Da autoridade Competente Pelo qual Se efetua O preenchimento Do cargo Público Com a Designação De seu titular O ato Da pessoa física Designada Para ocupar O cargo Pelo qual Ela inicia O exercício Da função A que fora Nomeada É o exercício Banca CESP STM 2018 Se sofrer Um acidente Que o leve A incapacidade Física O servidor Público Federal Poderá ser Readaptado Em cargo De atribuições E responsabilidades Compatíveis Com as suas Limitações Ficando em Disponibilidade Até a vacância Do cargo Adequado Item Errado Nesse caso O servidor Não ficará Em disponibilidade Mas sim Trabalhará Como excedente Artigo 24 Parágrafo Segundo Banca CESP STM 2018 Após ser Empoçado O servidor Que não Entraria em exercício No prazo Legal Será Exonerado Item Correto A ordem Dos fatos Sobre o provimento De um servidor É Nomeação Posse Exercício Sendo De até 30 dias O prazo Entre a nomeação E a posse E até 15 dias Entre a posse E o exercício Se não Entrar em exercício No prazo legal De 30 dias O ato De nomeação Será Tornado Sem efeito Após ser Empoçado O nomeado Torna-se Um servidor Público Assim Se não Entrar em exercício No prazo Legal De 15 dias O servidor Será exonerado Salvo Se houver Algum impedimento Legal Banca CESP TRE 2017 Larissa Servidora Pública Efetiva Do TRE Tocantins Estava Prestes A completar Os requisitos Para aposentadoria Por tempo De serviço Quando sofreu Um acidente Que resultou Após Afastamento Do serviço Por razoável Lápso De tempo Em aposentadoria Por invalidez Meses após Aposentadoria De Larissa A administração Recebeu o laudo Elaborado Pela equipe Médica Oficial Retificando O resultado Que havia resultado Na aposentadoria Por invalidez Servidora 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 Que foi Então Avaliada Como apta Para o trabalho Considerando As funções Exercidas No cargo Que ocupava Nessa situação Hipotética Com base No que Dispõe A lei Nº 8.112 De 1990 Deverá Ser declarada A reversão Devendo Larissa Retornar As atividades Anteriormente Exercidas A Item Correto O retorno A atividade De servidor Aposentado Por invalidez Quando Junta Médica Oficial Declarar Insubsistente Os motivos Da aposentadoria É feito Através Da reversão Que deverá Ocorrer No mesmo Cargo Ou no cargo Resultante De sua Transformação Banca CESP TRE 2017 Renata Servidora Pública Do Tribunal De Justiça Da Bahia Pediu Vacância Para tomar Posse No cargo De Técnico Judiciário Do TRE Ao final Do período De avaliação Renata Foi inabilitada No estágio Probatório Referente Ao novo Cargo O cargo Por ela Ocupado Anteriormente No TJ Não havia Sido provido Nessa situação Hipotética Seu retorno Ao cargo Anterior Se dará Por meio De redistribuição E tem errado O retorno De renata Será Pela Recondução Recondução É o retorno Do servidor Estável Ao cargo Anteriormente Ocupado E decorrerá De inabilitação Em estágio Probatório Relativo A outro Cargo Ou Da reintegração Do anterior Ocupante Banca CESP TRE 2017 Carlos Servidor Do TRE Bahia Foi removido De ofício No interesse Da administração Pública Para exercer Suas funções Em nova sede Razão Porque teve De mudar De domicílio Em caráter Permanente Carlos É casado Com Maria Também servidora Do TRE Bahia Nessa situação Hipotética Conforme disposição Da lei Nº 8.112 A remoção De Maria Deverá ser Concedida Pela administração Se Maria A solicitar Item correto Na remoção A pedido Independentemente Do interesse Da administração O servidor Possui direito A remoção Ou seja Se estiverem Presentes Os requisitos Legais A decisão Da autoridade Será vinculada Mas É importante Notar Que deve Ocorrer O pedido Do servidor No caso Em tela Maria Teria direito A remoção Desde que Faça a solicitação Banca CESP TRE 2017 Anderson Servidor Do TRE Bahia Sofreu Grave Acidente No exercício De suas funções O que resultou Na amputação Total De seu braço Esquerdo Após A avaliação Da equipe Médica Constatou-se Que ele Não poderia Exercer As funções Anteriormente Exigidas Pelo cargo Que ocupava Diante disso Anderson Passou a exercer Outra função Compatível Com sua limitação Conforme a lei Nº 8.112 De 1990 A situação Apresentada Configura Hipótese D Letra A Aproveitamento Letra B Readaptação Letra C Reintegração Letra D Recondução Ou letra E Reversão Alternativa Correta É a letra B Readaptação Artigo 24 É a investidura Do servidor Em cargo De atribuições E responsabilidades Compatíveis Com a limitação Que tenha sofrido Em sua capacidade Física Ou mental Verificada Em inspeção Médica Logo Anderson Pode retornar Ao trabalho Desde que Em um cargo Compatível Com a sua Nova realidade Banca CESP TRF 2017 Situação Hipotética Em 2015 Lucas Servidor público Federal Foi aposentado Por invalidez Em 2016 A junta médica Oficial Declarou Insubsistente Os motivos De sua aposentadoria Assertiva Assertiva Nessa situação Lucas deverá Ser reintegrado Mas se o seu cargo Anterior Estiver provido Ele deverá Aguardar Em disponibilidade Até o surgimento De nova vaga E tem errado A reintegração É a reinvestidura Do servidor estável No cargo Anteriormente Ocupado Ou no cargo Resultante De sua transformação Quando invalidada Sua demissão Por decisão Administrativa Ou judicial Com ressarcimento De todas as vantagens Encontrando-se provido O cargo O seu eventual Ocupante E não Lucas Será reconduzido Ao cargo de origem Sem direito A indenização Ou aproveitado Em outro cargo Ou ainda Posto em disponibilidade O caso em tela Não reflete Um caso De reintegração Mas sim De reversão Banca CESP TRT 2017 De acordo Com a legislação Vigente Durante o estágio Probatório O servidor Nomeado Para cargo De provimento Efetivo Será avaliado Quanto a sua capacidade Com relação A disciplina A aptidão mental Capacidade de iniciativa E assiduidade E tem errado Ao entrar em exercício O servidor Nomeado Para cargo De provimento Efetivo Ficará sujeito Ficará sujeito Ao estágio Probatório Durante qual A sua aptidão E capacidade Serão objetos De avaliação Para o desempenho Do cargo Observados Os seguintes fatores 1. Serviço público Ao completar 4 anos de exercício Efetivo E tem errado Requisitos Forme conta Expressamente No artigo 21 da lei 8.112 De 1990 Tal prazo Foi alterado Na constituição Federal De 88 Por intermédio Da EC 19 De 1998 Banca CESP TRE 2017 Com relação Ao regimento Jurídico Único Dos servidores Públicos Civis Da União É correto Afirmar Que A relação Jurídica Estatutária Não tem Natureza Contratual Tratando-se De relação Própria De direito Público Item correto Enquanto O vínculo Dos empregados Públicos É contratual A relação Entre os servidores Públicos E o poder Público É legal Banca CESP TRE 2017 No que se refere Ao regime Jurídico Dos servidores Públicos Civis Da União É correto Afirmar Que A lei Número 8.112 De 1990 Reúne As normas Aplicáveis Aos servidores Públicos Civis Da União Das autarquias E das empresas Públicas Federais Item errado O regime Jurídico Dos servidores Públicos Civis Da União Não se aplica Às empresas Públicas E às sociedades De economia Mista Cujos empregados Públicos Submetem-se Às regras Da consolidação Das leis Do trabalho Banca CESP TRT 2017 De acordo Com a lei Número 8.112 De 1990 Para que um cidadão Seja investido Em cargo Público Público Ele deverá Comprovar Alguns requisitos Entre os quais Letra A Nacionalidade Brasileira Ou Estrangeira Letra B Gozo Dos direitos Políticos Letra C Idade mínima De 16 anos Ou Letra D Aptidão Apenas mental Alternativa Correta Letra B Requisitos Básicos Para a investidura Em cargo Público Artigo 5º Da Lei 8.112 1. A nacionalidade Brasileira 2. O gozo Dos direitos Políticos 3. A quitação Com as obrigações Militares E eleitorais 4. O nível De escolaridade Exigido Para o exercício Do cargo 5. A idade mínima De 18 anos E 6. Aptidão física E mental Banca CESP TRF 2017 Servidor aposentado Por invalidez Poderá retornar A atividade Caso Junta Médica Oficial Declare Insubsistentes Os motivos Da sua aposentadoria Hipótese Em que se procederá A reversão Do servidor Item correto O retorno A atividade Do servidor Aposentado Denomina-se Reversão Podendo ocorrer De ofício Quando junta Médica Oficial Declarar Insubsistentes Motivos Da aposentadoria Ou no interesse Da administração A pedido A pedido do servidor Artigo 25 Banca CESP TRF 2017 Situação Hipotética Sérgio Aprovado Em concurso Público Foi nomeado Em 20 de outubro De 2015 Um ano E dois meses Depois Após ter sido Aprovado Em outro Concurso Público Entrou em exercício No novo órgão Público No dia 15 De janeiro De 2017 No entanto Durante o estágio Probatório Ele se arrependeu Da nova investidura E decidiu Retornar ao cargo Que havia ocupado Anteriormente Assertiva Nessa situação Sérgio terá direito A retornar ao cargo Anteriormente ocupado Em virtude Do Instituto Da Recondução E tem errado De outubro De 2015 E janeiro De 2017 Sérgio Sérgio não preencheu Os requisitos Para se tornar Estável Para isso Ele teria que ter Três anos De efetivo exercício Além de outros requisitos Assim Ele não tem direito A recondução Se reprovar Ou desistir No Do estágio Probatório No novo cargo Pois a recondução É um direito Do servidor estável Banca SESP TRT 2017 Aprovado em concurso Para cargo público Federal Carlos Carlos foi nomeado No dia 6 de novembro De 2017 E tomou posse No dia 21 do mesmo mês E ano 30 dias depois Carlos se apresentou Para entrar em exercício Nessa situação hipotética De acordo com a lei Nº 8.112 De 1990 A administração pública Deverá Letra A Demitir o servidor Letra B Exonerar o servidor Letra C Tornar sem efeito O exercício Do servidor Letra D Tornar sem efeito O ato de provimento Do servidor A alternativa correta É a letra B A posse ocorrerá No prazo de 30 dias Contados da publicação Do ato de provimento O exercício Deve ocorrer No prazo de 15 dias Contados da posse Se não entrar em exercício Nesse prazo O servidor Será exonerado Dessa forma Carlos tomou posse No prazo Mas não entrou Em exercício Quando deveria Por isso Ele será exonerado Banca CESP DPU 2016 Situação hipotética Cláudio Servidor Público Federal Foi demitido Após ter respondido A processo administrativo Pela suposta prática De ato de improbidade Administrativa Inconformado Cláudio ingressou Com a ação judicial E conseguiu anular A demissão Tendo sido Reinvestido No cargo Assertiva Nesse caso A reinvestidura De Cláudio No cargo público Se dará Por meio Da reversão Item Item errado A reversão É o retorno Do servidor Aposentado É a reintegração Que ocorre Quando há Invalidação Da demissão Por decisão Administrativa Ou judicial Fazendo o servidor Retornar ao cargo Artigo 28 Observação Quando Cláudio Retornar ao seu cargo Ele deverá ser Ressarcido De todas as suas Vantagens Banca CESP DPU 2016 O cargo público Definido como Conjunto de atribuições E responsabilidades Incumbidas ao servidor É criado por lei Para provimento Em caráter efetivo Ou em comissão Item correto Cargo público É o conjunto De atribuições E responsabilidades Previstas Na estrutura Organizacional Que devem ser Cometidas A um servidor Eles são Acessíveis A todos os brasileiros E criados Por lei Com denominação Própria E vencimento Pago Pelos cofres Públicos Para provimento Em caráter efetivo Ou em comissão Banca CESP DPU 2016 Situação hipotética Giorgio De 40 anos De idade É cidadão Italiano E não tem Nacionalidade Brasileira Foi aprovado Dentro do número De vagas Em concurso Público Para prover Cargo do professor De ensino superior De determinada Universidade federal Tem o nível De escolaridade Exigido Para o cargo E aptidão física E mental Acertiva Nessa situação Por não ter A nacionalidade Brasileira Giorgio Não poderá Tomar posse No referido Cargo Item Errado O parágrafo Terceiro Do artigo Quinto Da lei 8.112 De 90 Determina Que as universidades E instituições De pesquisa Científica E tecnológica Federais Poderão prover Seus cargos Com professores Técnicos E cientistas Estrangeiros De acordo Com as normas E os procedimentos Do estatuto Logo Mesmo Sendo cidadão Italiano E sem Nacionalidade Brasileira Giorgio Poderá Tomar posse Como professor Na universidade Federal Banca CESP DPU 2016 A ascensão E reintegração São formas De provimento De cargo Público E tem errado As formas De provimento Estão no artigo 8º Da lei 8.112 De 90 Nomeação Promoção Readaptação Reversão Aproveitamento Reintegração Recondução Observação Na redação Original Da lei 8.112 De 90 Ainda constavam A ascensão E a transferência Mas Tais formas De provimento Foram revogadas Pela lei 9.527 De 1997 Pois foram Consideradas Inconstitucionais Pelo Supremo Tribunal Federal Banca CESP DPU 2016 O servidor Que for nomeado Para cargo De provimento Efetivo Será submetido Após Entrar em exercício A estágio Probatório De 3 anos No qual Será avaliado Com base Na assiduidade Disciplina Capacidade De iniciativa Produtividade E responsabilidade Item correto A emenda Constitucional 19 de 1998 Alterou o período Para aquisição Da estabilidade Para 3 anos De efetivo Exercício Constituição Federal Artigo 41 Caput Sendo que Na redação Original Do artigo 41 Caput Da Constituição Federal O prazo Para aquisição Da estabilidade Era de 2 anos O STJ E o STF Passaram A reconhecer Que ao modificar O prazo Para aquisição Da estabilidade A Constituição A Constituição De 88 Também aumentou O prazo Do estágio Probatório Logo Independentemente De constar Na lei 8.112 De 90 Que o prazo Do estágio É de 24 meses O STJ O STJ E o STF Entendem Que a duração Do estágio Probatório É de 36 meses Banca SESP TRE Após regular Processo Administrativo Disciplinar Servidor público Estável Ocupante Do cargo De técnico Judiciário Regido Pela lei Nº 8.112 De 1990 Foi demitido Tendo sua demissão Sido Posteriormente Invalidada Por meio De decisão Judicial A partir Dessa situação Hipotética É correto Afirmar Que O referido Servidor Não terá Direito Ao ressarcimento Das vantagens Decorrentes De sua Reinvestidura No cargo Item Errado A reintegração É a reinvestidura Do servidor Estável No cargo Anteriormente Ocupado Ou No cargo Resultante De sua Transformação Quando Invalidada Sua demissão Por decisão Administrativa Ou Judicial Com Ressarcimento De todas As vantagens Artigo 28 Banca SESP TRE 2016 Com base No disposto Na lei Nº 8.112 De 1990 Acerca do estágio Probatório É correto Afirmar Que Se o servidor Não for aprovado No estágio Probatório Ele será Demitido Item Errado O servidor Não aprovado No estágio Probatório Será Exonerado Ou Se estável Reconduzido Ao cargo Anteriormente Ocupado Artigo 20 Parágrafo Segundo Banca SESP FUNPRESP 2016 De acordo Com a lei Nº 8.112 De 1990 Tendo sofrido Limitação Em sua capacidade Física Ou mental Verificada Em inspeção Médica O servidor Público Estará sujeito A readaptação Que consiste Na investidura Em outro cargo De atribuições E responsabilidades Compatíveis Com as do cargo Por ele Anteriormente Ocupado Item correto Readaptação É a investidura Do servidor Em cargo De atribuições E responsabilidades Compatíveis Com a limitação Que tenha sofrido Em sua capacidade Física Ou mental Verificada Em inspeção Médica Artigo 24 Banca SESP DPU 2016 Somente Nos casos Previstos Em lei Poderá haver A prestação Gratuita De serviços Ao poder Público Item correto O artigo 4º Da lei 8.112 De 1990 Determina Que é proibida A prestação De serviços Gratuitos Salvo Os casos Previstos Em lei Assim Em determinados Casos Será permitida A prestação De serviços Gratuitos Banca SESP DPU 2016 Em face Da garantia Da estabilidade O servidor público Estável Só perderá O cargo Por força De decisão Judicial Mas servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica advinda após sua posse em cargo público. Item correto. Artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições a fins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Banca CESP, DPU 2016. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é válida a exigência de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que esteja a exigência prevista no edital do certame. Item errado. Sumula vinculante 44 do STF. Só por lei se pode juntar ao exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. A exigência será válida se estiver prevista em lei. Logo, o item está incorreto, pois dá a ideia de que a exigência decorreria de previsão apenas no edital. Banca CESP, DPU 2016. A investidura em cargo público ocorre com a posse. Item correto. Segundo a Lei nº 8.112, de 1990, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 7º. Para que o servidor possa investir, ele deverá suprir alguns requisitos básicos. Incisos. 1. Nacionalidade brasileira. 2. Gozo dos direitos políticos. 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. Idade mínima de 18 anos. 6. Aptidão física e mental. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Nomeação, promoção e ascensão funcional são formas válidas de provimento de cargo público. Item errado. A Lei nº 8.112, de 1990, estabelece 7 hipóteses de provimento. 1. Nomeação, 2. Promoção, 3. Readaptação, 4. Reversão, 5. Aproveitamento, 6. Reintegração e 7. Recondução. Observação, ascensão e transferência foram revogadas pela Lei nº 9.527, de 1997, pois são consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Banca CESP, Polícia Civil 2016. A vacância de cargo público pode decorrer da exoneração de ofício de servidor, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Item correto. A exoneração de cargo efetivo acontecerá a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício dar-se-á, inciso 1, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, ou 2, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício do prazo estabelecido. Banca CESP, DPU 2016. A investidura em cargo público em comissão ocorre com a nomeação independe de pré-viabilitação em concurso público. Item errado. Segundo a Lei nº 8.112, de 1990, os cargos públicos podem ser de provimento efetivo ou em comissão. Provimento efetivo. Dependem de prévia aprovação em concurso público. Em comissão, é de livre nomeação e exoneração, motivo pelo qual não depende de prévia aprovação em concurso público. João, após aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade de uma entidade da administração indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. A partir das informações apresentadas na situação hipotética em apreço, é correto concluir que João foi nomeado para ocupar emprego público. Item correto. Essa é a posição dominante atualmente, e por essa questão, parece ser o posicionamento da Banca CESP. Confirmando essa tese doutrinária, as recentes fundações de direito privado criados pela União estão adotando o regime seletista. Logo, João, de fato, foi nomeado para ocupar emprego público. Banca CESP, SLU, Analista de Gestão de Resíduos Sólidos, 2019. Sandra, de 16 anos de idade, foi admitida em um Centro Sócio-Educativo de Internação Feminino. No acolhimento, o assistente social que a atendeu identificou os principais elementos da história de vida da adolescente. Seus pais morreram quando ela ainda era bebê, por isso foi criada por sua avó paterna, Janete, atualmente com 70 anos de idade, com quem ainda reside. A avó é tutora de Sandra e de outros três netos menores de idade, que são as únicas pessoas que moram com ela. A renda da família é de um salário mínimo proveniente de pensão especial indenizatória a que Janete tem direito. Sandra está grávida de 12 semanas e seu namorado, Pedro, de 28 anos de idade, usuário de drogas e genitor do Nascituro, cumpre pena em regime fechado por tráfico de drogas. A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. A Pedro, namorado de Sandra, devem ser garantidos os serviços de atenção à saúde definidos pelo sistema penitenciário em que ele cumpre pena. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Artigo 11. A assistência será Inciso 1. Material 2. A saúde 3. Jurídica 4. Educacional 5. Social 6. Religiosa Banca CESP SLU Analista de Gestão de Resíduos Sólidos, 2019 Considera-se egresso, para efeitos da lei de execução penal, o liberado definitivo, pelo prazo de um ano, a contar da saída do estabelecimento no qual estava recolhido, e o que estiver cumprindo o livramento condicional durante o período da prova. Item correto Lei de Execução Penal Artigo 26 É considerado egresso, o liberado definitivo, pelo prazo de um ano, a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de prova. Banca CESP SLU Analista de Gestão de Resíduos Sólidos, 2019 O trabalho externo é inadmissível para os presos em regime fechado. Item errado Lei de Execução Penal Artigo 36 O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. IADES 2019 Com base na Lei nº 7.210 de 1984, é correto afirmar que O preso provisório, diferentemente do condenado à pena definitiva, não está obrigado ao trabalho. Item correto Lei de Execução Penal Artigo 31 Parágrafo único Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. IADES 2019 CEAP Com base na Lei nº 7.210 de 1984, é correto afirmar que O trabalho do preso será remunerado, estando sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Item errado Item errado Lei de Execução Penal Artigo 28 Parágrafo segundo O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. IADES 2019 CEAP Com base na Lei nº 7.210 de 1984, é correto afirmar que Entre os deveres do condenado à pena privativa de liberdade, não está o de executar eventual trabalho recebido, pois não há comando legal que o obrigue a trabalhar. Item errado Lei de Execução Penal Artigo 39, inciso 5 Constituem deveres do condenado, execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. FEPES 2019 SJC Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Item correto Lei de Execução Penal Artigo 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. FEPES 2019 SJC Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que A assistência ao preso e ao internado, é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Item correto Lei de Execução Penal Artigo 10 A assistência ao preso e ao internado, é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. FEPES 2019 SJC Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Item correto Lei de Execução Penal Artigo 17 A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. FEPES 2019 SJC Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. FEPES 2019 SJC Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, obrigados a participar de atividade religiosa e dos serviços organizados no estabelecimento penal. Item errado Lei de Execução Penal Artigo 24 A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. FEPES 2019 SJC De acordo com a Lei de Execução Penal, é correto afirmar O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Item correto Lei de Execução Penal Artigo 19 O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. FEPES 2019 SJC De acordo com a Lei de Execução Penal, é correto afirmar Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Item correto Lei de Execução Penal Artigo 24 A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1 No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2 Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. MPE Santa Catarina 2019 De acordo com a Lei de Execução Penal, os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos na Lei dos Crimes Ediondos, incluída a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, serão submetidos prioritariamente à identificação do perfil genético, mediante a extração de DNA, ácido desoxirribonocleico, por técnica adequada e indolor. E tem errado a Lei de Execução Penal, artigo 9A. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1 da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, ácido desoxirribonocleico, por técnica adequada e indolor. Instituto AOCP 2019 Polícia Civil A luz da Lei nº 7.210, de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que, em relação ao trabalho interno, a jornada não será inferior a 4 nem superior a 8 horas semanais. E tem errado a Lei de Execução Penal, artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 nem superior a 8, com descanso nos domingos e feriados. Instituto AOCP 2019 Polícia Civil A luz da Lei nº 7.210, de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que, são recompensas regidas, pela Lei nº 7.210, de 1984, a concessão de regalias e o elogio. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 56, são recompensas, inciso 1, o elogio, inciso 2, a concessão de regalias. Instituto AOCP 2019 Polícia Civil A luz da Lei nº 7.210, de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que, considera-se egresso para os fins da Lei de Execução Penal, o liberado definitivo, pelo prazo de 6 meses, a contar da saída do estabelecimento. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 26. Considera-se egresso para os efeitos desta Lei, inciso 1, o liberado definitivo, pelo prazo de um ano, a contar da saída do estabelecimento, inciso 2, o liberado condicional durante o período de prova. Instituto AOCP 2019 Polícia Civil A luz da Lei nº 7.210, de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que, ao egresso poderá ser concedida assistência que consiste em alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado e pelo prazo de 3 dias. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 25. A assistência ao egresso consiste, inciso 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Instituto AOCP 2019 Polícia Civil A luz da Lei nº 7.210, de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que, no trabalho externo, o número máximo de presos será de 15% do total de empregados na obra. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 36, parágrafo 1º. O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. A OCP 2018, SUSIP, com base na Lei Federal nº 7.210, de 1984, é correto afirmar que, no estabelecimento prisional ou de internação, por força da assistência religiosa, haverá local apropriado para os cultos religiosos, respeitando, inclusive, a posse de livros de instrução religiosa. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1º. No estabelecimento, haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. A OCP 2018, SUSIP. São garantidos aos condenados e internados uma série de assistências previstas na Lei de Execução Penal. Acerca dessas assistências, é correto afirmar que A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. O estabelecimento de esporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. O estabelecimento de esporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. A OCP 2018, SUSIP. São garantidos aos condenados e internados uma série de assistências previstas na Lei de Execução Penal. Acerca dessas assistências, é correto afirmar que A assistência à saúde do preso e do internado ocorre em caráter apenas curativo e compreende o atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E tem errado, Lei de Execução Penal, artigo 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. A OCP 2018, SUSIP, são garantidos aos condenados e internados uma série de assistências previstas na Lei de Execução Penal. Acerca dessas assistências, é correto afirmar que As unidades da Federação não deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais, sendo obrigação do condenado providenciar defensor particular. E tem errado, Lei de Execução Penal, artigo 16. As unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. A OCP 2018, SUSIP, são garantidos aos condenados e internados uma série de assistências previstas na Lei de Execução Penal. Acerca dessas assistências, é correto afirmar que A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na concessão obrigatória de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de três meses. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 25. A assistência ao egresso consiste, inciso 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de dois meses. CESP, DPE, Defensor Público, 2013 Considera-se, falta média, a inobservância pelo condenado à pena privativa de liberdade do dever de obediência ao servidor e do respeito a qualquer pessoa com quem se relacione no ambiente prisional, bem como do dever de cumprir as ordens recebidas. E tem errado, Lei de Execução Penal, artigo 51, inciso 3 Considera-se, falta grave, a inobservância pelo condenado à pena privativa de liberdade do dever de obediência ao servidor e do respeito a qualquer pessoa com quem se relacione no ambiente prisional, bem como do dever de cumprir as ordens recebidas. Banca CESP, Polícia Civil, Agente de Polícia, 2013 Os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada em dolor. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 9a Os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei nº 8.072, de 1990, crimes hediondos serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada em dolor. CESP, TJ, Juiz de Direito, 2012 A penitenciária destina-se a condenados à pena privativa de liberdade de reclusão em regime fechado ou semiaberto. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 87 A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. CESP, TJ, Juiz de Direito, 2012 Ao juiz não é permitido modificar de ofício as condições estabelecidas para o regime aberto podendo fazê-lo apenas a requerimento do MP ou da defesa do sentenciado. E tem errado, Lei de Execução Penal, artigo 116 O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do MP, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. CESP, TJ, Juiz de Direito, 2012 Admite-se que o condenado maior de 70 anos de idade beneficiário de regime aberto ou semiaberto seja recolhido em residência particular. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 117 Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de Inciso 1, condenado maior de 70 anos Inciso 2, condenado acometido de doença grave Inciso 3, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental Inciso 4, condenada gestante Banca CESP, Analista Judiciário, 2014 A pedido da Defensoria Pública o MP pode autorizar a saída temporária de um detento do estabelecimento penal uma vez que, no exercício da fiscalização penitenciária o MP realiza o controle da regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento Item errado, Lei de Execução Penal da saída temporária, artigo 123 A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária CESP, TJ, Juiz de Direito, 2012 Com base na Lei de Execução Penal é correto afirmar que Condenados que cumpram pena em regime semiaberto podem receber permissão de saída do estabelecimento prisional sem vigilância direta para frequentar curso supletivo profissionalizante ou curso superior Item errado, Lei de Execução Penal Artigo 120 Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta Observação A frequência em curso supletivo profissionalizante ou curso superior é permitida por meio da modalidade de saída temporária e não dá de permissão para sair CESP, TJ, Juiz de Direito, 2012 Com base na Lei de Execução Penal é correto afirmar que A saída temporária pode ser concedida aos condenados que cumpram pena em regime fechado e semiaberto e aos presos provisórios mediante autorização do diretor do estabelecimento onde se encontram presos Item errado, Lei de Execução Penal da Saída Temporária Artigo 122 Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta Artigo 123 A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução ouvidos do Ministério Público e a Administração Penitenciária CESP, DPE, Defensor Público, 2013 Julgue o item a seguir no que concerne a remissão penal de acordo com a LEP Os presos custodiados em decorrência do cumprimento de medida cautelar privativa de liberdade poderão remir, por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução provisória da pena Item correto, Lei de Execução Penal Artigo 126 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena CESP, DPE, Defensor Público, 2013 Julgue o item a seguir no que concerne a remissão penal de acordo com a LEP O sentenciado que sofrer acidente no trabalho e, consequentemente, ficar impossibilitado de prosseguir trabalhando e estudando continuará a se beneficiar com a remissão apenas pelo trabalho Item errado, Lei de Execução Penal Artigo 126, parágrafo 4º O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão Banca CESP, DPE, Defensor Público, 2013 Julgue o item a seguir no que concerne a remissão penal de acordo com a LEP A remissão, de acordo com o preceito expresso na LEP será declarada mensalmente pelo juiz da execução com base nos registros do condenado acerca dos dias trabalhados e ou de estudo ouvidos o MP e a defesa Item errado, Lei de Execução Penal Artigo 126 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena Parágrafo 3º Para fins de cumulação dos casos de remissão as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem Observação Não há na regra nenhuma informação de que a remissão deva ser declarada mensalmente pelo juiz CESP, DPE, Defensor Público, 2013 Julgue o item a seguir no que concerne a remissão penal de acordo com a LEP A remissão pelo trabalho, pelo estudo contempla os condenados que cumpram pena em regime fechado semiaberto e aberto não se estendendo aos que estejam em gozo de liberdade condicional Item errado, Lei de Execução Penal Artigo 126 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena CESP, DPE, Defensor Público, 2013 Julgue o item a seguir no que concerne a remissão penal de acordo com a LEP A LEP veda, de forma expressa a acumulação de horas diárias de trabalho e de estudo para a idêntica finalidade de remissão definindo no mínimo 3 dias por semana para estudo e o restante para o trabalho de forma a se compatibilizarem Item errado A LEP não veda, de forma expressa, a acumulação de horas diárias de trabalho e de estudo para a idêntica finalidade de remissão Lei de Execução Penal Artigo 126 Parágrafo 3 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena Para fins de acumulação dos casos de remissão as horas diárias de trabalho e estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem CESP, DPU, Defensor Público, 2015 Gerson, com 21 anos de idade e Gilson, com 16 anos de idade foram presos em flagrante pela prática de crime Após regular tramitação de processo nos juízos competentes Gerson foi condenado pela prática de extorsão mediante sequestro e Gilson por cometimento de infração análoga a esse crime Com relação a essa situação hipotética julgue o próximo item No cumprimento da pena em regime fechado Gerson poderá, para fins de remissão Cumular atividades laborativas com atividades típicas do ensino fundamental Nessa hipótese, para cada três dias de trabalho e estudo com comitante serão abatidos dois dias de sua pena Item correto Lei de Execução Penal Artigo 126 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena Parágrafo 1º A contagem de tempo referida no caput será feita a razão de Inciso 1 Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar Atividade de ensino fundamental médio, inclusive profissionalizante ou superior ou ainda de requalificação profissional divididas, no mínimo em três dias Inciso 2 Um dia de pena a cada três dias de trabalho CESP DPEM Agente Penitenciário 2013 Presos condenados e presos provisórios devem ser alojados em alas separadas e não podem manter contato Item correto Lei de Execução Penal Artigo 84 O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado CESP DPE Defensor Público 2013 Julgue os itens a seguir acerca da execução penal A prática de falta grave resulta na revogação obrigatória de até um terço do tempo remido recomeçando a contagem a partir do trânsito em julgado da decisão revogatória Tem errado Lei de Execução Penal Artigo 127 Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido observado o disposto no artigo 57 recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar CESP DPE Defensor Público 2013 Julgue os itens a seguir acerca da execução penal Admite-se que o preso, por força de medida cautelar pessoal, possa remir por trabalho e por estudo parte do tempo de execução da pena Item correto Lei de Execução Penal Artigo 126 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena Parágrafo 7 O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar CESP DPE Defensor Público 2013 De acordo com a Lei de Execução Penal, nas acusações penais relacionadas a crimes perpetrados com violência doméstica e familiar é obrigatória a participação do agressor em programas de recuperação e reeducação como condição para a progressão de regime prisional e gozo de outros benefícios Item errado Lei de Execução Penal Artigo 152 Poderão ser ministrados ao condenado durante o tempo de permanência, cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas Parágrafo único Nos casos de violência doméstica contra a mulher o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação CESP MPE Promotor de Justiça 2014 Julgue os itens a seguir conforme a Lei de Execução Penal A transferência para regime menos rigoroso poderá ser determinada pelo diretor do estabelecimento prisional se o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e apresentar bom comportamento carcerário Item errado Lei de Execução Penal Artigo 112 A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz CESP MPE Promotor de Justiça 2014 Julgue os itens a seguir conforme a Lei de Execução Penal A denominada progressão por salto é admitida desde que o condenado tenha cumprido o tempo exigido para progredir para o regime aberto E tem errado STJ Súmula 491 Progressão de regime prisional É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional CESP DPE Defensor Público 2015 Enquanto cumpria a pena no regime fechado João foi acusado da prática de falta disciplinar de natureza grave cometida em 2 de janeiro de 2012 consistente na posse de um chip para aparelho celular Em 14 de julho de 2014 O promotor de justiça requereu o reconhecimento da prática da falta grave e a revogação de todo o tempo remido de João A respeito dessa situação hipotética julgue o próximo item com base na jurisprudência dominante dos tribunais superiores pertinente a esse tema A posse exclusivamente de chip para aparelho celular não caracteriza falta disciplinar de natureza grave E tem errado Segundo STJ Portar chip de celular em presídio também é falta grave A posse de chip de telefone celular dentro de estabelecimento prisional mesmo que sem o aparelho telefônico caracteriza falta disciplinar de natureza grave CESP TJ Juiz de Direito 2019 De acordo com o STJ a prática de falta grave pelo condenado durante o cumprimento da pena não interrompe a contagem do prazo para obtenção de livramento condicional Item correto Súmula 441 do STJ A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional CESP PF Delegado 2018 Diogo, condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática de determinado crime deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto Todavia, na cidade onde se encontra só há estabelecimento prisional adequado para a execução da pena em regime fechado Nessa situação, o juiz poderá determinar que Diogo inicie o cumprimento da pena no regime fechado Item errado STF Súmula vinculante Número 56 A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso SESP PF Delegado 2018 Caio, condenado a 9 anos de prisão Cumpria a pena no regime fechado Passado um ano do cumprimento da pena, ele cometeu falta grave Nessa situação, serão interrompidas as contagens dos prazos tanto para a obtenção do livramento condicional quanto para a progressão de regime de cumprimento de pena devendo ambas ser reiniciadas a partir da data do cometimento da falta grave Item errado Súmula número 441 do STJ A falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional Súmula número 534 do STJ A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração Súmula número 535 do STJ A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou induto SESP DPE, Defensor Público 2018 João cumpria pena no regime semiaberto quando foi flagrado por agentes penitenciários com um aparelho de telefone celular em sua cela Considerando essa situação hipotética é correto afirmar que O juízo da execução penal poderá decretar de plano a perda da integralidade dos dias remidos por trabalho realizado por João durante o cumprimento da pena E tem errado lei de execução penal artigo 127 Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar SESP DPE, Defensor Público 2018 João cumpria pena no regime semiaberto quando foi flagrado por agentes penitenciários com um aparelho de telefone celular em sua cela Considerando essa situação hipotética é correto afirmar que Embora a conduta de João seja tipificada como falta grave na legislação de execução penal é dispensável a instauração de procedimento administrativo para apurar o fato E tem errado lei de execução penal artigo 59 Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração conforme regulamento assegurado o direito de defesa SESP DPE, Defensor Público 2018 João cumpria pena no regime semiaberto quando foi flagrado por agentes penitenciários com um aparelho de telefone celular em sua cela Considerando essa situação hipotética é recorreto afirmar que O prazo para a comutação da pena de João e indulto não será interrompido em razão da falta cometida Item correto Súmula número 535 do STJ A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto SESP PC, Delegado de Polícia 2018 Quanto ao Instituto da Remissão na Fase de Execução da Pena É correto afirmar que A remissão da pena pelo estudo, quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal Independerá de aproveitamento satisfatório, bastando a comprovação da frequência escolar Item errado O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal Deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino A frequência e o aproveitamento escolar SESP PC, Delegado de Polícia 2018 Quanto ao Instituto da Remissão na Fase de Execução da Pena É correto afirmar que O benefício da remissão da pena será suspenso no caso de o condenado por acidente Ficar impossibilitado para o trabalho ou o estudo E tem errado Lei de Execução Penal Artigo 126, parágrafo 4 O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos Continuará a beneficiar-se com a remissão SESP PC, Delegado de Polícia 2018 Quanto ao Instituto da Remissão na Fase de Execução da Pena É correto afirmar que É possível o acréscimo de um terço do tempo A remir no caso de conclusão Durante o cumprimento da pena Do ensino fundamental, médio ou superior Item correto Lei de Execução Penal Artigo 126, parágrafo 5 O tempo a remir em função das horas de estudo Será acrescido de um terço No caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior Durante o cumprimento da pena Desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação SESP, MPE, Promotor de Justiça 2014 Sobre o regime disciplinar diferenciado Julgue os itens a seguir Poderá abrigar condenados, nacionais ou estrangeiros Que apresentem alto risco para a ordem E a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade Item correto Item correto Lei de Execução Penal Artigo 52, parágrafo 1º O regime disciplinar diferenciado Também será aplicado aos presos, provisórios ou condenados Nacionais ou estrangeiros Inciso 1 Que apresentem alto risco para a ordem E a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade SESP, MPE, Promotor de Justiça 2014 Sobre o regime disciplinar diferenciado Julgue os itens a seguir Está sujeito o condenado Sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação A qualquer título em organizações criminosas Item correto Lei de Execução Penal Artigo 52, parágrafo 1º O regime disciplinar diferenciado Também será aplicado aos presos, provisórios ou condenados Nacionais ou estrangeiros Inciso 2 Sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação A qualquer título Em organização criminosa, associação criminosa Ou milícia privada Independentemente da prática de falta grave SESP, MPE, Promotor de Justiça 2014 Sobre o regime disciplinar diferenciado Julgue os itens a seguir Tem duração máxima de 360 dias Sem prejuízo de repetição por nova falta grave Até o limite de um quarto da pena E tem errado Lei de Execução Penal Artigo 52 A prática de fato previsto como crime doloso Constitui falta grave E quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas Sujeitará o preso, provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro Sem prejuízo da sanção penal Ao regime disciplinar diferenciado Com as seguintes características Inciso 1 Duração máxima de até 2 anos Sem prejuízo de repetição da sanção Por nova falta grave de mesma espécie FCC, DPE, Defensor Público 2014 As sanções disciplinares de suspensão ou restrição de direitos e de isolamento Na própria cela Devem ser aplicadas por prévio e fundamentado despacho do juiz E por ato motivado do diretor do estabelecimento respectivamente E tem errado Lei de Execução Penal Artigo 53 Constituem sanções disciplinares Incisos 1. Advertência verbal 2. Repreensão 3. Suspensão ou restrição de direitos 4. Isolamento na própria cela 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado Artigo 54 As sanções dos incisos 1 a 4 do artigo 53 Serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento E a do inciso 5 por prévio e fundamentado despacho do juiz competente IBFC, TRE, Análise ao Judiciário 2014 Constitui sanção disciplinar prevista na Lei de Execução Penal A inclusão no regime disciplinar diferenciado Item correto Lei de Execução Penal Artigo 53 Constituem sanções disciplinares Inciso 5 Inclusão no regime disciplinar diferenciado IBAD, PC, Delegado de Polícia Civil 2017 A prática de fato previsto como crime doloso Constitui falta grave E quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas Sujeita o preso provisório ou condenado Sem prejuízo da sanção penal Ao regime disciplinar diferenciado Com as seguintes características Nos moldes da Lei de Execução Penal O preso terá direito à saída da cela Por duas horas diárias para banho de sol Item correto Lei de Execução Penal Artigo 52 A prática de fato previsto como crime doloso Constitui falta grave E quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas Sujeitará o preso provisório ou condenado Nacional ou estrangeiro Sem prejuízo da sanção penal Ao regime disciplinar diferenciado Com as seguintes características Inciso 4 Direito do preso à saída da cela Por duas horas diárias para banho de sol FGV CEGEP Agente Penitenciário 2013 As faltas disciplinares Classificam-se em leves, médias e graves É considerada falta leve Fugir E tem errado Lei de Execução Penal Artigo 50 Comete falta grave O condenado à pena privativa de liberdade Que Inciso 2 Fugir FGV CEGEP Agente Penitenciário 2013 As faltas disciplinares Classificam-se em leves, médias e graves É considerada falta leve Descumprir no regime aberto As condições impostas E tem errado Lei de Execução Penal Artigo 50 Comete falta grave O condenado à pena privativa de liberdade Que Inciso 5 Descumprir no regime aberto As condições impostas CESP PC Agente de Polícia 2013 O preso provisório Mesmo que apresente alto risco Para a ordem E a segurança do estabelecimento penal Ou da sociedade Não poderá ser submetido Ao regime disciplinar diferenciado Que é destinado apenas Aos presos condenados E tem errado Lei de Execução Penal Artigo 52 Parágrafo 1º O regime disciplinar diferenciado Também será aplicado Aos presos provisórios Ou condenados Nacionais ou estrangeiros Inciso 1 Que apresentem alto risco Para a ordem E a segurança Do estabelecimento penal Ou da sociedade No CEP SEJUS Agente Penitenciário 2017 Em relação aos direitos contidos Na Lei de Execução Penal Impõe-se a todas as autoridades O respeito à integridade física E moral dos condenados E dos presos provisórios É direito concedido ao preso Proteção contra Qualquer forma de sensacionalismo Item correto Lei de Execução Penal Artigo 41 Constituem direitos do preso Inciso 8 Proteção contra Qualquer forma de sensacionalismo No CEP SEJUS Agente Penitenciário 2017 Entre as sanções disciplinares Contidas na Lei de Execução Penal A A aplicação de multa E tem errado Lei de Execução Penal Artigo 53 Constituem sanções disciplinares Incisos 1. Advertência verbal 2. Repreensão 3. Suspensão ou restrição de direitos 4. Isolamento na própria cela 4. Isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo Observado o disposto no artigo 88 desta lei 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado FCC DPE Defensor Público 2018 Sobre a disciplina na execução penal É correto afirmar que Configura falta grave o descumprimento no regime aberto das condições impostas Item correto Item correto Lei de Execução Penal Artigo 50 Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que Inciso 5 Inciso 5 Descumprir no regime aberto as condições impostas FCC DPE Defensor Público 2018 Sobre a disciplina na execução penal É correto afirmar que As sanções coletivas podem ser aplicadas em caso de prática de falta grave Item errado Lei de Execução Penal Artigo 45 Não haverá falta nem sanção disciplinar Sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar Parágrafo 3 São vedadas as sanções coletivas FCC DPE Defensor Público 2018 Sobre a disciplina na execução penal É correto afirmar que O emprego de cela escura limita-se aos casos de cumprimento de sanção disciplinar E tem errado Lei de Execução Penal Artigo 45 Não haverá falta nem sanção disciplinar Sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar Parágrafo 2 É vedado o emprego de cela escura FCC DPE Defensor Público 2018 Sobre a disciplina na execução penal É correto afirmar que Se submetem ao seu regime apenas as pessoas condenadas Pois ao preso provisório é garantida a presunção de inocência Item errado Lei de Execução Penal Artigo 2º Parágrafo único Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar Quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária FGV DPE Técnico Superior Jurídico 2014 Como resultado do reconhecimento do cometimento de falta grave enquadrada nos artigos 50, inciso 6 e 52 da lei nº 7.210 de 84 O juiz da execução penal poderá decretar a perda parcial dos dias remidos limitada ao patamar máximo de um terço a revogação do tempo a ser remido Recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar Item correto Lei de Execução Penal Artigo 127 Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido observado o disposto no artigo 57 Recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar FGV MPE, analista do Ministério Público Processual 2016 Mévio, primário, foi condenado por crime hediondo praticado em 2010 Após cumprir dois quintos da pena em regime fechado O advogado do apenado pleiteou progressão de regime O juiz em atuação junto à vara de execuções penais Entendendo que o fato praticado foi muito grave e violento em concreto Determina a realização de exame criminológico antes de conceder a progressão A defesa apresenta gravo de execução Ao se manifestar sobre o recurso, deverá o Ministério Público considerar que O juiz pode exigir realização de exame criminológico com base nas circunstâncias do caso concreto Item correto Súmula 439 do STJ Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso Desde que em decisão motivada FEPES e MPE, promotor de justiça 2014 Segundo dispõe a lei nº 7.210 de 84 A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão A ser cumprida nos regimes fechado e semiaberto Sendo vedado expressamente para o cumprimento do regime aberto Item errado Lei de execução penal Artigo 87 A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado O FPR DPE Defensor Público 2014 A permissão de saída do estabelecimento penal Artigo 120 da Lei de Execução Penal É possível para a realização de tratamento médico necessário e visita à família Item errado Lei de execução penal Artigo 120 Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto E os presos provisórios Poderão obter permissão para sair do estabelecimento Mediante escolta Quando ocorrer um dos seguintes fatos Necessidade de tratamento médico FCC MPE Promotor de Justiça 2014 No tocante às autorizações de saída, julgue o item a seguir A autorização de saída temporária será concedida por ato motivado do juiz da execução Ouvida unicamente à administração penitenciária Item errado Lei de execução penal Artigo 123 A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução Ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária FCC MPE Promotor de Justiça 2014 Apenas os condenados que cumprem pena no regime fechado Poderão obter permissão para sair do estabelecimento em virtude de falecimento Ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão Item errado Lei de execução penal Artigo 120 Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto E os presos provisórios Poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta FCC MPE Promotor de Justiça 2014 É indevida a determinação de utilização de equipamento de monitoração eletrônica Pelo condenado durante saída temporária Possível apenas como medida cautelar diversa da prisão Item errado Lei de execução penal Artigo 122 Parágrafo 1º A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração Eletrônica pelo condenado Quando assim determinar o juiz da execução FCC MPE Promotor de Justiça 2014 Apenas os condenados que cumprem pena em regime semiaberto Poderão obter autorização para sair da temporária do estabelecimento Sem vigilância direta para visita à família Item correto Lei de execução penal Artigo 122 Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto Poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento Sem vigilância direta FCC MPE Promotor de Justiça 2014 Os presos provisórios não poderão obter permissão de saída do estabelecimento Item errado Lei de execução penal Artigo 120 Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto E os presos provisórios Poderão obter permissão para sair do estabelecimento Mediante escolta Estudante estuda inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal E proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado Com exceção do internado Que terá tratamento próprio Segundo a Constituição Federal de 88 Item errado Item errado Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal E proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado Estudante estuda inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que A lei nº 7.210, de 11 de julho de 84 Aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar Quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária Item correto Item correto Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 2º A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional Será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do código de processo penal Parágrafo único Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar Quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária Estudante estuda inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que Ao condenado e ao internado serão assegurados apenas os direitos atingidos pela sentença ou pela lei Item errado Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei Parágrafo único Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política Estudante estuda inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança Estudante estuda inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes Não se verificando sua personalidade Pois deve-se preservar a intimidade do preso Item errado Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 5º Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade Para orientar a individualização da execução penal Estudante estuda inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que A classificação dos condenados será feita por comissão técnica de classificação Que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade Adequada ao condenado ou preso provisório Item correto Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 6º A classificação dos condenados será feita por comissão técnica de classificação Que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada Ao condenado ou preso provisório Estudante estuda inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento Será presidida pelo diretor e composta no mínimo por um chefe de serviço Dois psiquiatras Um psicólogo E dois assistentes sociais Quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade Item errado Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 7º A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento Será presidida pelo diretor A comissão técnica de classificação será composta no mínimo por Dois chefes de serviço Um psiquiatra Um psicólogo E um assistente social Quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade Artigo 7º, parágrafo único Nos demais casos a comissão atuará junto ao juízo da execução E será integrada por fiscais do serviço social Estudante estuda, inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado Será submetido ao exame criminológico Item correto Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado Será submetido ao exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários A uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução Parágrafo único Ao exame de que trata este artigo Poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto Estudante estuda, inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que A comissão técnica de classificação no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade Observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo Poderá entrevistar pessoas Item correto Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º A comissão técnica de classificação no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade Observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo Poderá, inciso 1, entrevistar pessoas Inciso 2, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado Inciso 3, realizar outras diligências e exames necessários Estudante estuda, inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa Será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético mediante extração de DNA Inciso 3, realizar outras diligências e exames necessários Item correto Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa Bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra a vulnerável Será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético Mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor Por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional Estudante estuda, inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos Dos condenados submetidos ao exame de DNA Observando as melhores práticas da genética forense Item correto Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º A, parágrafo 1º A A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos Nos condenados submetidos ao exame de DNA Observando as melhores práticas da genética forense Estudante estuda, inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao MP, no caso de processo judicial, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético Item errado Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º A, parágrafo 2º A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético Estudante estuda, inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que O condenado submetido ao exame de DNA Não terá acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfil genéticos Pois são dados sigilosos Item errado Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º A, parágrafo 3º Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos Condenado ou submetido ao exame de DNA O acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfil genéticos Bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado De maneira que possa ser contraditado pela defesa Estudante estuda, inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa Que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético Por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional Deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena Item correto Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º A O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa Bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual Por crime sexual contra a vulnerável Será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético Mediante extração de DNA por técnica adequada em dolor Por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional Artigo 9º A, parágrafo 4º O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo Que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético Por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional Deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena Estudante estuda, inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que A amostra biológica coletada do condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa Poderá ser utilizada para práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar Item errado Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º A, parágrafo 5º A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim De permitir a identificação pelo perfil genético Não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar Estudante estuda, inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que Uma vez identificado o perfil genético do condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa A amostra biológica recolhida deverá ser correta e imediatamente armazenada Item errado Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º A, parágrafo 6º Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo Deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim Estudante estuda, inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que A coleta da amostra biológica para identificação do perfil genético mediante extração de DNA Será realizada por perito oficial Item correto Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º A, parágrafo 7º A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas por perito oficial Estudante estuda, inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que Constitui falta leve a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético Item errado Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º A, parágrafo 8º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético Estudante estuda, inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado Objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade Item correto Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 10 A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado Objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade Parágrafo único A assistência estende-se ao egresso Estudante estuda, inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que A assistência ao preso será apenas a saúde jurídica Item errado Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 11 A assistência será Inciso 1, material 2, a saúde 3, jurídica 4, educacional 5, social 6, religiosa Estudante estuda, inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que A assistência material ao preso e ao internado Consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas Item correto Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 12 A assistência material ao preso e ao internado Consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas Estudante estuda, inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que Quanto a assistência material, o estabelecimento de esporagem, instalações e serviços Que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais Mas é vedada a venda de objetos permitidos e não fornecidos pela administração Item errado Conforme a lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 13 O estabelecimento de esporagem, instalações e serviços Que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais Além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração Então